Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast, eu sou o Rodrigo Logueira, ao meu lado, Marque Pinheiro aqui, malta, e finalmente temos aqui o outro lado, não há som? Não, calma, calma, não há som, não há som. Já temos som agora? Agora sim, vambora. Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast, eu sou o Rodrigo Logueira, ao meu lado. Marque Pinheiro aqui, malta, agora com som desta vez, portanto, desta vez não é tão esquisito. Finalmente temos aqui do outro lado da mesa o João Conosco, do canal 10 Centrado, e finalmente vamos poder aqui fazer todas as perguntas que temos sobre o uso e portar-me em Portugal, que é um tema que, opa, vou-te ser sincero, eu pesquiso no YouTube por estes temas às vezes, porque é um tema que também me interessa, e eu tenho muita dificuldade em encontrar conteúdo português. Tu já tens o canal há algum tempo, e eu acho impressionante não ter encontrado. Deixa eu só dizer que eu estou um pouquinho nervoso, e agora a malta vai entender por que eu estou nervoso. Isso, passa para ele. Por que eu deixei o som desligado? Aí, ó. Olá pessoal, boa noite. Caramba, o background do João. Não, ele veio preparado, ele veio preparado. Boa, eu fiquei nervoso. Eu vou para o norte, o microfone não ligou. João, bem-vindo, é um prazer do canal de vocês ter-te aqui. Muito obrigado, Zuga. Um episódio que estava a faltar há um ano atrás. É verdade, estamos um ano conversando. Há um ano a planear isto tudo, e felizmente que a vossa plataforma e a minha plataforma cresceram, e vamos hoje poder potenciar esse resultado muito mais. Acho que vai ser muito positivo este ano de espera, porque se eu estivesse vindo o ano passado, também havia experiências pela qual eu não tinha passado. Estar aqui hoje, para mim, é um grande marco, não só do meu projeto, como do vosso. Boa. Para nós é certamente. É um prazer enorme ter-te aqui, receber-te aqui. Nós temos muitas perguntas a surgir, e tenho muita curiosidade. Por isso temos tempo, ainda bem que é sexta-feira, temos tempo, para a minha é fim de semana. Obrigado por teres vindo tão longe. Tu és de Alentejo, de que zona em particular? Sou do Conselho de Monte Moro Novo, moro a 13 quilómetros de Monte Moro Novo. Uma terra chamada Santiago do Escoral, que tem as grutas mais antigas habitadas pelo homem da Europa e da Ásia, tanto como sei. Caramba! Portanto, é também um spot turístico. E pronto, vim até aqui, até Famalicão, graças a um combustível muito especial, que são os seguidores do Canal 10. É isso que eu ia perguntar. Como é que foi isso? Tu, pô, fez um vídeo lá para a Malta, e a Malta comprou a ideia e te ajudou. Pô, que top isso, cara. É, eu... Já deu para perceber que sou uma pessoa um bocadinho religiosa e sinto-me uma pessoa realmente abençoada pelas pessoas que me seguem e que acreditam no meu projeto, a ponto de nós fazermos a diferença. Esta viagem foi totalmente paga pelos meus seguidores. E para eles um grande, grande, grande obrigado. E por isso eu cumpri a minha promessa, trazer aqui a Partner, não é? Trazer a minha... Olha lá, meu amigo. Mas que é a arma mais odiada de quem? Como é que é? A arma mais odiada do Partido Democrata Americano. É verdade. Eles nem sabem o que isso é, nem sabem. Não, não, não. Então, existe uma frase muito famosa em que o Tucker Carlson pergunta... Ah, vocês estão a banir a cronha, o punho, não sei o quê? E ele pergunta... O que é um barrel shroud? E a senhora diz... Ah, eu não sei. Acho que é uma coisa que dobra para cima. A resposta da senhora. Enquanto que o barrel shroud é esta peça aqui à frente que está à volta do cano. Portanto, ela referia-se a uma coisa na cronha que volta, que vira para cima. Portanto, saiu-lhe aquela assim do nada e logo se vê a iliteracia que há neste tema. Existe muita ignorância. E é por isso que eu tenho o meu projeto também. Mais do que pela questão das armas em si, também pela questão cultural que é a nossa grande, grande, grande batalha. É cultural. É verdade. Eu lembro-me de um vídeo até do... Conheces o Steven Crowder? É pá, eu sou... É pá, eu sou seguidor do Steven Crowder há, sei lá, anos e anos e anos. Ainda... É pá, desde que ele começou com o irmão, que ele começou com o irmão dele. Desde há muitos anos que eu sou seguidor do Steven Crowder e adoro o conteúdo dele, não concordando com muita coisa. Claro, claro. É normal, é normal. Eu não concordo nem comigo às vezes. De manhã para a tarde, desde de concordar comigo às vezes. Mas ele fez uma vez uma espécie de exercício social em que ele levou umas seis ou sete armas para uma espécie de banquinha e estava a perguntar às pessoas quais é que deviam ser ou não banidas. Então tinham lá armas de altíssimo calibre, às vezes completamente automáticas, mas como tinham uma madeirinha, pareciam umas tradicionais, à volta diziam... Não, não, esta pode ser. Esta pode ser. Tinha umas assim mais técnicas, mas tipo até eram totalmente manuais ou só semiam manuais. Não, esta tem que ser banida. Isto parece muito assustador. As pessoas não são racionais a tomar essas decisões. Existe muita ignorância. Então é ótimo ter pessoas aqui como tu. E pá, e deixa-me já dar-te os parabéns, porque tu és mesmo muito responsável sempre que fazes vídeos. Tu começas sempre com exercícios de segurança, explicas tudo ao detalhe. Isso é digno dos parabéns, porque eu acho que essa responsabilidade é essencial. Quem percebe um bocadinho de YouTube e sabe o quão necessários são os primeiros 30 segundos para manter a pessoa ligada ao conteúdo, eu violo todas estas regras porque esta é uma regra minha que eu nunca violo, que é demonstrar a parte do enquadramento legal e os procedimentos de segurança da arma. Porque com a responsabilidade, com a liberdade vem responsabilidade e as pessoas, eu quero mostrar a arma e quero mostrar que é preciso um conjunto de habilidades para a manusear. Exatamente. Olha, antes de entrarmos um bocadinho na tua história, vamos aqui dizer um boa noite a toda a gente que nos está a ouvir. Um rápido atalho aqui que o Hugo Morgaro esteve com a gente ontem aqui. Tu também chegou a ver e ele falou, um tema inovador e que precisa mesmo de ser discutido. Eu próprio sinto necessidade de ter mais informação para formar uma opinião. Parabéns ao programa e ao convidado. Olha que interessante. O Hugo Morgaro. Para quem ainda não viu, vão ver a conversa que tivemos com o Hugo, que foi brutal. Eu já respeitava muito o Hugo quando nós tivemos a oportunidade de conhecer na convenção do Chega. Ainda mais eu fiquei a respeitar que é uma pessoa cinco estrelas, por isso vão ver. Quando tiverem tempo, depois desta live. Vão ver o que fizemos com o Hugo. Hugo, um grande abraço para ti. Tu tem noção, João, que muito do conteúdo que tu faz, muitas vezes é para formar opinião, que é uma alta que está no zero. Muitos conteúdos são feitos assim, ah, essa eu já sei, deixa eu ver se ele consegue mudar a minha ideia. O teu conteúdo, muitas vezes, é para a galera que, porra, não faço ideia de o que é arma aqui em Portugal. É tiro, caça, o que é. Deixa eu ver lá o canal e tu forma opiniões. E acho que é por isso o teu cuidado, né? Sim, e não só o meu conteúdo, tenho tutoriais a explicar como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, porque há uma grande falta de acompanhamento de novos atiradores, de novos caçadores, de novos colecionadores. Embora o colecionador é para pessoas que normalmente já estão neste mundo e já estão num patamar um bocadinho acima. Daí também não tocar tanto nesse assunto no meu canal, porque não há tanta uma falta nessa área. E no meu canal, uma vez que há essa ausência de informação, eu quero primar pelo exemplo. Eu quero mostrar aquela que eu considero ser a melhor forma de fazer as coisas. Porque fazendo eu as coisas como faço, já dou ideias a muita gente. Que eu sei, que eu sei. E agora imaginem que eu ia para a carreira de tiro, punha uns garrafões e umas melancias e não sei o quê. Eu ia dizer, malta, isto é R15, pum, 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 estrava aquilo tudo, fazia lá uma ganda bagunça, aquilo ficava tudo sujo, estragava a comida e pá, e a malta entretia-se. Dava umas gargalhadas. E no fim, eu era um gajo a dar aos tiros em lixo, em despojos. E eu não quero ser esse gajo. Não tenho nada contra, mas estando na fase, em termos de batalha social em que estamos, neste aspecto, eu não quero ser essa pessoa. E no futuro, felizmente, se as coisas mudarem, talvez eu tenha espaço até para me tornar nesse gajo, porque já sou conhecido, já as coisas mudaram, sim, e possa trazer alguns vídeos mais de graçola quando isso acontecer. Até lá, não. Eu vou estar lá a dizer quais os caminhos legais a percorrer, quais as manobras de segurança que se têm que fazer e o respeito inerente a uma peça como estas. Quando ele fala que está numa batalha social, com um background desse, eu fico feliz que ele está do nosso lado. Eu também. Grande batalhador. Mudo lá. É assim, os democratas dizem que armas matam. Vou fazer um teste. Mata! É verdade, não vai. Deve estar avariada. Tem que ter isto na garantia, pá. Está avariado. Manda, devolve, devolve. É verdade. Só pode... Pode. Ó, o Nuno Felipe, primeiro comentário da live, 10h47 da manhã, ele diz, ó, finalmente alguém a falar sobre isto. Isso é verdade. Quantas vezes nas nossas lives a gente falou de porte de arma, de arma, pô, será que tem alguém que faz isso e tudo mais antes de conhecer o João? Depois de conhecer o João. A gente sempre referenciava você, mas não tinha conversado com você. Então, pô, hoje é a live para esclarecimento. Nós já falamos muito a nível político e filosófico, mas não na prática, né? É verdade, é verdade. Então, é muito importante também saber na prática como é que funciona cá em Portugal, quais são as diferentes opções, e nós vamos entrar nos detalhes todos. Malta, se tiverem perguntas específicas, vão deixando aí. Vão deixando aí já. Nós vamos colocando nos favoritos e depois fazemos-las todas. E é quase que parece que a gente combinou de trazer o João, depois de ter duas lives de policiais. É verdade. A gente começa a ver o detrimento da segurança pública. Foi totalmente coincidental. Foi coincidente. Um deles, o Hélder, grande amigo meu, amigo das lides do tiro, com o qual eu partilhei um curso que foi praticamente só para forças de segurança. E pronto, e foi onde o conheci, onde conheci o trabalho dele, a loja dele, que na altura ainda não era ele que estava nas rédeas dessa loja, porque estava de baixa ainda pela polícia. Portanto, eu conheci o Hélder, se calhar, na fase em que ele estava mais afetado da história dele e comoveu-me muito e nunca perdi 100% a ligação com ele, por isso. Ele brincou, cara, parecia um caranguejo, não sei o quê. Ele não falou dessa parte, apesar de se ter aberto bastante aqui na live, mas eu lá por trás da cortina, ele sabe que eu sei a quem é que me estou a referir. E pronto, e é uma pessoa excepcional. Vocês estão de parabéns por ter trazido cá aquele gajo. Não, ela é que está de parabéns. Aquele gajo é das pessoas que eu mais respeito neste meio. Ela é muito boa, ela é muito boa. Foi um episódio brutal e foi um episódio que, apesar de longo, está a crescer imenso. Porquê? Porque ele é mesmo cativante, é uma pessoa cheia de conhecimento para partilhar e com muitas histórias. Cinco horas e meia e teve um último penúltimo comentário do vídeo, é assim, já assisti duas vezes. Caramba, meu! Caramba, 11 horas assisti. Não, porra, deixa, ele falou de sete livros, tenho que assistir outra vez. Eu não sei onde estava, vou assistir tudo de novo. Foi muito bom. Vamos lá rapidinho, então, para a gente começar. Deixa-me só dizer isto, tive uma pessoa a ligar-me, a ligar-me, a ligar-me, uma pessoa que está em França, que é o Júnior, um abraço para ti. Não, não, foi isso, foi a vez, só dois minutinhos. O Júnior ligou-me, ele perguntou se me podia ligar, ele ligou-me e estivemos a conversar. Ele disse, começou a ler um livro que mencionamos lá, também para não estar a dizer demais, mas Júnior, um grande abraço para ti, só por causa disso. Só isso é inspiracional. Só isso é inspiracional. E a malta está cobrando a gente, Marquinho, a gente tem que se organizar para montar uma biblioteca do Zuga. A malta está cobrando. A malta até falou da cena da Amazon lá, acho que você tinha sugerido já, para a gente fazer só aquilo. Façam isso que eu tenho um livro para sugerir também. Uh, e aí, pronto. Queres desejar qual é o livro? Posso? Vai. O nome do livro é Homens, Espadas e Tomates. Caramba, maluco. Eu gosto do título. Eu gosto do título já. É um hino, foi escrito por um colecionador de armas, que é, salvo erro, alemão, que é o Reiner, mas que está cá em Portugal e é um estrangeiro que sofre de uma doença que alguns estrangeiros sofrem. São mais portugueses que os portugueses. E ele é colecionador de armas do tempo dos descobrimentos. Ele escreve um livro sobre coisas dos nossos descobrimentos que não me ensinaram na escola. sobre João de Albuquerque. Por que é que não há uma estátua a João de Albuquerque? E por que é que não se fala das... Por que é que Portugal teve a hegemonia que teve? Ele explica, com os avanços na nossa engenharia, na nossa artilharia, na nossa maneira de navegar ao pormenor, por que é que a maior batalha naval da história de 217 navios muçulmanos foi a Batalha de Dio. O brasão de armas no Brasil fala muito desta batalha. Eu gosto mais da parte do livro porque é explicado lá. 217 navios muçulmanos, a maior aliança muçulmana. que existiu, em termos de batalhas navais, contra, salvo erro, ou 17 ou 37 caravelas, mas contra 217 navios, nós afundámos aquela porcaria toda. Nós fomos completamente revolucionários na navegação. E as explicações são técnicas. Nós fizemos isto ao barco, nós fizemos isto aos canhões. E é engraçado porque o filho de João de Albuquerque foi morto pelo sultão de Dio. E ele mandou uma carta a dizer, prepara-te, dia tal, arranja os aliados que tu quiseres, dia tal, vamos para a guerra. Faz o que tu quiseres. Mataste o Pinto, vais ter que te ver com o Galo. Está escrito na carta que ele mandou. Ele era o vice-rei da Índia, na altura. Eu não me lembro já de tudo de cor. Portanto, se eu tiveria que cometer alguma garalha, desculpem lá. Mas a história é mais ou menos isto. E segundo o Tiago Braga, do Brazão de Armas, eu já tinha essa ideia também, foi a batalha mais decisiva, a batalha decisiva dos descobrimentos, da Era dos Descobrimentos. Porque a hegemonia muçulmana das rotas das especiarias acabou naquele momento. Nós ficámos com os portos que queríamos ter. Isto é uma coisa até controversa, desculpe eu estar a falar para aqui. Não, não, nada controversa. Portugal nunca foi colonialista a não ser quanto foi obrigado a ser. Porque a maneira de Portugal navegar era, chegava lá, quem é que manda aqui? Fulano, olha, nós queremos fazer aqui uma praça e vamos fazer aqui umas trocas. A gente vende umas pingardas, ou seja, vende-nos umas especiarias, e fazemos aqui umas trocas, deixam-nos só fazer aqui um forte. É pá, isto é vossa a mesma. Foi assim, mas vamos ver os livros de história. Foi assim que os descobrimentos nascem. Não foi com colonização. E depois, o que é que acontece? Tribos africanas, por exemplo, que fazem guerras uns com os outros, o que é que eles tinham para dar em troca? Escravos. Porque nas guerras entre eles havia, portanto, esse fenómeno que já existia. Isso, isso, isso. Aqui, quanto muito, os descobrimentos fizeram uma coisa que foi, globalizou-se o fenómeno da escravatura. Porque, até então, a escravatura que existia era entre povos vizinhos e rivais. A partir do momento dos descobrimentos, passou a haver escravos do outro lado do globo. A importação de comercialização. Exatamente. Eu acho que o termo mais correto é de globalização. Porque é bom disso tudo. É verdade. A comercialização, tudo o que isso envolve. Bom ponto, bom ponto. Pô, interessante. E só quando fomos obrigados pelo movimento expansionista espanhol e francês, os franceses que só apanharam deserto, é tudo países que não têm nada, mas os holandeses e os ingleses, é que nós passámos a ter que começar a fazer o mesmo. Porque nunca foi a forma de estar o modus operandi da expansão portuguesa. Nós chegávamos lá e perguntávamos, o que é que manda nisto? Você, epá, guerra não, está aqui uma cruz de Cristo. E nós fazemos aqui um forte para trocarmos umas coisas. E isto foi, epá, refutem-me se quiserem, mas isto foi o que aconteceu. Quase todos os historiadores concordam de forma bastante em sincronia com aquilo que tu estás a dizer. Acho que até são muito poucos os que provavelmente discordariam de ti. Eu até te conheci de forma completamente, por coincidência, um colega meu com quem eu trabalhei quando eu estive a postar serviços para uma empresa na Irlanda, onde ele era descendente de portugueses na Índia. E era brutal que ele disse exatamente as palavras que tu disseste agora. Em que ele diz, eu respeito enormemente os portugueses, o meu bisavô, o caraças era português, e vocês tinham um modo operandi muito diferente. Vocês chegavam lá e faziam trocas. Vocês eram mais comerciantes do que imperialistas. Porra, ele próprio disse isso. Ou seja, essa tradição e essa reputação portuguesa, na altura dos descobrimentos, veio claramente do outro lado do mundo, dessa mesma forma que me estou a apresentar-te agora. É exatamente isto. Como é que tu se chamava o livro que eu tenho que apontar? Aqui, está aqui, está aqui, calma. Vou até na tela. 3, 2, 1, pumba. Está aí, quer falar mais um pouquinho dele? Tu está na tela agora aí. Homens, espadas e tomates. Este livro é um hino à Portugalidade. E mais não digo, vão ler. É um livro que não é muito grosso. É um livro fácil de ler, não tem muitas páginas. É um livro que explica como Portugal... Ele tem vários livros sobre Portugal. Sim, mas é o que eu digo. O Reiner tem um problema. Sofre de ser mais português que os portugueses. Caramba. Olha, ele tem aqui vários livros. Páginas secretas da história de Portugal. Portugal, cristianíssimo. Os segredos da descoberta da Austrália pelos portugueses. A missão templária dos descobrimentos. Por que ele só escreveu sobre a história de Portugal? Nem conhecia. E eu tenho orgulho de vir aqui e, apesar de ser libertário, não estar a dizer em Mises e em Thomas Sowell, que é a minha grande inspiração para o libertarianismo, e estar aqui a trazer algo diferente. Pô, é legal. Nunca ouvi-me falar. Exatamente. Incrível. Muito obrigado. Já está impossível praticamente de... Já está começando o nível muito bom. Não, acompanhar, estou dizendo aqui, acompanhar o chat. Já me perdi. Deixa eu pegar aqui só os inícios. Então, Diniz Cotrim, nosso membro, 17 anos. Querido nosso da... De onde que ele é? É o Luiz, comentário. De onde que ele é? É o Luiz. Ele está em Santarém, não é? É Santarém, Santarém. Confirma aí, Diniz. Eu acho que está em Santarém. Carai, olha o 3-8 do cara, mano. Falou brasileiro. Lá a gente chama 3-8. É, 3-8. Eu tenho um 3-8, por exemplo. Quer explicar um pouquinho? Primeiro, a montagem que ele fez foi você? Foi, foi, foi. Tu sabe que arma é aquela? Sabe explicar? Não, não faço ideia que arma é aquela. Parecia-me porreiro, só isso. É isso, João. O que é aquilo ali? Então, aquela arma é o... Eu chamei-lhe, num vídeo-review que fiz dele, um hino à engenharia. Porque é a arma que contém a munição de arma de mão, portanto, pistola ou revólver, disparado da mão, mais potente do mundo, que é o calibre .500 Smith & Wesson. Magnum. .500 Smith & Wesson Magnum. O que é um .50 de revólver. Acho que foi o Clint Eastwood que fez o Dirty Harry. Foi, não. Agora estou-me a falhar o nome do ator. Desculpem lá. No Dirty Harry, ele tem um revólver .44 Magnum e diz no filme que é o calibre mais potente de revólver do mundo. Entretanto, foi ultrapassado. Os anos foram andando. E este é estupidamente potente. E tem um nickname na América que é o quebra-pulsos. O wrist breaker. Porque aquilo é, de facto... O Kika deve ser absurdo, não é? É. A senhora há com três mãos aquela, não é? Infelizmente, vou contar aqui uma história que não é tão boa, mas eu tento ser uma pessoa plana nestas coisas. Perdão. Que é, aquela arma não é para novatos. E já uma senhora na América morreu por causa daquela arma. Deu um tiro em si próprio. Por causa de um fenómeno que também já houve em Portugal, sobretudo no mundo da caça, e que hoje em dia está a desaparecer e bem. Que é o fenómeno da praxe. Que é quando alguém vai dar o primeiro tiro pela primeira vez, a pessoa que está a passar a arma para essa pessoa, vai pescar a arma de maior calibro que tiver, com a munição de maior pressão que tiver, para aquela pessoa ter uma experiência péssima, ficar com o ombro negro, com o olho negro, com qualquer coisa. Eu chamo a isso de uma praxe. E isso é um ato hediondo e faz pior à nossa cultura e àquilo que nós temos em mãos do que melhor. Eu sou contra isso. Quem fez, no meu entender subjetivo da coisa, quem fez aquilo devia de ser processado por homicídio involuntário. Porque aquilo é de facto perigoso. O que acontece é que com o recuo, eu vou tentar dar aqui no enquadramento, o recuo do primeiro tiro, a arma faz isto, e ela tenta compensar, puxa o gatilho e dá um tiro debaixo do pescoço. Caramba! É uma coisa, e de onda, a notícia está na internet, por acaso a esquerda radical lá não pegou muito nisso. Felizmente, há parte da infelicidade de se ter perdido uma vida, que é lamentável. E é por isso que mais do que mostrar armas, e mostrar uma arma como essas, eu gosto de mostrar também a parte da responsabilidade, de manusear uma arma. Perfeito, é isso, é isso, é isso. Perfeito. Pronto, aqui, você mesmo no comentário já faz aqui as explicações, tem aqui no comentário, já diz que está vindo, pronto, Nuno Oliveira diz boa tarde a todos, a malta começou cedo, meio-dia, às 10 horas da manhã, a malta estava lá no chat conversando. A família deixa a entrada, está aí a detonar, de certeza. Eu quis por cedo, que assim a malta ia deixando perguntas. Obrigado, malta, obrigado. O Nuno diz aqui, não vou poder assistir a hora marcada, mas deixa aqui o meu cumprimento à comunidade do Zuga TV, e o meu like, obrigado, Nuno. Um grande abraço, Nuno, por todo este tempo de apoio que nos tem dado. Nuno é o Lorde, né? Nuno é o nosso membro, fala que não vai poder assistir, deixa o like, grande abraço, Nuno. Se tivesse uma high society do Zuga, o Nuno está lá. Isso, o Nuno está lá. Porra, sem dúvida. Caramba. Júnior Moreira diz, um grande abraço desde os Alpes franceses. Boa live, se calhar o Júnior já é seguidor teu, porque não conheço esse nome. Júnior, acabei de falar dele. Ah, foi? Porra, de falar dele, caramba. Teve uma conversa com ele, Júnior, um grande abraço para ti. O Júnior sequer não é, mas quem está a seguir é. E não sei se podes mostrar o comentário que está a seguir. Lusitano Autor de Júnior. Claro, claro. É um rapaz aqui do Norte que também tem um canal, é só sobre caça. E é um rapaz novo. E ele faz uns vídeos ainda um bocado amadores do ponto de vista da realização. Mas ele é só sobre a parte da ética da caça e de falar da caça. Ele é um talento que eu estou a tentar apoiar também já. E dou-lhe algumas dicas e temos feito algumas parcerias juntos porque é preciso preparar a geração. Legal, legal. Temos que estar a pensar à frente. Ele não é tão ligado a armas no geral. É mais a questão da caça. Pronto, quis ir por ali porque é a cena dele. Eu, por exemplo, não sou focado só no tema da caça. Para mim é armas no geral. Todas, com e sem a caça, com o tiro e sem o tiro, colecionismo, o que for. É tudo. Até porque em Portugal tudo é armas. Qualquer coisa pode ser uma arma. A lei das armas é considerada, chamam-lhe uma manta de retalhos. Então eu tento falar um pouco sobre tudo isso. mas queria deixar aqui um grande abraço e acho que ele um dia também vai vai ser alguém a pensar para futuras, futuras, futuras lives. Boa, nice. Legal, legal. Lusitano, um grande abraço. Lusitano Outdoor Channel. Já vão lá no YouTube, Malta. Já deixam aí. Abram outra aba aí. Já segue já. E quando agora o João repetiu armas, 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 eu lembrei que o hino de Portugal, a única parte que eu sei é a parte das armas. Eu falo mesmo com vontade. Que hino bonito. Ainda não aprendi. Tenho que aprender. Mas a parte das armas mesmo é mesmo bonito. Eu vejo nos jogos de futebol, pelo menos da seleção, e acho que minha filha também já entona já o hino. E a parte das armas é mesmo forte. Agora fez a ligação. Está aqui falando de armas. Tem o próprio hino de Portugal, né? E dá as partes mais bonitas. Portugal é um país de armas. Portugal, por voltas de 2004, 2005, tinha quase meio milhão de caçadores. Só de caçadores. Quase meio milhão para 10 milhões de habitantes. Portugal sempre foi um país que viveu muito bem com a questão das armas. E em Portugal, a questão das armas nunca foi esquerda versus direita. Se forem ver a história do 25 de Abril e por aí fora. E muito-me orgulho disso. Infelizmente, tudo o que é porcaria dos anglo-saxónicos, sobretudo a esquerda tem muita essa mania, tudo o que é porcaria importa. E quer pôr cá. Ah, como lá tem que se usar cabelo azul, cá também. É para ser igual. E então, lá disseram as armas são más porque outros países têm outras circunstâncias, outros problemas socioculturais. Então cá também é mau. Isso. Mas esse problema da esquerda com as armas é um fenómeno recente. Porque até Carlos Marques reconhecia a importância das armas para a revolução que ele queria fazer. Ou seja, até a esquerda nunca teve um grande problema com as armas. Bem pelo contrário, que eles queriam as armas no máximo de pessoas possíveis porque eles acreditavam que a revolução viria da pessoa mais fraca. Mas foi quando mudou então a chave, né? Isto foi há pouco tempo que mudou e começou muito nos Estados Unidos muito por causa dessas grandes quebras culturais que começaram a haver lá. Porque a própria esquerda nunca de uma forma muito radical, pelo menos essa esquerda mais radical que existia, nunca atacou assim de uma forma tão convicta quanto isso as armas. Tirando o facto de quando chegam ao poder se quiserem ser autoritários a primeira coisa que elas fazem é tirar as armas. Exatamente. Armam a população que é para a revolução ser popular. Isso. E depois quando se instituem a primeira coisa que fazem é retirar as armas à população para não haver nenhuma insurgência. Exatamente. Não haver nenhum radicalismo para sonegar as fações. Isso é uma coisa que todos nós sabemos que eu luto contra com todas as forças do meu ser. É isso. E no Brasil, por exemplo, teve lá o PT chegou no poder em 2002 já fez um referendo em 2004, 2005 para as armas. Perderam. Isso. Conta a história. Perderam o referendo. A maioria quis continuar com as armas e mesmo assim fizeram lá a recolha e pagavam ali para a malta se desarmar supostamente para diminuir a criminalidade. O que aconteceu? O governo PT aumentou. Correu tão bem. Correu tão bem. O país correu bem, bem para caralho. Foi uma maravilha. Olha, eu estou pensando em mudar para o Brasil. Porque aquilo é uma maravilha. Não há criminalidade. Toda a gente dá beijinhos e abraços. Na porta das favelas tem ponto 50 que disparam pastéis de nata em português. É. Porra, ponto 50 na favela. Eu tenho noção disso? Eu tenho noção disso? Ele brincou ali mas ele falou uma verdade. Não, mas disparam pastéis de nata. Vão de cá da Torre de Belém e vão de lá. São grandes. São grandes. Ai, ai. Vamos embora. Vamos embora para a gente não perder que tem muita coisa para falar. Tu sabes o que é uma cold single action? Faço ideia. Qual é a diferença entre single e double action? O cold single action é o revólver que ganhou o oeste. Exatamente. É aquele dos filmes americanos. Sim, sim. Dos westerns. Quando você vê eles armarem assim o cão e a disparar porque é single action você tem que armar o cão para disparar. Então eles fazem aquela coisa disparar e armar o cão e depois dão um tiro e matam três. É uma maravilha. É, é. Vamos embora. Então, grande Fábio Afonso nosso membro lá de Valpaços diz camaradas pá já ouvi um agente de autoridade dizer para toda a gente ter uma arma seja de que maneira for porque ninguém quer mais quer saber mais da vossa vida da vossa família que vocês próprios. É assim sobre isso é um mito que todos os agentes de autoridade são armamentistas. Há os polícias tal como o resto da sociedade não vêm de Marte. Isto é uma frase do antigo diretor nacional Manuel Magina da Silva na televisão sobre o facto da polícia ser toda do Chegue e de haver extrema direita na polícia ele foi à televisão eu tenho algumas discórdias com o senhor superintendente-chefe Manuel Magina da Silva mas neste ponto ele teve no meu entender bem ele virou-se lá para a jornalista da SICA acho eu os polícias não vêm de Marte os problemas que houver na sociedade portuguesa vão haver na polícia as tendências que há na sociedade há na polícia a polícia não são aliens são pessoas da sociedade civil portanto se há na sociedade civil pessoas de extrema direita também haverá na polícia à mesma proporção pessoas de extrema direita e pronto e eu concordo eu concordo com isso há de facto polícias que estão a começar a ver o copo meio cheio e a perceber que deve haver de alguma maneira na sociedade com regras e com licenciamentos com meritocracia como tínhamos falado antes da live haver mais presença de meios de defesa no âmbito em que eles se aplicam portanto perante uma agressão atual e ilícita e que não possa ser defendida pelos meios do Estado exatamente e sempre com advertência e sempre com proporcionalidade dos meios empregos portanto eu só queria deixar aqui esta tecnicalidade porque a malta está aí a ver isto não é a América mas com essa consciência começam a perceber que se calhar os taxistas que tinham licença de uso e porte de arma os donos de bombas de gasolina que tinham licença de uso e porte de arma que lhes andaram a tirar durante estes anos de geringonça tiveram-lhes a tirar as licenças todas e eles tiveram que entregar as armas para destruição se calhar fazem falta nesses locais porque são um garante do bem-estar da sociedade nesses espaços públicos claro eu lembro-me foi para o ano e meio ou dois atrás quando nós falamos aqui que eu dei o exemplo eu tive um susto quando eu trabalhava como guarda florestal quando eu era miúdo quando andava ainda na faculdade eu trabalhava como guarda florestal para a GNR durante o verão entre os períodos escolares e houve uma altura em que eu acho três e meia da manhã porque eu fazia sempre o turno da noite da meia-noite às seis da manhã eu ouço no meio da floresta completamente isolado a pelo menos 25 minutos de uma casa sequer uma motosserra assim do nada e umas luzes ali ao fundo eu tinha contacto direto com a GNR chamei mas eles demoraram 50, 45 minutos 50 minutos a chegar imagina o que é que eu faria eu por acaso tinha vantagem vertical eu estava lá em cima mas se eles me quisessem fazer mal eu teria pouca hipótese a não ser correr se fosse hoje em dia pensavas que era o Mille a fazer um à afuera lá naquele mundo é o Mille do Manuel Lopes Força João estamos contigo deve ser alguém que você conhece se não estou a erro também vem da parte dos libertários também também tenho em Malta do Partido Libertário já vamos falar nisso também mas minha primeira pergunta aqui que você falou da extrema direita extrema direita temos um partido em Portugal de extrema direita o que você acha disso? vamos lá ver para mim a extrema direita é aquela linha política que se aproxima mais portanto daquela que era utilizada no tempo do Hitler era não era o nacional socialismo nacional socialismo para mim é isso que eu reconheço como extrema direita é o nacional socialismo temos cá alguns partidos mais limítrofes na minha opinião se calhar vou dar o exemplo do Ergte mas isto é a minha opinião pessoal se alguém tiver a ver do Ergte e não concordo com a minha opinião para mim está tudo bem porque visam um conjunto de ideias que é no meu entender nacional socialista e eu gosto mais de chamar as ideologias mais por estas matrizes do que se é extrema ou se não é extrema porque se tudo o que está à direita do PSD é extremo para algumas pessoas portanto eu também tenho o direito se calhar também tenho o direito de dar o direito às outras pessoas de achar que o nacional socialismo não é extremado pronto eu estou a falar da minha visão isso muita gente diria que o libertário é a nossa visão sim é uma visão extremada mas eu estou mais importado se ela é correta exatamente eu estou sempre interessado se ela é correta perante mim e os outros isso dá hipóteses a todos porque dar propriamente dito isso chama-se socialismo agora dar hipótese de nós por nossa decisão queremos fazer qualquer coisa isso chama-se liberdade pelo menos nas minhas ideias bonito então vamos aqui Luís Corrêa boa noite a Malta está virando o palavrão à vontade desculpem lá pessoal isso são os meus mas muito bem pela linguagem inclusiva Luís caralho com o arco-íris grande Luís Corrêa o Luís é camionista ela é a nossa cota de esquerda deveria ser dos primeiros mandamentos na Constituição direito à defesa pessoal seja ele qual for a forma um criminoso que saiba que possivelmente tens uma arma vai pensar eu aqui o completo aí é que está é que nós ao nível constitucional no meu entender e na minha no meu entender da leitura do que eu faço da Constituição nós devemos ter direito ao porte da arma só pelo que está escrito na Constituição porque temos direito de resistência e temos direito de autopreservação portanto de preservar a nossa vida e vamos preservar a nossa vida com o que? com abraços e beijinhos? não estou a ver não estou a ver sinceramente não estou a ver acho que interpretando aquilo que está na lei mas se a conversa se alongar vocês vão perceber com base naquilo que eu vou dizer que quando se fala em legislação sobre armas a Constituição passa a papel higiênico basicamente é que a Constituição devia ser apesar de não ser perfeita tanto eu como tu sabemos que está cheio de imperfeições claro mas eu sou muito constitucionalista posso eu não concordar mas a Constituição deve ser a carta magna das leis de um país e se temos que ter este contrato social uns com os outros de chamar isto um país umas fronteiras e temos que pagar este preço pela liberdade que é a consertação entre nós para haver um espaço que se chama Portugal isto deve ser respeitado e no meu entender pelo meu entender pensador da coisa intelectual eu acho que já muita gente destes atuais governos uns mais para um lado outros mais para o outro devia ter cumprido pena de prisão pelo desrespeito que há pela Constituição a Constituição é amplamente respeitada e foi quando eu entrei neste mundo das armas percebi que aquilo está lá só meio que tipo sugestão aquilo está ali tipo só para sugerir porque princípios de direito constitucional não são contemplados depois no regime jurídico de armas e munições ou seja aquilo está lá na Constituição mas depois para fazer aquilo não conta porque não dá jeito porque o que interessa é controlar e tive o cuidado de estar exposto a uma equipa por trás de mim que estão ligados muitas deles à política e às forças e serviços de segurança e por isso não dão a cara mas de onde eu pude beber esta informação e a minha vantagem em relação a esses e a razão pela qual me tornei a pessoa que me tornei é porque esses tal como o Hélder esteve tal como o Faria estão de corda ao pescoço pelas funções que desempenham e foi por isso também que eu dei este passo que dei desta vida que tenho porque alguém tem que trazer isto sem dúvida eu dizia a essas pessoas pá tu tens que explicar isto a alguém temos que fazer um vídeo a falar sobre isto porque estás a explicar que o direito constitucional é desrespeitado isto é uma coisa séria claro e não é só aí que é desrespeitado infelizmente é pá não não posso porque vou ter repercussões o diretor lá do serviço onde eu trabalho não posso dizer qual é já pronto já não vai deixar progredir na carreira ou já não já não me deixa marcar férias quando eu quero ou não sei o que pronto eu se calhar não sou tão constitucionalista como tu no entanto isto também daria outra conversa mas esse garante da constituição está sempre da nossa parte se nós não nos importamos eles fazem o que querem eles fazem o que querem aquilo é só uma sugestão ali por isso nós não podemos delegar novamente estamos sempre a dizer isto nós não podemos delegar a nossa responsabilidade de proteger a constituição ao tribunal supremo isso não vai acontecer isso não vai acontecer aquelas pessoas foram nomeadas pelas pessoas que querem descumprir a constituição como acontece no Brasil é utópico é utópico exatamente e é por isso que a América e alguns outros sítios do mundo têm ou têm a segunda emenda ou têm populações milicianas ou têm por exemplo agora temos um estado americano na Europa temos a República Checa em que está na constituição que toda e qualquer arma na posse de um civil está ao serviço da defesa nacional e o civil está obrigado por constituição a parar com a sua arma um ato de terrorismo portanto os checos depois destes anos todos depois da direita europeia das armas juntaram-se todos portanto com uma uma grande maioria parlamentar e alteraram a constituição para pôr lá isto e toda a gente que tem arma anda armado claro não sabia disso não sabia disso na República Checa a gente pode falar disso eu sabia que na Europa tínhamos vários exemplos de muitas armas por exemplo acho que a Finlândia também tem muitas armas aliás o nosso isto é por infoexclusão eu durei a live de ontem atenção o nosso convidado de ontem quando vocês fizeram aquela pergunta a primeira coisa que ele falou foi na América é o tal problema que nós temos armas América vai logo para ali é tipo um imã pronto porquê lá está as importações anglo-saxónicas que nós temos depois a CNN mostra mais um tiro culturalmente é mais forte não nós podemos nos virar para a Europa e temos cá bons casos de liberdade temos onde ir beber e temos aqui na Europa países que nos podem ensinar muito por exemplo tu partilhaste connosco uma cena pelo menos com o Rodrigo que ele até me contou onde é que é o maior festival de armas do mundo na Suíça chama-se Philchissen o Philchissen é o maior festival de armas do mundo não sancionado por uma federação todas as cidades e todas as vilas naquele dia param e vão todos para a carreira de tiro as senhoras levam a festa é tipo uma festa sim as senhoras levam o carrinho de bebé e metem as pingardas por baixo do carrinho de bebé as senhoras e toda a gente vai dar tiros e no final arrumam as armas e vão beber copos de cerveja de litro aquilo é o maior evento que existe não há nada igual no mundo e é lindo se ver e é cá na Europa nos países que nós consideramos irmãos países muitas vezes que utilizamos como molde para a evolução da nossa sociedade e como é que podemos evoluir a nossa sociedade se não estamos nesse patamar muito bom ponto isso de falar que sempre eu mesmo era um que falava eu pensava em armas pensava os Estados Unidos como é que ele faz Texas pensava nisso sendo que tem aqui fontes você falou também do festival da Alemanha sim sim é uma feira a IWA Outdoor Classics é a maior feira em termos de representação de fabricantes do mundo a América tem a Shot Show e é uma feira maior mas é uma repetição porque eles só se focam no mercado interno deles ou seja os tantos são maiores mas acabam por ser as marcas que operam no mercado americano ou seja aqui há mais diversidade aqui há mais diversidade aqui se eu preciso tipo os fabricantes da Índia vêm mostrar as armas que estão a fabricar agora para tentar desbravar novos mercados de vir para a Europa e tal e vêm os da África África do Sul por exemplo é um país extremamente armamentista e eu até dei o exemplo num comentário de uma live vossa em que não houve reforma agrária na África do Sul porque os tipos os donos das propriedades estão armados vai lá tenta lá e tem tentado e mesmo assim tem tentado isso tem outra explicação que é a tentativa de tomar terras na África do Sul nunca é nunca é prova em comum é sempre por pequenas células que depois querem ficar quatro ou cinco ou seis pessoas com vantagem o objetivo é tomar a terra não é por aquilo uma cooperativa que estão todos como foi cá em Portugal então não tem a força é igual do MST sim sim então não tem a força e depois quando entrou por ali dentro são mortos tem aqui um comentário do Luís Corrê que acho que já dá uma pergunta boa ele diz ele continuava o comentário dele já por isso também sou apoiante do serviço militar obrigatório ao menos lá aprendemos alguma coisa perguntinha rápida você é a favor do serviço militar obrigatório João? olha tu fizeste uma pergunta eu sou libertário eu sou libertário da vertente minarquista não sou anarcocapitalista eu até costumo dizer e tenho discussões no partido há gajos no partido que acham que eu sou socialista quase não, basta ser minarquista para o mal achar que sou socialista sim eu costumo dizer duas coisas costumo dizer duas coisas e desculpem lá estar a fazer este titulo para explicar porque vocês vão perceber o que é que eu quero dizer quer dizer que o serviço militar obrigatório porque a primeira coisa que os libertários estão aí na audiência vão pensar é este gajo defende o serviço militar obrigatório logo não é libertário eu costumo dizer assim Marco sei que tens umas opções culinárias muito sui géneris tenho sim senhor diz-me um prato que gostes de cozinhar lasanha pronto lasanha és capaz de ir a um restaurante comer lasanha pá porque não tens tempo pá naquele dia não tens tempo não estás para sujar a louça e de pagar mais no restaurante e ficar mais mal servido sabendo que não é tão bom como a tua pá mas naquele dia é pá olha sem dúvida sem dúvida sim acho que já fiz várias vezes o Estado é o mau negócio que nós contraímos por conveniência porque nós estamos ocupados a produzir a resolver as nossas vidas e a resolver os nossos problemas e como existe aqui um espaço com fronteiras que se chama Portugal nós temos que contrair esse tal mau negócio reconhecendo que é um mau negócio eu entendi eu entendi a analogia pode não ser perfeita não eu acho que a imperfeição na tua analogia é que eu tenho eu tenho opção quando vou ao restaurante eu tenho vários restaurantes ao qual eu posso ir e se eu não gostar daquele restaurante eu deixo-lhes dar dinheiro neste caso eu não tenho opção eu sou obrigado eles cobram-me quer ou queira quer ou queira quer ou não queira ou não nós temos que ter pessoas que tomamos conta de todos os aspectos da nossa vida da nossa segurança da nossa produzir de educar os nossos filhos que não gostamos de delegar a terceiros não gostamos de delegar ao Estado não é? não diga terceiros diga ao Estado porque o Estado é sempre pior não é? mas aqui há uma pode haver uma necessidade de contrair este mau negócio temos é que torná-lo o menos mau possível e discordámos um bocadinho por falta do voluntarismo eu até costumo dizer que porque libertário é uma é uma é uma palavra cheia de vários significados possíveis sim sim há libertários minarquistas há libertários anarcocapitalistas há libertários de esquerda há libertários de esquerda ah sim o movimento libertário não faz absolutamente sentido nenhum e é ilógico mas há por isso eles existem ok então eu até costumo dizer que eu sou um voluntarista sou um individualista voluntarista sim esse é o meu principal ponto de filosofia então nesse ponto aí discordámos porque eu não tenho opção podemos discordar mas ao menos consegui-te transmitir porque é que eu sendo libertário faço este ensaio mas qual é o teu ponto sobre o serviço militar obrigatório? o meu ponto sobre o serviço militar obrigatório é que deve ser sim obrigatório mas quero aqui pôr uma ressalva quem acha que vai para a tropa para aprender a mexer numa arma desenganem-se eu dou mais tiros eu dou mais tiros com um poltão que foi fazer tiro só para aquecer o cano porque caixas de missões é começo de conversa pronto não é não me estou a achar melhor militar por isso que eu nem sequer fui militar a questão é quem acha que vou para a tropa muitas vezes dão 20 tiros na recruta toda é residual a culpa não é deles a culpa não é das pessoas que vão com vontade de aprender e que vão tentar ser os melhores militares possíveis a culpa não é dessas pessoas a culpa é do Estado que como não tem dinheiro para a defesa que é uma das áreas onde eu gostava e onde é da opinião de alguns libertários se é no Partido Libertário que apesar do corte de 50% e com base nos sustentando no aumento económico da própria economia que cresce não é poder reforçar aquilo que está em falta ali porque ali de facto está tudo cortado é como o Hélder dizia tem que fazer um comunicado não há papel higiênico estamos nesse patamar não é eu acho que por exemplo quem foi que fez esse exercício acho que foi Anglo Libertário era um canal de Youtube espetacular que ainda há pouco agora até ele mudou para uma veia mais tradicionalista libertária que eu tenho estado muito mais opiana em que ele disse qualquer libertário que não seja capaz de decidir se o Estado disser ok nós vamos libertar fundos do controle de drogas para fazer habitação pública qualquer libertário que não carregue e diga assim se carregares este botão nós libertamos um milhão de cada vez ele disse e argumentou qualquer libertário que não carregue aquele botão até não haver mais dinheiro tipo não está a contribuir nada ambas as coisas são más ambas as coisas são negativas para aquilo que é a visão pura libertária claro ninguém quer o Estado interferir na habitação agora nós próprios reconhecemos que existem formas de empregar dinheiro apesar de ambas serem negativas melhores do que outras não e eles têm um botão a escala então eu vou carregar esse botão quantas vezes for necessário e eles têm um botão para nos sacar dinheiro e estão sempre a carregar neu é esse botão então nós não devemos carregar ao contrário eu não vou ser derrotista e dizer não não eu não clico no botão porque as duas coisas são más não porra aquilo é melhor é mau mas é melhor clica no botão quantas vezes for necessário só sobre o serviço militar obrigatório que eu gostava de só aqui especificar outra coisa eu sou eu sou e ficou até agora nas linhas programáticas do Partido Libertário da qual o Carlos Novaes me convidou para integrar a direção do partido por causa da minha da minha especialidade na administração interna já temos a malta mais nova já temos falado sobre isso porque eu não tenho sido tão presente agora ultimamente eu previ a extinção do CEF com 3 anos de antecedência liguei-lhe por causa de um post que houve que eu disse é pá não vais por aí expliquei-lhe umas coisas que estavam a passar por trás da cortina e previ a extinção do CEF com 3 anos de antecedência porque sei coisas pronto estou numa área que sei coisas podes contar alguma coisa podes contar algum trigger que te fez pensar nisso? posso dizer uma coisa é muito mau para eu sou a favor do princípio da separação de poderes judicial, administrativo e legislativo exatamente às vezes o TIC e o TEC falham e é muito conveniente aos governos ter uma administração interna forte porque o braço armado dos governos é a PSP não há nenhum problema com a PSP calhou a ser aquele e há forças em Portugal que são o garante da democracia e do balanço de poderes por exemplo se estourar uma guerra o trabalho da GNR é proteger o presidente da república não é fazer o que está a fazer vão ver os documentos da fundação da GNR porque é que a GNR é fundada o trabalho deles é reagrupar defender o presidente da república e são a guarda peritoriana do presidente da república não é ir se isto parir a galega eles não vos vão ajudar esqueçam o trabalho deles é outro primeiro têm esta missão e se tiverem que ir todos fazer isso vão todos a PSP a Polícia de Segurança Pública tem engariado cada vez mais competências agora até tem uma brigada ambiental uma polícia civil de cidade agora até tem uma brigada ambiental porque como temos muitas polícias na rua temos polícias em excedente então agora até tem uma brigada ambiental e depois mas isto lá está eu estou a dizer que é a PSP porque é a PSP que está naquele sítio se fosse sei lá a PJ que estivesse ali era a PJ não é por ser a força em si é por onde está dá muito jeito para fazer exercícios de poder direto ou seja o ministro da administração interna torna-se quase um presidente da república no ponto de vista de mandar avançar uma força num sentido porque esse ministério é cada vez mais fortalecido e tem-se visto ao longo do tempo retirar competências ao Instituto de Medicina Legal importantíssimo importantíssimo que seja isento à polícia judiciária extinguiu-se o CEF à ASAI é um proxy da PSP por trás da cortina por exemplo à ASAI e a PSP já se juntaram para fazer coisas que é da competência da PJ uma das coisas chama-se cyber patrolling e isso inclui os meus vídeos portanto olá eu sei que vocês me veem porque depois tem pessoas também que me ligam a dizer que vocês me veem eu sei mas estejam descansados ó cadeado bandeira de segurança e tudo mais que é necessário eu me mando os antecos provavelmente ao mesmo ouvir mas eu sinto muito isso quando pesquiso porque eu não estava a brincar eu pesquiso por canais e tive muita dificuldade de encontrar o teu eu até brinquei eu disse o único vídeo que eu encontrei alguém a explicar as licenças já vamos entrar nesse tema foi do projeto da tiradora foi de um gajo brasileiro que fez 3 ou 4 vídeos sim e há muitos poucos canais e eles são eu pensaria ok há poucos canais mas é tão mais fácil a ideia de encontrar vários vídeos teus mas não é muito difícil e os meus vídeos tem as hashtags todas tiro, tiro desportivo tiro esportivo também tenho meta em brasileiro eu encho as 500 caracteres tags com tudo eu abro-vos a cortina por trás vocês dizem assim como é que este gajo não aparece este gajo tem tudo tudo o que eu posso fazer pá mas não o tio Zuckerberg não gosta e o alfabet Google também não olha o Ricardo Gonçalves segura Helder Gomes forte abraço a todos tem aí a vossa frente uma das pessoas mais bem instruídas sobre armamento e nunca passou pelo exército eu ou polícia agora pense Helder é isso grande Helder um abraço grande abraço já viu que tem malta lá no teu episódio de 5 horas e meia que diz que assistiu duas vezes é verdade um grande abraço Helder um grande abraço tu tens 20 comentários nos favoritos é porque é só boa noite que o Private Secure está falando com a gente que a Malta está comentando muito é impossível acompanhar mas eu vou ver também se tem nomes que tu reconhece também para falar sim 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 Private Secure está com a gente diretamente da África sempre com a gente boa noite ilustres Marco Júnior diz opa Michel aqui acho que ele te conhece ele mandou um abraço para você diz boa noite o Michel sim Michel Rodrigues um abraço seguidor do canal 10 Centrado ele mandou depois um abraço um grande apoio também do também patrono também patrono do canal 10 Centrado canal Dani TV Show diretamente do Canadá ele diz boas energias Zuga Flix abraço o João Gonçalo diz força aí João contamos consigo grande João Gonçalo Telmo Taveira diz só pelo título essa live já foi censurada olha se foi pelo título e pela imagem também lá atrás é verdade nós nem ativamos a monetização porque provavelmente ia abaixo José Galvão também boa noite força João José Galvão um grande abraço para si que eu sei quem você é e sei que você está a ver boa é isso um senhor lá está eu tenho orgulho de poder dizer que tenho por trás da cortina pessoas com experiência que me passam conhecimentos e eu muito humildemente azoiço e limite-me a ser o veículo dessa informação legal um grande abraço para vocês José é isso o Francisco Tavares também nosso membro por suportar o projeto obrigado pela força libertário também com a Gadsden Flag é verdade que agora dizem que a Gadsden Flag que é relacionada com a revolução americana que é racista isso isso tudo é racista fascista sim 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 é alt-right é tudo João Caetano diz boas noites rapaziada Gonçalo Inácio muita gente que a gente nunca comentou aqui vindo de você a família 10 centrado está aí a detonar porque eles queriam mesmo que eu viesse aqui por cada subscritor que tivermos novo malta o João vem cá 3 vezes é isso malta se inscreva no nosso canal malta que está chegando agora e malta que é do Zuga já é inscrita no nosso canal mas não conhece abra aí outra aba João 10 número 10 centrado canal 10 centrado canal 10 centrado canal 10 centrado número 10 centrado é tudo pegado arroba canal 10 centrado malta sabem está na descrição que eu pus lá está na descrição está na descrição Marcio Nunes diz aqui também boas noites Marcio Nunes também apoiante do canal também apoiante exatamente o ministro dos membros diz aqui boa noite a todos convidado de grande calibre passa aí a piada grande ministro também está apoiando a gente ministro que ontem já fez um hoje ontem já não sei fez um corte no momento foi às 3 da manhã com o Guajar Maluca trabalhando obrigado pelo corte já saiu no Zuga no Instagram no TikTok e no short do YouTube o corte do Hugo Morgado explicando a cena do SNS muito interessante a opinião dele Luiz Alfaia nosso libertário também ali mais ativo no Portugal soberano mais ativo que todos nós por um Portugal onde os bons também podem ter armas nada abraço Luiz Portugal só dizer aqui um dado curioso Portugal tem mais de um milhão de armas registradas legais e a pergunta que se impõe é como é que subimos para 2 milhões exatamente boa 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 é isso mesmo Mauro Magliano nosso arquiteto aqui barra youtuber está sempre com a gente veio aqui em casa aqui já estamos fazendo já um projeto juntos é grande mal a malta aqui do Zuga é espetacular ligada aqui ele sabe de onde que ele é? não é de e agora Monções Monção 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 é de Monção perto de Melgaço ali lá do finalzinho ali é lindíssimo tem que levar lá ele fala ele ficou doido ele falou pô Marquinhos vai adorar lá já conhece eu conheço ah pronto Mauro um abraço para você ele diz assim um tema que não sei se muita gente está pronta para ouvir eu não sei se muita gente está pronta para ouvir agora a malta do Zuga está pronta e a malta do 10 centavos já ouve então fica tranquilo que isso aqui é sucesso Simão Carvalho diz boa noite Maltinha tudo de AK-47 em Portugal eu prefiro a AR-15 a AK-47 mas tenho duas AK-47 e só tenho uma AR-15 pergunta por que você prefere a AR-15 do que a AK-47? primeiro eu estou também ligado ao Buscraft preparação e subvenencialismo não tanto é mais a questão das armas mas estou também ligado a essa área foi uma área também que me ajudou a crescer e uma área que estava sedenta da minha informação onde eu entrei foi tipo absorvido tipo esponja e onde inicialmente não se podia tocar no assunto de armas as pessoas achavam que não existiam armas e as pessoas que tentaram falar sobre isto eram banidas as pessoas tinham vergonha de falar sobre a autopreservação no âmbito de colapso geopolítico o que é um colapso geopolítico? quer dizer que a lei já não impera se a lei deixar de imperar no país aqui a minha vizinha de trás passa a ser a minha PSP logo logo um esquadrão inteiro da PSP é essa tendo em conta que tivemos esquadras fechadas no tempo da fraudemia e que abriu os olhos a muita gente que bom se eu ligar ninguém atende está tudo quarentena se calhar é melhor ter aqui uma mas para legos como nós que não percebem muito das características diferenciadoras entre uma AR e uma AK porquê que preferes uma AR? muito rápido porque a questão que eu estava a explicar de logística esta munição é mais leve é mais tensa portanto para a minha realidade vou melhor mais a direito sem compensações mais precisa e porque os carregadores e as munições que esta arma usa serão também os carregadores e as munições do exército português da GNR por aí afora por uma questão de existência se eles existem logo eu os posso usar olha eu estava vendo um filme ficou até famoso no Netflix está todo mundo comentando um filme apocalíptico agora recente é um nome diferente pronto tem uma cena eles vão para uma ilha até do lado de Nova York acho que é ilha de Manhattan vão lá passear pronto acontece um apocalipse energético alguma coisa assim aquela situação de apocalipse eles vão começam a rodar não sabem o que fazem acaba com medo e tal só que tem lá um gajo que alguém falava assim não, eu vi ele pegando um monte de coisa no mercado antes disso aqui explodir ou seja, um gajo já onde que ele morar acho que eu sei o que é vão lá o gajo lá com uma R alguma coisa dessa fala distância volta para lá volta para lá não tem conversa não, tem medicamento tem, mas não vou dar volta para lá acabou a lei não imperava e quem manda ali é a arma exatamente é assim o mais perto tivemos do colapso geopolítico foi aí a fraude minha lembram-se da batatada que houve por causa de papel higiênico nós pudemos ver uma amostra do que é o pior do ser humano um pouquinho só olha a loucura que foi agora imaginem em grande escala imaginem em grande escala caramba é mesmo os primeiros a morrer são logo quem tem problemas de saúde diabéticos doenças crónicas é assim despeçam-se logo se as farmácias fecharem despeçam-se logo eu no tempo da pandemia a minha filha teve muitos problemas respiratórios no tempo da pandemia e pronto já usei a palavra que se lixe e precisei de um remédio que corri sete ou oito farmácias para encontrar não era um remédio normal a minha filha também tem alergias e esses eu tinha stock estava mais ou menos a coisa controlada mas houve um remédio que eu precisei que eu fui a sete farmácias e a senhora eu levei a isto é uma coisa verdade eu entreguei a receita numa farmácia e depois entreguei noutra e entretanto chegou o medicamento a outra farmácia e eu disse olha mas eu já levantei na farmácia não sei quantas e a senhora disse olha mas isto a receita por bug carregou duas vezes você leve dois porque isto vai acabar não vai haver mais leve se pode levar leve dois bem vindo ao século XXI eu o João preparado ficou tipo branco tipo isto está mesmo a acontecer naquele momento eu pensei quem tem doenças crónicas diabéticos para ir a fora se isto dá o peito são os primeiros já a embarcar logo estão a ver e tentei ter uma análise mais analítica possível se isto continuar a progredir o que é que vai acontecer felizmente foi só uma amostra da qual devemos tirar as lições as relações mais positivas possíveis para sermos cidadãos preparados e não delegar isso ao Estado porque claramente desculpem lá que vos diga mas se calhar se calhar aquilo não é bem aquilo que era para acontecer não foi bem o que aconteceu se calhar eu sou mais um daqueles que não foi carimbado não tenho nenhum carimbo no braço ora está aproveitam para ficar a saber só pelo simples facto me disseram que era obrigatório então eu não quero é isso típico libertário não é tens que fazer então não faço não podes fazer então faço agora é que eu quero fazer boa pronto o Private Secure perguntou lá em cima para você qual é a profissão do João eu já fiz tudo e mais alguma coisa na vida hoje em dia trabalho num armeiro devido ao meu trabalho ao desenvolvimento do meu trabalho pude saltar também para o setor armeiro sou vendedor de armas numa empresa em Lisboa que é a Graus.pt ao qual me deu este dia de férias para eu poder estar aqui hoje com vocês obrigado e pronto para quem não sabe importadora da marca Infirrei que anda sempre aqui minha patrocinadora e então hoje em dia é o que eu faço sou o vendedor eu costumo dizer que sou entregador porque quem vende é a PSP que autoriza as pessoas a comprar a PSP é que passa a autorização eu sou um entregador a pessoa chega lá com a autorização se tem autorização para aquela arma eu entrego aquela arma pronto a PSP é tipo a PSP é tipo a ordem dos psicólogos mas para as armas eu falo sempre da máfia a PSP é a máfia das armas sim sim eu já tive uma visita em que quem me foi fiscalizar deu-me a entender que sabia tudo o que eu andava a fazer e onde é que eu andava fizeram questão de me dizer que sabiam tudo o que eu andava a fazer e onde eu andava onde é que eu dava tiros o que é que eu fazia eu gostava que eles tivessem essa mesma curiosidade para pessoas que andam a fazer o mal em Portugal eu adorava que eles andassem ali em cima das pessoas que cometem erros e que fazem o mal em Portugal os detentores de armas em Portugal prescindem dos seus direitos civis nós temos um documento que assinamos que é o documento G que é uma franca violação dos nossos direitos civis para que a polícia nos possa dar os usiportes de armas que é o documento G onde fazemos umas 10 assinaturas a dizer nunca tive um processo nunca não sei o que autoriza a polícia para ir à minha casa a fiscalizar as armas sim ou seja a polícia pode entrar na tua casa sem qualquer assim já podem sim e é muito fácil mesmo que não tenhas armas eles já podem fazer isso hoje em dia nós temos hoje em dia voltando ao assunto da bocado fazendo aqui um segue a formação do juiz já não é dada pela polícia judiciária é pela PSP então a direção nacional da PSP ou alguém da investigação criminal ou do núcleo de armas explosivas chega ao pé de um juiz e diz assim olha este tipo aqui numa investigação nossa é suspeito de uma situação qualquer e ele tem armas tendo sido o juiz na sua formação académica tendo sido a parte das armas tendo sido ministrada pela PSP vocês acham que o juiz não vai reiterar sabedoria sobre este tema ao PSP que lhe está a pedir um mandato para ir à minha casa foi mais uma batalha interna que a PSP ganhou ficou com a formação dos juízes infelizmente no meu entender foi mais uma coisa que contribuiu para a tal falta de separação de poderes porque a PJ é que o fazia que é desse ministério e que não é de uma competência fiscalizadora a não ser em crimes graves tráfico de armas tráfico humano e tal e havia uma separação que era de licenciamento de armas legais a PSP crimes pesados crimes organizados crimes internacionais PJ e a PJ fazia a formação dos juízes e a PSP pedia os mandatos aos juízes e havia uma separação de águas hoje em dia essa separação não há mas eu já ando há três anos a dizer isto ao Carlos Noveis olha obrigado por teres trazido aqui também porque eu também não fazia ideia desses detalhes obrigado foi aliás às vezes há podcasts desses que perguntam aos convidados qual foi o teu momento red pill e este foi o meu foi quando eu comecei a perceber o combinado combinada está a nossa democracia eu costumo dizer eu e o Manuel Morgado do Partido Libertário grande Manuel um abraço eu costumo dizer se um dia fosse presidente da república e tu primeiro ministro eu levava o cadeado levavas a corrente fechávamos aquela porcaria fechávamos o barraco e diziam agora governem-se era isso que nós fazíamos era o nosso o nosso sonho político erótico os dois estávamos uma vez numa conversa um compra o cadeado outro compra a corrente passamos aquilo na porta trancamos aquela porcaria isento às pessoas governem as vossas vidas o Estado vai deixar de ser um empecilho nas vossas vidas governem-se mas é a malta temos 143 pessoas a ver neste momento há bocado ainda tinha mais portanto malta e vamos ter muito mais gente a ver portanto depois arranjem assinaturas para o Partido Libertário porque eu quero votar nisto eu quero votar no que ele acabou de dizer eu quero votar vocês têm que tornar o passarinho o guarda-rius é o guarda-rius tem que tornar esse passarinho e pôr lá a corrente e o cadeado façam essa mantra que eu voto em vocês mas a malta vai falar assim pô mas o João Marquinho sempre o Estado governou tudo sempre foi assim mas isso não é verdade desde quando desde quando que a gente tem Estado isso eu faço a pergunta desde sempre como assim isso não é verdade nós quando éramos nós muito mais tempo fomos é isso caçadores-coletores e pessoas bem mais anárquicas e unidas em claro o próprio mundo é anárquico qual é o governo que rege as tuas relações entre Portugal e Brasil o próprio universo expande-se do ponto de vista da física expande-se da organização para o caos um dia nós todos vamos terminar de existir porque o caos passou por nós e pelo nosso plano extingue-se o sol extingue-se a terra extingue-se o sistema solar porque o universo nasce da organização para o caos portanto e o ser humano é fruto disso nós não somos aliens somos frutos do universo eu adoro aquela história do que a na monarquia o rei ficava em Lisboa aqui no norte a galera se auto-organizava nem sabia o nome do rei nem sabia o nome do rei claro 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 que sim claro que sim isso é um fenómeno recente em que os governos aproveitaram de todos os meios da revolução industrial para terem mais domínio sobre as pessoas é óbvio que isso ia acontecer isso tem o que? 200, 300 anos? sim sim desde basicamente ali do século XIX para a frente do século XIX XVIII, XIX para a frente mas a questão é mais do que essa porque eu não tenho problemas com o governo por si eu não tenho problemas nenhum se tu queres ter um governo e és voluntariamente submisso e queres pagar imposto àquele governo pá não tenho problema nenhum com isso o meu problema é não haver voluntarismo não é haver um governo o problema do governo é que ele é inerentemente não voluntário e coercivo esse é que é o problema o governo tornou-se num organismo que parece que existe o governo à parte das pessoas o governo são as pessoas o governo convenceu as pessoas que é um organismo à parte é uma entidade é uma entidade à parte é verdade e que nós temos eu gosto muito de analisar a língua portuguesa e até as nossas maneiras de falar também dos países de língua portuguesa e nós criámos um trejeito na nossa língua portuguesa de Portugal que é o eles eles dão mau tempo mas o que é que dá mau tempo? o tempo é sozinho ninguém o dá ninguém o vende há eles para amanhã dão solo eles dizem que vão aumentar a gasolina eles é o eles mas qual eles? são as pessoas em que nós votamos tem nomes tem famílias são a população temos é que os tirar de lá e pôr outros mais competentes ou então não pôr lá nenhuns pôr lá só meia dúzia para o tal negócio que temos que ter para isto se manter não é? mas pronto não é que eu queira mas convenci-me que tem que ser pronto se fizeste nombrar o avô da minha esposa é que ele diz assim é muito engraçado ele fala para caraças e ele nós orientávamos a comentar o tempo e ele dizer e nós dizemos ah a televisão nós vimos que dava chuva para amanhã e eu a televisão é a televisão que manda ao tempo quem manda ao tempo é Deus não é intranet sabedoria meu amigo sabedoria que a gente está perdendo muito engraçado grande abraço sobre este tema da submissão ao Estado nós passamos a vida a passarem a esquerda radical passa a vida a passar a pregar a ideia de que nós tendo sido colonialistas temos que pagar reparações eu tenho uma teoria minha aliás eu tenho ideias se continuar neste caminho tenho ideia de escrever dois livros e um deles tem a ver sobre isto sobre porque é que os povos do sul da Europa são mais tendencialmente de esquerda porque é que é no sul da Europa que ainda há partidos comunistas e que temos esta tendência mais de delegar ao Estado e menos liberal menos liberalizador eu acho que nós devíamos de receber reparações porque isto é isto é uma opinião minha e de um senhor que não tem nada a ver com libertarianismo que é o doutor Quintino Aires eu ouvi nada polémico eu ouvi um bocado ele falar isto e eu digo epá faz tão sentido que é isto é um fruto de termos sido colónia dos romanos vê onde teve o Império Romano e vê os povos onde se assenta este maior estadismo esta maior dependência da teta do Estado porque havia ditados na altura dos colonizados diziam que o objetivo do objetivo era trabalhar para a Gran Casa que era a casa do senhor do senhor Romano e eu fui criado numa altura que era estuda filho que é para seres alguém mas também se não estudares olha se arranjares um trabalhinho na função pública o Estado é Estado o Estado é o melhor houve sempre culturalmente no meu crescimento não sou assim tão velho tenho 37 anos acabadinhos de fazer este mês ouvi sempre isto e comecei a juntar as peças e comecei a tentar perceber porque como sou libertário vou beber a outros países e comecei a perceber se calhar o Império Romano já nos pagava umas reparações porque ficámos com um trauma do cacete porque queremos é Estado como aos gregos como aos italianos e por aí afora por causa deste se calhar foi por causa disso e com o trauma queremos entrar para a Gran Casa e servir o Gran Senhor porque é uma vida melhor do que estar cá fora não o setor privado é muito melhor que o Estado porque é cá que temos as oportunidades os milionários são privados nunca tinha ouvido essa teoria aqueles que saíram da pobreza o Sousa Sintra com a quarta classe o Jeff Bezos o Steve Jobs que não terminou o curso que saíram da pobreza para serem milionários estão no setor privado é no setor privado que existem as oportunidades nós devemos de ir para o Estado com a mentalidade de servidores de povo de ir fazer um mau negócio porque temos que ter aquilo a funcionar aquele poucochinho não é para enriquecer não é para ter uma vida melhor isso não devia de estar impregnado nas nossas mentes latinas não devia e está e se reparar está na Grécia está na Itália eu nunca tinha ouvido essa teoria mas na altura dos romanos eles classificavam os países do norte da Europa como os bárbaros é engraçado pensar nisso porque eles não eram civilizacionalmente tão organizados como os romanos eles achavam esses gás não são civilizados eles achavam os bárbaros e hoje em dia nós vemos no que é que essa independência e nessa forma de estar resulta resulta numa capacidade de independência e naquilo que é a principal característica mais importante que prevê o teu sucesso que é a tua capacidade de adiares o prazer é a tua capacidade de pensar a longo prazo em vez da curto prazo exatamente e outra frase que já foi dita aqui neste podcast e dou-vos créditos por isso o Império Romano também acabou por outro motivo também foi conquistado pelos bárbaros como o Império da Europa desenvolvida está atualmente a ser ameaçada por bárbaros nós é que nos temos como desenvolvidos com as nossas taras e com as nossas coisas para a Frentex e os outros ex são bárbaros que fazem campos de concentração de cura para homossexuais e estamos a ser reconquistados pelos bárbaros porquê? por causa de uma coisa que já foi dita aqui tempos difíceis fazem homens fortes é homens fortes fazem tempos bons e tempos bons fazem homens fracos exatamente é isso mesmo e nós estamos a fechar o ciclo mais uma vez por isso é que aqui a minha Maria Marlene ele vai mudando o nome cada hora é um nome é isso ó o canal Tani Divi Show está lá no Canadá e diz o Trudeau Castro tem a cena dele ser filho do Trudeau Castro há essa possibilidade mesmo que é retirar até as de caça aqui no Canadá aqui está lixado lá está mais uma violação eles têm uma uma constituição que é o o Charter of Rights no Canadá e há os acordes com as chamadas First Nations com os nativos estas medidas do Trudeau até vão contra o modo de vivenda e dos nativos isto é inclusivamente um ataque aos autóctones a esquerda devia estar a salivar por isto estar a acontecer não, a esquerda é hipócrita devia estar a salivar o que? ir contra os índios nós é que somos os colonizadores não, não eles só os defendem porque os instrumentalizam porque há armas até bastante rudimentares por assim dizer como é o caso das carabinas do tempo dos cowboys que tem aquela alavanca por baixo que estão a ser proibidas que os índios usam para caçar porque faz parte do modo de vivenda e da subsistência deles portanto e também ganham dinheiro com a atividade que há de gestão de caça no Canadá portanto a caça é um dos veículos de sustento das tribos indígenas e de poder conservar o modo de vivenda e assim rudimentar deles sim, sim em que eles depois são guias dos caçadores eles é que dizem eles é que indicam não, esta manada está grande tem muitos animais então pode-se matar um desta manada e leva o caçador e diz é desta aqui que você pode matar este animal e aquela não para ali para aquele setor não vamos aquela manada já foi caçada duas ou três vezes acabam por eles ser guardiões e gestores desses animais de grande porte estão lá e defendem também dos furtivos e ganham dinheiro porque ele é paga peso de ouro e assim se criou uma simbiose muito bonita em que a natureza ao dar lucro se perpetua e é um bocado este modelo que eu defendo não indo muito para aí mas ao mesmo tempo que há essa atividade os indígenas estão lá estão a proteger a natureza estão a viver como querem viver e conseguem-se enquadrar e responder às necessidades do mundo capitalista desenvolvido por assim dizer porque há essa canalização de receitas porque essa atividade dá mais dinheiro do que qualquer safári qualquer turismo de andar a pé na natureza faz ideia é faz ideia legal o maior parque de safaris do mundo é o que passa por três países Namíbia Moçambique e África do Sul e posso-vos dizer que lá podem-se caçar legalmente rinocerontes pode chegar a meio milhão de dólares porque você tem que pagar tudo é uma fila de espera de sei lá primeiro eles têm que ficar velhos porque é dada a oportunidade ao animal de crescer de se reproduzir ou lutar pelo direito de se reproduzir e de aumentar o efetivo e só depois dessa idade é que é marcado até marcado às vezes quando conseguem com uma tinta ou com uma coisa de um marcador de pentebol e depois esse animal vai à licitação e chega a meio milhão de dólares porque é a única forma de ser sustentável e depois esse dinheiro vai pagar às tribos indígenas que como têm dinheiro com fartura dessa atividade não fazem furtivismo para vender os cornes dos rinocerontes aos chineses para fazer mesinhas culturais que eles têm lá de vocês sabem o que não é? porque as mesinhas chinesas é que andam a matar os rinocerontes todos em África porque convenceram-se que ao beber aquele chá ficam com um power do caraças e aquilo é paga peso de ouro para os proteger e para abater animais só com esta circunstância caramba que informação bora aí fechar esses comentários para entrarmos nos detalhes que eu quero saber mais sobre a situação e sobre os casos práticos vocês metam no travão que eu descontrolo não, não tu não estás descontrolado é sexta-feira hoje o que temos é tempo na Suíça andam todos armados diz o Arthur Barbosa o Bruno Carvalho diz passei só para deixar um boa noite na live a todos obrigado João depois verei a live na íntegra abraço Rodrigo e Marco cada abraço Bruno Guilherme Alves diz como se chama o canal do João o Mauro Magliano já falou eu nem sabia disso o Marquinhos colocou eu não sabia o link do canal está nos comentários e o próprio e o próprio Ricardo falou já achei então já é canal 10 centrado o Ram Rádio diz esse tu conhece não? grande abraço família 10 centrada ia detonar a detonar pessoal vamos lá mostrar que somos um setor que estávamos mesmo desejosos disto é assim mesmo é assim mesmo o Tiago diz tudo bem meus amigos saudações ao convidado e ao tema que abordo diariamente PS regras de segurança importante acho que aqui não falta isso foi a primeira coisa as primeiras coisas que o João falou e essa aqui é esse Tiago também? só por o Tiago não estou a reconhecer mas se aborda regras de segurança e também ele é um embaixador das armas porque todos os homens que mexem com armas e que não negligenciam as regras de segurança são embaixadores desta cultura quer gostem quer não fantástico o João Rio diz assim ainda não tive oportunidade de dizer ao Lorde mas obrigado por levar esse sistema barra assunto que são o tema das armas grande João Rio grande abraço obrigado por estar aqui Lorde é a tua alcunha? é vem desde o tempo de escola de liceu com os videojogos foi onde a minha paixão pelas armas nasce o Diniz Cotrinha que nosso puto maravilha que nosso prodígio diz o João de Albuquerque era tão respeitado que quando ele morreu muitos não acreditaram e muitos diziam que devia estar a ver alguma guerra no céu e Deus teve de o chamar mas é que se Deus chamou o João de Albuquerque ganhou caramba e o João Rafael dos Santos está sempre comentando com a gente diz Francisco de Almeida é a melhor referência para qualquer pai português abre aspas não tivestes um enterro digno nem uma vela mas a ti meu filho hoje acendo uma cidade o homem queria vingança a malta aí porra falando aí do Francisco de Almeida também a malta é o sapiente a malta aqui é sapiente mas é isso que eu quero sapientes com armas exatamente eu quero os sapientes com armas exatamente porque esses sintem a meritocracia para as ter e para usufruir dela malta estou tentando fazer aqui a maior acrobacia dos comentários tentei colocar aqui tem muitos comentários não vou conseguir ver todos façam perguntas e nós vamos tentar prioritizar qualquer comentário com pontos de interrogação é isso não abusem não ponham pontos de interrogação e statements vai lá vai para o assunto João ajuda-nos aqui a entender na prática como é que funciona toda esta questão legal da posse de arma em Portugal queres começar por onde? vamos começar por por exemplo vamos começar de uma forma pragmática que é eu quero por exemplo eu e o Rodrigo queremos ir lá dar uns tiros ao lentejo eu gosto muito de ir ao estrangeiro de vez em quando ou lentejistão como eu disse nos comentários pronto eu e o Rodrigo queremos ir lá ao lentejo dar uns tiros como é que nós conseguimos fazer isso? quais são os passos necessários para eu e o Rodrigo um dia podermos ir dar uns tiros contigo? ok começar primeiro não é tão linear assim devido aos constrangimentos da nossa lei uma pessoa que não tem licença a priori não pode dar tiros ok então primeiro tínhamos de ter a licença sim há duas exceções que é os atletas que estão em formação podem ter licença como é que vão avaliar dar um tiro com uma espingarda aos pratos por exemplo se tu nunca deste um tiro com uma espingarda como é que vão fazer essa avaliação? é muito difícil então os clubes têm alguma autonomia para fazer formação de tiro com armas de ar comprimido e com armas de alma lisa para o vulgarmente descrito como tiro aos pratos são duas famílias de tiro desportivo vá por assim dizer desculpa não percebi o segundo a alma lisa? a alma lisa é as espingardas de caça o cano não tem estrias ah já percebi é um cano liso ou seja aquele vórtex estrias dentro para estabilizar o projeto as espingardas não têm salvo raras exceções não têm não têm têm a chamada alma lisa quer dizer que o cano é liso a alma do cano é lisa e aqui a Maria Marlene o cano é estreado tem uma arma de alma estreada isso aumenta muito a precisão da arma não é? sim é mesmo para risco-me a dizer que é uma grande evolução foi uma das grandes evoluções tecnológicas pronto vão lá ter comigo lá ao clube fazem lá uma ficha de inscrição para como se fossem propor a exame e podemos logo dar tiros pronto aí cumprindo essas obrigações legais podemos logo então quais seriam os passos nós vamos lá temos que estar inscritos no clube é isso? eu tenho que me inscrever no clube? isto para o tiro desportivo quanto é que custa tipicamente eu inscrever-me no clube? quais são os custos extra? pronto a nível de custos por acaso tu já viste o vídeo do projeto atirador sim exato um vídeo muito bom por isso é que eu nunca fiz um vídeo desse género mas pronto no primeiro ano se calhar conta aí com 250 euros números redondos em licenciamento e depois nos anos seguintes andará na casa dos 100 euros de renovação anual entre cotas para o clube e pagamento de licença federativa isto é para o tiro desportivo e para uma pessoa poder dar tiros ah eu quero dar tiros quero experimentar dar tiros acho que a única hipótese é o tiro desportivo pronto porquê que diz isso? porque para a caça já se tem que ter carta de caçador e ser caçador só se pode exercer essa atividade estando devidamente licenciado então uma pessoa que tem a licença de caçador ou tem a carta de caçador não pode dar uns tiros a um clube? pode pode mas aí já fez exame já deu tiros tem que passar por um processo muito mais longo sim muito mais longo aliás dos mais longos neste momento é a obtenção de carta de caçador e licença dos equipamentos de arma de caça entendi ou seja nós chegámos lá então deixa-me recapitular o espaço eu chegava lá tinha que me inscrever no clube sim tinha que pagar pela primeira inscrição no clube e se calhar vem com uma joia qualquer não é? por isso é que é mais caro do primeiro ano sim há clubes que têm a joia e não e depois têm que pagar a joia a formação de acesso à licença federativa e o exame de licença federativa portanto têm que pagar essas três coisas depois de terem passarem no exame só já pagam a licença porque já foram examinados então só já pagam a renovação dessa licença e as cotas anuais do clube mas então deixa-me pegar agora numa coisa que tu disseste porque pergunta resposta gera pergunta gera resposta uma resposta gera 10 perguntas isso tu falaste aí de a melhor opção é ter o desportivo não é? a licença de caçador que tipos de licença aí há? e como é que isso tudo funciona? em Portugal eu não vou falar naquelas que são só para os políticos e para os amigos dos políticos e que até são financiadas com o dinheiro dos nossos impostos vou falar naquelas que o comum dos mortais pode ter ou deveria poder ter que é a licença use e porte da arma B1 que é de defesa a licença de caça a licença de tiro desportivo e a licença de colecionismo são as 4 licenças que existem em Portugal a mais comum é a de caça somos um país de caçadores por volta de 2004 tínhamos cerca de meio milhão de caçadores em Portugal somos um país de armas e somos um país de caçadores faz parte da nossa história temos caçadores famosíssimos o rei Dom Carlos por exemplo há livros escritos sobre a parícia do homem depois temos também o tiro desportivo que está a ganhar adeptos há muita gente que não se sente bem com a questão da caça então começa muito pelo tiro desportivo mesmo que seja para atirar com armas de caça por assim dizer e ainda bem ainda bem que há opções eu sou a favor da escolha e serei sempre e essas pessoas também sempre estou também sempre disponível para elas e inclusivamente algumas delas já os tornei caçadores por causa da questão do licenciamento essas pessoas nunca vão caçar mas a licença de caça tem umas vantagens a tiro desportivo tem outras a de colecionismo tem outras a licença dos e portos da arma B1 que é de defesa de porto defensivo essa é interessante para poderes ter é basicamente inalcançável pronto desde uns anos é esta parte que estão a não renovar novas licenças a não renovar as antigas licenças e a não emitir novas licenças houve cerca de em 5 ou 6 anos há uma notícia na internet em 5 ou 6 anos houve 160 licenças entre renovadas e novas estamos a falar de uma coisa residual não há o motivo que dão para isso há um há um depoimento de um superintendente da PSP que dá motivos para isso quando uma alteração da lei um dia agora que já estou a conseguir fazer reactos no meu canal um dia vou fazer um react a esse vídeo para dar uns comentários porque é uma coisa técnica falar de artigos falar de uma coisa que não dá assim bem para este formato tem ali uma certa nerdice mas depois vai explicar tudo é uma espécie de caixa de Pandora que depois explica tudo não, agora as pessoas não usam dinheiro agora as pessoas vamos ver o razi vamos ver as pessoas nunca usaram a arma então agora tem que ter uma ameaça concreta à sua integridade física e eu pergunto o que é que é uma ameaça concreta vou pedir ao ladrão olha, o senhor desculpe passe-me uma carta assinada em como tenciona-me a saltar para eu poder pedir o uso e porto de arma posso pagar uma tachinha uma groja mas passe-me a cartinha a dizer que a sua intenção não é atentar contra a minha integridade física não é isso que faz sentido nenhum até porque nós sabemos que quando se tu tiveres realmente uma ameaça concreta à tua integridade física entre pedires a licença e teres a arma e teres o treino todo feito provavelmente essa ameaça já se concretizou isso não faz sentido absolutamente nenhum precisas da arma é para quando a ameaça concreta começar a surgir ou surgir de forma inesperada exatamente e as armas também são usadas sobretudo quando há a sapiência de as usar em fatores de dissuasão felizmente Portugal é um país bastante pacífico e sei de casos até casos que meteu polícia e que foi considerado legítima defesa por exemplo há pessoas que dizem não, não isso é impossível há sempre tribunais há sempre condenados há sempre penas dispensas eu felizmente já me cruzei até com comissários de polícia que disseram que não há casos que efetivamente se prova a legítima defesa e não há problema nenhum para a pessoa e são muito raros mas existem o grande problema o grande problema disto tudo sempre foi a parca formação desde logo na PSP falámos disto com o Helder e depois é a PSP que forma estes cidadãos no meu entender é uma formação muito fraca muito fraca depois a PSP tem o monopólio da formação e dos exames e não há uma grande concorrência porque quando essa concorrência é criada quase por favoritismo cria-se clientelismo não há concorrência o que é um grande problema do nosso pequeno Portugal é que o nosso mercado livre é clientelista são monopólios ajudados pelo Estado e aqui não é exceção portanto por acaso temos agora aqui um gajo aqui de Braga que também dá a formação de porta de arma de defesa aliás vou-vos dizer uma coisa vocês têm a melhor infraestrutura de Portugal aqui à vossa porta em Braga que é o clube Bracar Augusta o seu melhor complexo aqui à vossa porta tem que ir lá porque o Zé Manoel Gonçalves nunca atende o telefone pronto por acaso liga para o não sei quem me atendeu eu aliás já tive até divergências de negócios com o Zé Manoel Gonçalves que ele é salvo e sargento do exército portanto é dos quadros permanentes e ergueu e é para mim o melhor organizador e gestor no que diz respeito a infraestruturas de tiro que parece que estamos na América é boxe de todo lado é malto aos tiros aquilo é uma loucura está a fazer novas infraestruturas a outra a parte por trás com novas armeiras com outras não funciona tão bem mas não é por isso que não vou estar aqui com um sentido de justiça a dizer aquele homem na parte da organização de provas de formação de clube é um fenómeno está sempre na frente sempre a ir lá fala de novo é o clube Bracar Augusta aqui em Braga é em Cabanelas salvo erro Cabanelas eu quando perco o castelo de Monte Moro de Vista já não sei onde estou portanto se eu me tiver enganado pá, desculpem lá mas pronto chama-se clube Bracar Augusta é fácil de encontrar é fácil de encontrar sim há perfil no Facebook e têm morada podem ir lá aconselho-vos a ir lá ajuda-me só a clarificar então vamos em mais profundidade se não te importares à questão das licenças tu disseste uma coisa que também nos portou curiosidade que é eu às vezes aconselho malta mesmo que não queira caçar a ter a carta de caçador estou a dizer correto? qual é a diferença entre essas diferentes licenças então? que tipo de arma é que eu posso ter com a licença? que tipo de arma é que eu posso ter com a arma? uma delas isto não vai fazer sentido nenhum nem para vocês nem para quem está a ouvir o meu grupo do WhatsApp ontem teve uma discussão sobre isto e eu faço um vídeo de 3 horas a explicar a progressão da nossa lei para explicar isto ou então eles não vão perceber mas aqui tens 3 horas não, não, não mas vou explicar o seguinte por exemplo o caçador como tem uma licença de uso e porte de arma que é apontada a uma classe de armas e não é uma afetação a licença de uso e porte de arma de caça não existe é a licença de uso e porte de arma classe C e é apontada a uma classe de armas então por exemplo o caçador pode portar um spray pimenta para defesa eu tenho um spray pimenta sempre comigo igual aos da polícia caramba mas por ser caçador por ser caçador porque a minha formação é ministrada pela PSP e é uma formação de que é vocacionada a uma classe de armas eu nem sabia que eu preciso de uma licença de armas para ter um spray pimenta apanhas oito anos de prisão se descuidas porque as penas as penas se usares um spray pimenta não, não se tiver se tiver vais à Espanha compras um pessoal não façam isto que eu vou dizer isto não é um conselho não se ponham a inventar isto é mesmo 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 complicado vais à Espanha qualquer bomba de gasolina na autoestrada vende sprays só cá é que é isto eu tive agora um cliente meu que tem licença cá em Portugal foi até à Polónia e veio foi mandado para várias vezes e ele perguntou eu tenho tenho licença portuguesa e trouxe o spray pimenta um problema não há problema em lado nenhum nem quiseram saber e cá em Portugal é um item controlado tem que ter licença o caçador por causa de ser uma licença que está agregada a uma classe de armas e não uma afetação o tiro esportivo o colecionismo inclui as outras demais inferiores as armas em Portugal são classificadas por letras mediante aquela que é considerada a sua perigosidade eu posso não concordar com essa classificação mas é assim que é feito hoje em dia a nível da União Europeia também é um pouco assim embora a nossa à boa moda portuguesa a nossa maneira de classificar é diferente da União Europeia porque temos que ser mais restritivos que os outros porque nós somos sempre subserventes à União Europeia então porquê estamos diferentes da União Europeia para ser ainda mais subserventes mais securitários nós temos que ser sempre o melhor aluno exatamente o melhor aluno a ser os piores eles dizem é de classe C pela União Europeia não, cá é B ainda é mais perigosa mas pronto mas apesar disso Portugal não é um país mau para tirar-me esfiche aqui como a Maria Marlene mas por exemplo a questão do superpimento é uma questão sim eu acompanho muito eu acompanho muito eu não fazia ideia do que acabaste de dizer eu ainda não pesquisei muito sobre esse assunto sou muito ignorante e obrigado por estar aqui a partilhar essa informação connosco eu acompanho muita gente que faz altos hiking em locais até perigosos onde possa haver animais de grande esporte ursos lobos etc por exemplo o superpimento funciona muito bem nos cães os cães têm um nariz muito sensível o gajo vai na rua aqui em Famalicão saltam um cão num quintal manda-se uma bafurada aquilo é muito sensível para o animal ele fica logo eu acompanho por exemplo um gajo na Austrália que faz altos vídeos de grandes hiking e corridas que ele faz pelo meio do nada e muitas vezes ele é surpreendido surpreendido por matilhas de cães e coisas assim ou lobos ou ursos etc ursos calhar nem tanto lá mas cães cães acontece muito e ele usa muito esprepimenta para se defender aquilo também claro que é horrível para o cão naquele momento mas não é nada que se meter com ele e não mata o cão e usa esprepimenta para se defender e pronto até nem precisa de usar de uma forma muito direta porque eles são muito sensíveis tu tens o sítio mais nefasto da Europa que é a Inglaterra a Grã-Bretanha e digo mesmo a Grã-Bretanha e não o Reino Unido porque a Irlanda do Norte não tem as mesmas leis que a Grã-Bretanha eu tive que tirar uma aula de geografia só para quando estudei a lei inglesa porque há a Inglaterra a Grã-Bretanha que é só a Ilha Grande e depois há o Reino Unido que inclui a Irlanda do Norte e por isso é que ah foi para a Inglaterra mas depois está na Escócia pronto isto tive uma aula de geografia só por causa disto na Inglaterra baniu-se o spray de pimenta agora há um spray marcador uma tinta florescente não sai que é só para marcar o criminoso e depois a polícia é que vai atrás dele ah estás a brincar juro para a minha saúde eu não duvido na Inglaterra na Inglaterra tens de ter licença para ter facas aquilo é um perdié o Idris Elba não pode ser uma faca uma faca que se fixe ou seja por exemplo uma Leatherman eu tenho uma Leatherman em casa é uma multitube completamente banal aquilo é uma ferramenta eu não posso ter isso na Inglaterra sim e só para teres a noção da questão da questão cultural eu gosto de contar esta história porque é uma história muito sui género vocês aqui estão no Norte temos aqui alguma diferença cultural para ser do Alentejo no Alentejo um dos rituais de um rapaz passar a homem é ter uma navalha uma navalhinha é uma coisa que todos os alentejanos têm quando eu conheci a minha namorada com 16 para 17 anos que hoje em dia é a minha mulher portanto estou com a mesma mulher desde os meus 16 anos parabéns ainda não casei mas estou com a mesma mulher há 20 anos portanto tenho 37 espiritualmente estás casado exatamente o que é que importa o papel do Estado e que também é um grande pilar na minha vida porque com esta vida que eu escolhi muitas vezes é a mais sacrificada ela e a minha filha então quando eu fui pela primeira vez à casa dela um monte tradicional em que a minha namorada foi criada num monte tradicional em que não tinha saneamento tomava um banho no Alguidar e as necessidades eram na rua eu conheci eu conheci o Alentejo do Antigamento tive essa felicidade e a minha mulher felizmente não foi menos feliz por isso teve uma infância muito rica rica de experiências espetaculares e ela disse-me estava a pôr a mesa porque elas são seis irmãos cinco irmãs e um irmão e a malta eu era a primeira vez que ia porque ela é a mais nova os pais dela têm idade dos meus avós e o irmão e o filho o irmão mais velho dela têm idade da minha mãe só para terem a noção aqui desta discrepância e estava a pôr a mesa e ela disse-me tu sentaste ali e eu ali só tinha garfo não tinha faca porque era expectável que eu enquanto homem me apresentasse como uma navalha no bolso para comer que isso sim senhora que isso e eu como fui um puto de cidade nasci no Lentejo mas mas com um dois anos vim para Lisboa e depois fiquei até aos 10 11 anos em Lisboa e depois é que voltei às minhas origens houve coisas que se perderam e então não tive essa ah o meu pai é apaixonado por cutelaria por exemplo armas até já me deu a dele já fiquei com a arma dele cutelaria ele é um apaixonado por facas e navalhas e não sei o que tem uma coleção enorme e no entanto eu cheguei ali e apresentei-me eu senti-me nu senti-me ultrajado quer dizer é pá olha não trouxe esqueci-me ficou em casa ficou em casa ah podes mesmo estar e tal porque estava ali a apresentar na primeira vez aquele núcleo familiar queria fazer uma boa impressão ali com 17 aninhos acabaste de fazer esqueceu da navalha não tinha esqueceu esqueci-me e entretanto pá nunca mais cheio do meu bolso nunca mais porque é um objeto cultural e agora digo-te assim os alentejanos nunca veem a navalha como arma eu já estive em festas estarem 300 pessoas andar sobre esses 20 gajos à batatada nunca vi nunca vi um gajo puxado a navalha isso é uma ferramenta porque porque a questão das armas é primeiramente uma questão cultural e por isso é que eu digo estou numa batalha cultural porque é uma ferramenta é uma ferramenta literalmente que nos auxilia no nosso dia a dia exatamente hoje em dia estamos mais modernizados auxilia-nos se calhar menos porque não temos tantas necessidades rurais vamos dizer assim no entanto é um essencial ferramenta do nosso dia a dia e mesmo por exemplo eu senti muito uma diferença só da minha região onde eu nasci em Amarante para Ponte Lima eu tenho muito mais essa tradição que tu falaste agora também é expectável que um homem ande com uma navalha não e é assim como por exemplo como um gajo chega ao pé de outro por exemplo é pá olha falo esfumadores é pá tens lume é uma coisa normal uma mulher uma mulher chegar ao pé de um homem olha empresta uma navalha a navalha tem que estar afiada não emprestem uma navalha a uma senhora que não está a crutar para fazer a barba que vergonha que vergonha elas põem logo de feito na vossa ferramenta já desolgou o caráter eu uma vez estava a trabalhar estive a trabalhar em Alcobaça que é uma zona também de cutleria das navalhas da Icel que os alentianos gostam muito é pá puxei de uma navalha emprestei uma senhora quando trabalhei num armazém e ela começou a cortar e diz assim isto só tem tamanho então não pôs para lá nada e o caô é que foi para casa afiar a navalha já percebi a mensagem é isso olha antes de passarmos aos comentários muito rápido só para um cortecinho rápido até vou olhar para o tempo para depois resistir só para um cortecinho explica-nos que tipos de armas podes até categorizar os tipos de armas e que tipos de armas podes ter por cada licença então é assim muito rápido uma pessoa que tem licença de usiporte de arma classe C que é para caça eu vou referir a licença de usiporte de arma dos caçadores como licença de usiporte de arma de caça por uma questão de ser mais perceptível tem o limite de 25 armas e pode ter todo o tipo de espingardas ou carabinas incluindo aqui a Maria Marlene então se eu quiser ter 25 Marias Marlenes posso está na lei não tinha limite entretanto a PSP e a maior inimiga das armas de Portugal que é a doutora Isabel Oneto por sinal também filha de um terrorista das FP25 e corrijam-me aí nos comentários se estiverem enganado não quer estar aqui a levantar falsos testemunhos sobre o pai da senhora a senhora eu sei o que ela faz agora o pai da senhora pronto não quer estar aqui a falar sobre isso erroneamente e deixo aqui o disclaimer que é a nossa maior inimiga acabou com ou seja o que é que acontecia na lei anterior conforme o teu número de armas assim era as condições de segurança que tinhas que ter a partir das 25 tinhas que ter as mesmas condições que um colecionador que em vez de ter um cofre para guardar as armas tinhas que ter uma casa forte com porta blindada nível 3 alarme e videovigilância porque se a pessoa tem ali uma coleção maior tem que ter melhores condições aguarda nunca ninguém nunca ninguém foi contra isto e correu sempre bem digam-me quantas grandes coleções de dezenas ou de centenas de armas porque felizmente temos pessoas iluminadas que tem 100 200 armas em Portugal eu conheço vários dessas pessoas quem é que lhe roubou assim coleções tipo em que estaram lá a carrinho e levaram tudo não porque eles saíram só saem com uma ou com duas pronto e em casa tem uma casa forte tem alarme e videovigilância tem condições para guarda dessa mais-valia porque o privado guarda sempre bem as suas coisas ao contrário do Estado não sei se se lembram daquele caso famoso de que desapareceram 50 e tal blocos do cartel da PSP da casa forte da PSP e desapareceram as armas de tancos que depois apareceram e não se sabe se desapareceu tudo depois dizem que apareceu mais que o que desapareceu e ao contrário do Estado os privados guardam bem as suas coleções entretanto a doutora Isabel Honeto achou que não era secretária de Estado da administração interna infelizmente para nós e então lá se convencionou a meter o limite de 25 porque é a partir das 25 que é obrigatório casa forte então esse é o limite no tiro desportivo vai pela tipo que tem a ver com as disciplinas acho que o tiro ao prato ou ainda não tem limite ou vai ter também o limite de 25 e depois o tiro de precisão é conforme as disciplinas há disciplinas de precisão com pistola de precisão com carabina tiro dinâmico por exemplo da Glock do exército português que eu vos mostrei desculpem lá não vou mostrar a arma porque senão isto cai mas eles viram a minha Glock do exército português em 9 milímetros eu atualmente com a licença que tenho consigo 10 é o máximo se conseguir o diploma de mestre atirador são 20 e já está a pergunta o que é que é o mestre atirador epá isto dava horas depois há também as carabinas de grosso calibre acho que são 6 pistolas .22 de recreio são 4 e armas de precisão .22 não tem limite ainda é para ter o limite de 10 salvo erro já estou a falar porque vai haver uma alteração legislativa já estou a falar nesse sentido mas ao contrário da maioria dos países da Europa Portugal tem uns limites espetaculares nós não temos problemas de limite de armas quem tem licenças mas no resto da Europa há mais limites no que diz respeito ao número de armas inclusive a Espanha tem uma lei em que só podes carregar 5 armas por carro por exemplo eu se quiser meter as minhas 20 armas no meu carro e ir a um dos locais de afetação eu posso eu até queria só deixar aqui esse disclaimer a Maria Marlene está aqui porque eu estou no itinerário eu amanhã de manhã vou estar num armeiro porque eu tive a ver a legislação para poder trazer a arma para aqui porque eu não posso sair da minha casa e trazer a arma para aqui isso não é legal agora eu não cometi um ilícito criminal porque eu sou armeiro como vocês sabem e sou representante desta marca então o que é que eu aproveitei que vim ao norte e marquei com armeiros para ir portanto que tem alvarado de armeiro para ir fazer demonstrações destas armas para depois fazermos futuros negócios e tal porque vir só voluntariamente para aqui isso não se enquadra na lei e pode haver alguém esperto daquele lado que tem conhecimento da lei a achar que eu estou aqui a cometer um ilícito criminal não estou as armas só vão de e para os locais de afetação armeiros, carreiras de tiro para a caça para os locais onde se está autorizado a caçar essas coisas assim mas estás a ver esses detalhes todos que tu acabaste de dar e que foram bastantes e obrigado por isso mostram que existe uma carrada de barreiras que eles tentam colocar no teu caminho para tu teres sequer a possibilidade de ter uma arma ou seja é barreira para tu conseguires aqui depois mais de não sei quantos anos tens de parar para teres aquelas mas só podes ter quatro ah e para ter do outro género tens de ter outra licença qualquer tu por exemplo para teres uma licença ter o desportivo podes ter pelo que eu percebi pistolas ou carabinas sim é isso não podes ter as pingardas isso é noutra federação nós em portugal temos duas federações noutra federação tens de estar noutra federação para ter outro tipo de arma pode estar no mesmo clube mas esse clube tem que ser afiliado nas duas federações eu por exemplo estou em dois clubes mas tens de pagar para as duas sim pois e essa licença tens de renovar de quanto em quanto tempo a licença desportiva a licença federativa é anual como qualquer desporto aqui é as leis do IPDJ que regulam o desporto que entram o atestado médico aliás no tiro desportivo é preciso dois atestados médicos dois atestados dois atestados médicos porque é dois e na caça é preciso dois atestados médicos e dois registros criminais tirados com muitas vezes quando nós conseguimos ter o exame da carta de caçador e do uso e porte de arma logo a seguir como ele tem validade de três meses dá o mesmo mas se houver um atraso burocrático à portuguesa temos de tirar outro meu Deus exatamente sim para as armas a burocracia é duplicada há uma redundância uma redundância por exemplo eu vou ao médico tu és o meu médico olha doutor por exemplo se for para desporto mandas-me fazer um electrocardiograma e um raio-xotórax e se vem do IPDJ não tem nada a ver com armas é por ser desporto é para a natação é para o básquet é para tudo doutor pronto avali-lá a minha idoneidade porque eu quero tirar o tiro desportivo ok dás-me o papel se for preciso estou lá um mês e meio depois doutor eu agora quero tirar o usiporto de arma tiro desportivo vali-lá a minha idoneidade outra vez ok e depois ah e depois ainda temos outra que é os médicos objetores de consciência e depois alguns são objetores de consciência no público mas não são no privado que é uma coisa fantástica não te passam não te passam não te passam eu sou objetor de consciência depois vais ao hospital não sei o que descobres que outro fulano foi pagou uma consulta e ele passou-lhe o atestado porque a toque de dinheiro já não sou objetores de consciência como assim tu és obrigado a pagar impostos por um serviço de saúde eles exigem que tu tenhas um atestado e o médico pode ser objetor de consciência para te passar um atestado de saúde porque mete armas porque mete armas mas tu não és obrigado a dizer para que eu és o atestado médico desportivo diz lá temos de dizer o clube e a modalidade isso é incrível isso é incrível ainda fica surpreso ainda fico surpreso com estas merdas é absurdo é absurdo é absurdo é por isso é que eu digo tens uma ideia de valores ou podem variar muito por exemplo para teres a licença do tiro desportivo o caçador é mais fácil anda na casa dos 450 euros para tirar a licença para tirar a carta de caçador licença dos e portos e renovação a licença federativa é anual e a licença dos e portos de arma qualquer uma que ela seja porque são cumulativas eu por exemplo tenho caça e tiro desportivo faço renovações separadas é de 5 em 5 anos outra coisa que também vem da diretiva europeia das armas também foi imposta pela União Europeia cá já era assim aliás vou só deixar aqui isto é uma frase que dá para um corte a AR-15 era uma arma que era proibida em Portugal foi proibida salvo erros de 2009 a 2019 foi sempre permitida excepto este intervalo de 10 anos nós éramos um país tão mau do ponto de vista legislativo tão rigoroso que graças a ter acontecido o atentado do Charlie Hebdo e do Bataclan nós em Portugal liberalizámos caramba só depois graças a atentados terroristas Portugal liberalizou o que tipicamente acontece o contrário nós éramos tão restritos que quando sai a diretiva europeia das armas fruto de um enorme lobby dos povos do leste da Europa que como já foram comunistas a União Europeia pode querer proibir à moda inglesa que não vai conseguir porque se fizer isso vai haver um êxito em bloco de tudo o que é Polónia para lá vai tudo embora sai tudo da União pronto graças a esse bloco que entrou felizmente que estão fartos de comunismo e de controle a União Europeia fez uma diretiva europeia das armas bastante liberalizadora foi de tal forma impactante a tentativa de controle por parte da União Europeia que a República Checa mudou a Constituição toda a gente pode andar armado na rua desde que tenha as formações as idoneidades desde que tenha todos os requisitos mas não há um poder discricionário por parte do poder político para dizer que não há uma Constituição que te obriga a fazê-lo para defender o país dos terroristas que é uma coisa completamente ao contrário eles foram inteligentes eles estão a ver a direção que a Europa está a tomar e estão a dizer não, antes que tu chegues ao destino eu vou tomar uma medida preventiva e fazer o exato oposto porque isso sim é ter o principal interesse dos seus cidadãos em primeiro lugar a diretiva europeia das armas só regula armas que não estão ao serviço da defesa dos Estados ah, eles deram a volta assim então eles mudaram a Constituição para dizer que todas as armas na mão dos seus cidadãos estão ao serviço da defesa do Estado ah, brilhante brilhante, é isso brilhante dá a volta ao votador não, e agora graças a isso ficou escrito na pedra isso que é interessante porque antes não estava escrito na pedra havia o tal poder arbitrário da polícia dizer que não e não sei o que pode continuar a dizer mas é porque a pessoa tem registro criminal tem histórico de violência doméstica tem histórico de álcool e faz sentido por exemplo já agora em Portugal quem for apanhado a conduzir com álcool esqueçam de ter armas se querem ter armas em Portugal não bebam eu consumo muito menos álcool desde que entrei nisto mesmo que seja não crime sim, sim no caso do álcool e nos Estados Unidos é assim também a maior parte das pessoas pensa aquilo que é a América não é se fôs apanhado a conduzir vais à loja comprar uma arma entram lá na base de dados do FBI que se chama Nix metem lá a tua carta de condução que você foi apanhado a conduzir com álcool não, nem pensar por isso é que muitos os repórteres que tentam comprar armas para mostrar como é fácil comprar armas 100% dos casos são negados porque tem ou tem histórico de violência doméstica ou já causaram distúrbios bêbados na via pública e depois a base de dados do FBI tem lá aquilo e o dono da loja diz eu não te posso vender a arma porquê? você bate na sua mulher e diz lá diz lá o que é que o gajo fez o que é que ele foi pronto acusado deixa eu pegar aqui um comentário do nosso querido Helder ele diz assim vamos lá atestar os rins do João uma vez que ele está ligado ao mundo dos armeiros existem lobbies entre armeiros e APSP há favorecimentos a determinados armeiros? seu cabrãozinho é tu mandou para ele também ele mandou de volta eu quero dizer aqui uma coisa primeiro e que é um bocadinho controverso a classe armeira é a pior classe para defender estes direitos são uma carrada de gente imagina um círculo de pessoas as pessoas em fila a fazer um círculo cada um a espetar a faca nas costas do outro incluindo a empresa para a qual eu trabalho de onde eu não tiro responsabilidade estou a incluir eu não sou dono daquilo portanto não me estou a incluir mas incluo inclusivamente a empresa para a qual eu trabalho é um círculo de pessoas que estão todos a espetar as costas no que está à frente e levar uma facada no que está atrás pronto isto para dizer que no mundo dos armeiros não há santos eu não vou dizer nomes sou pena de poder ser processado por difamação mas eu tenho a certeza sim que existe e há uma uma lista de nomes que saiu para um armeiro e que não saiu aqui para o para o clube de Tiro Bracar Augusta que também devia ter ele também devia ter recebido essa lista só que houve um armeiro segundo consta alegadamente recebeu os nomes dessas pessoas e este aqui que é concorrente não recebeu portanto estou aqui a dar uma uma achegazinha desse sucedido como digo é alegadamente pode ter sido um lapso de secretaria um lapso muito conveniente para alguém sim sim pode ter sido um lapso de secretaria não era para ter enviado para todos houve aqui um lapso de secretaria não anexaram o e-mail e tal portanto e porque há sempre a presunção da inocência eu vou dizer alegadamente ao que me parece as histórias vão sendo muitas há de facto algumas parece que há alguns favoritismos há algumas tentativas de favoritismo esses castelos de cartas têm estado a cair já não têm já não têm tanto sustento mas sim Hélder eu sei do que é que estás a falar e eu sou levado a crer que existe mas o negócio de armeiro é todo assim se não fosse esse armeiro outro tivesse oportunidade tentava fazer o mesmo porque mas isso é muito resultado também das das restrições enormes que existem porque se o mercado fosse mais liberalizado nesse aspecto não eu não passo paninhos quentes dessa maneira não sou capaz não estou a passar paninhos quentes estou a tentar fazer uma análise sistemática do porquê desse comportamento sim mas eu desculpa lá ter-me expressado desta maneira não era não era isto que eu queria dizer dessa maneira eu tenho que pedir desculpa que tens aí mandas amarela para cima não 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 já te disse pá ela está avariada mata pá mata dá um tiro no Marco agora não está avariada está avariada é pá só vendem a sucata na minha loja olha vende as armas avariadas às pessoas mas matam e então fora de brincadeiras como eu estava a dizer quem tirou o partido junto da PSP que é uma instituição tirou porque a PSP deixou ou alguém lá dentro não vou dizer a instituição em si não é alguém lá dentro isto é como numa grande empresa o gajo está no economato é muito fácil de de se encher de dinheiro por fora por corrupção porquê? porque dá compras a fornecedores que lhe deem contrapartidas não é o gajo compra as canetas as remas de papel os tinteiros um gajo que gera e se não for um gajo íntegro pode se encher por fora de muita dinheiro porque vai por fora olha se tu me deres 10 euros por cada tinteiro só compro a ti digo que os teus ex são bons lá ao diretor-geral e é o gajo é que está a meter ao bolso portanto pode não ser a instituição mas ser pessoas dentro da instituição que fazem esse canalizar e há que separar essas coisas eu tenho muitas discordâncias com a PSP mas não é com o Zé Patrulha como era o Hélder coitado que tem os problemas dele de naranja claro eu tenho problemas com situações com departamentos com tomadas de posição de desfias por aí a dizer mas também tenho coisas boas a dizer por exemplo quando viajei com as armas toda a gente que lidei a direção nacional passou-me o documento muito rápido tomara eu que a burocracia portuguesa fosse toda tão rápido como aquilo também tenho muito boas experiências o tal superintendente que eu não gosto foi responsável pela informatização das bases de dados das armas e pelos serviços online o gajo tem umas ideias que eu sou completamente contra mas no entanto deixou a obra feita nesse sentido que permitiu poupar papel poupar recursos agilizar e também tem que dar a mão à palmatória e dizer que foi desenvolvido o meu trabalho não estou aqui só para ser contra aliás eu sou uma pessoa muito fã e defensora das forças de segurança que fazem um serviço muito necessário e às vezes para detrimento das famílias e da sua segurança e do seu bem estar olha que rapidinho deixa eu só passar aqui o canhoto armamentista diz por favor passem meu canal para o João precisamos conversar com ele ele diz abraços do Brasil como é que entra em contato com você João Instagram sim o Instagram por Instagram passa de novo o Instagram o Instagram é arroba canal deste entrado tudo pegado eu estou em Shadowban o Instagram não gosta de armas tem que escrever tudo completo arroba canal deste entrado está na descrição um directo pelo Instagram e eu na aba do meu canal sobre eu acho que tenho um e-mail também tem um e-mail também tem malta querendo entrar em contato não sei o que é mas pronto vamos embora vamos fazer negócio sem outro armamentista deve ser bom deixa-me só ler um comentário e uma pergunta ou melhor é quase um tema para trazer à conversa o Marco Marques conhece o Marco Marques? eu acho que sim pronto o Elder só mandou aqui uns uns beijinhos aqui tu és um sacana tu és um sacana eu estou-te a ver olha o Marco Marques estava no nosso grupo do WhatsApp que eu convido toda a gente a juntar-se é um grupo do WhatsApp é o melhor grupo do WhatsApp de discussão política económica filosófica em Portugal é espetacular juntem-se todos lá é incrível gente de altíssima qualidade e com discussões brutais e o Marcos disse assim olha eu gostaria que metessem a questão que metessem a questão ao João daquilo que é a perspectiva dele para o futuro do tiro desportivo consoante o resultado das eleições grande pergunta eu estive envolvido com aqueles senhores que vos disse por trás na alteração da lei das armas a lei das armas é regida por duas leis e mais meia dúzia de portarias pequenas mas essencialmente duas leis que é a lei 5 de 2006 que já sofreu seis alterações atualmente designa-se como lei 50 de 2019 e foi uma republicação ou seja não foram publicados em Diário da República só os artigos alterados foi republicada na sua totalidade portanto eu vou me referir a essa lei como lei 50 de 2019 e a lei 42 de 2006 que é a lei que rege o colecionismo e o tiro desportivo que estava para ser alterada não fosse o António Costa se demitir estava mesmo na calha tinha coisas más mas também tinha muita coisa boa eu a pensar assim a única coisa mais ou menos boa que este governo socialista ia deixar despediram-se dá-lhe alguns exemplos coisas más e coisas boas por exemplo o tiro desportivo e o tiro desportivo nos calibres restritos e a passar a poder comprar munições sem pedir autorização prévia ao diretor nacional da PSP à semelhança do que já fazem os caçadores eu chego lá com o meu cartão de cidadão válido a minha licença dos importes de arma válida e o livreto de manifesto para quem não sabe o que é um livreto de manifesto é igual ao conduzir temos que ter a carta de condução e o livreto do carro as armas é igual tem que ter o ziporte de arma que é a minha carta de condução e tem que ter o livreto do carro o livreto da arma boa apresentar arma exatamente analogamente à carta de condução é fácil de explicar e tendo esses documentos o armairo pode me vender munições e registra e depois tem essas bases essas bases de dados enviadas para a polícia até estar para ser informatizado e ser carregado na hora e compro munições até aos limites legais que também são muito bons os brasileiros ficam doidos com os nossos limites cá quais são os limites? doidos já lá vamos os atiradores esportivos iam passar a beneficiar desse regime por causa de um princípio constitucional que é tratar a ver se eu consigo verbalizar isto com linguagem agora devia estar cá o nosso advogado de ontem que ele devia saber estas coisas tratar iguais como diferente tratar iguais há pessoas iguais são tratadas de maneira diferente pronto e há outro princípio constitucional que também é desrespeitado que eu até sei dizer em latim que é a maior e a de minus que quer dizer quem pode o mais pode o menos muitas vezes o atirador pode ter a arma X que é classificada em perigosidade muito mais acima e outras mais abaixo não pode ter que é outro princípio de direito constitucional que é desrespeitado pronto e então isto era uma das iam entrar várias melhorias no tiro desportivo nas modalidades que se podia praticar porque uma pessoa quando tem uma arma de tiro desportivo não pode fazer o que lhe dá na real gana na carreira de tiro nós estamos limitados com o que podemos fazer de alguma maneira em relação à Europa então os gajos arriem-se de nós é uma coisa pronto há países que já vão tendo umas escrediços aí por meio também já vão tendo a Alemanha por exemplo a Alemanha tem metido algumas coisas um bocado um país daqueles até tenho medo de dizer que estou melhor que a Alemanha mas não há algumas coisas estamos e há haver essas melhoras o colecionismo porque é uma das embirrações da Isabel Oneto ela pode dizer que é mentira mas pronto o colecionismo ia ser severamente punido severamente punido o colecionismo em Portugal basicamente ia afindar de existir o colecionismo em Portugal são os responsáveis por ainda haver museus de armas com espécimes que têm muito valor pecuniário valor histórico que o Estado não trata não cuida e que os colecionadores o que é que fazem? pagam para as ter inclusivamente impostos guardam-nas em condições dignas para essas peças históricas históricas ou modernas há colecionadores que colecionam isto que sou de claro o que é que é que colecionar e compra e têm casas fortes com climatização com controle de umidade porque se bem calha por exemplo nós temos uma arma muito famosa a nível mundial que era a Mauser do rei Dom Carlos uma espingarda Mauser feita na Alemanha que vem gravada e que tem o brasão de Dom Carlos e que era a arma dele que tem um valor incalculável armas desse género estão na mão de privados e os privados iam ser severamente punidos no colecionismo por exemplo iam deixar de poder dar tiros de ensaio com as armas e é fundamental dar tiros de ensaio para poder escrever literatura sobre elas o exemplo do que o Rainer faz e portanto e também iam ter restrições quanto a tanto utilizá-las ir para as carreiras de tiro basicamente eram uns acumuladores glorificados com custos elevadíssimos de condições de guarda porque os colecionadores têm que ter logo casa forte há umas portarias que dizem que não outras dizem que sim a legislação está a se alterar mas vou já considerar por cima porque é mais fácil os colecionadores têm que ter casa forte logo desde o início que é um custo elevadíssimo agora para fazer uma casa forte aqui tínhamos que fazer obras nas paredes tinham que ter uma certa grossura tinha que ser de alvenaria com 13 centímetros de espessura acho eu porta blindada nível 3 um sistema de alarme um sistema de videovigilância nível não sei quantos quer dizer há maneiras mais económicas e há maneiras mais prontas de fazer mas é sempre um grande investimento para o colecionador o colecionador depois investe dinheiro a guardar essas peças peças de valor inestimável também há colecionadores que vão colecionando um bocado pela história da sua vida o que lhes vai aparecendo heranças claro vão colecionando por outros motivos mas estão lá todos e o que é que o Estado faz pune quem preserva o património cultural que foi do Estado que foi do Estado o Estado vende a preço de sucata muitas vezes para outros países não trata não quer saber não isto é armas vendam para a América a preço do quilo do ferro e quem consegue cá apanhar algumas dessas armas trata-as e ficam de espécimes repositórios de história do nosso país quem ler o livro Homens, Espadas e Tomates vai perceber porque é que as peças estão intrinsecamente ligadas à história e passa a ver o colecionismo com outros olhos e com outra importância e pronto e essa lei ia passar que era a alteração à lei 42 de 2006 que falta fazer e estamos obrigados pela União Europeia aquilo que tu dizes que a nossa legislação é toda 85% europeia sim, sim dependendo do ramo também e estamos para ser multados porque isto já era para ter sido feito em 2018 ou 2017 uma coisa assim só que como há interesses políticos e ainda não respondi à pergunta mas vou responder tendo em conta a conjuntura atual se não tivermos um governo de acordo à direita um governo minoritário de PS também é muito bom porque nós conseguimos toda esta liberalização vamos perder a gente toda vamos embora depois de dizer isso eu estou a falar para a questão das armas estou a brincar estou a falar para a questão das armas e para aquilo que eu experienciei porque um governo minoritário mete a proposta é chumbada na generalidade e cai à Comissão de Direitos de Liberdade e Garantias e eu sei por experiência porque eu não percebia nada de comissões não percebia nada disso e com a alteração que culminou na Lei 52 de 2019 eu fiquei a perceber quando cai a comissão estamos sete ou oito deputados quem presida é do governo é do partido do governo é do PS era o António Gameiro que apesar de ser do PS nestas questões teve muitas vezes o coração no sítio eu tenho que ser justo boa é isso mesmo e a Isabela Onete vinha por trás e não, não doutor tem que proibir e tem que restringir mas eu estou aqui a falar com as pessoas estou a falar com os grupos eu estou a ouvir as pessoas interessadas e se não é assim não podemos prejudicar isto é verdade isto aconteceu tinha o coração do sítio nesta questão e dava-me no crávio até na ferradura mas tanto que culminou no que aqui está não é? eu não ter levado dez anos de prisão por isto que aqui está que está em meu nome foi devido a essa alteração essa alteração legislativa e nas comissões depois de votar ponto a ponto há uma espécie de acordo de cavalheiros entre os partidos lá representados e quando sobe mesmo que seja com abstenções passa mas quando estamos em sete comissão qualquer partido pode pôr lá qualquer grupo de interesse eu não vou chamar lobby não são lobbies eu por exemplo estou numa associação que nem cotas recebe que é a Anarma Portugal e que só utilizamos para fazer este tipo de reuniões por exemplo eu já tive uma reunião formal na sede do CDS ainda na direção anterior porque esta lei esteve para entrar várias vezes ainda no tempo do Chicão e recebeu-me apesar da direção complicada que ele teve ele recebeu-me e estava disposto a entrar aliás um dos melhores eurodeputados que houve na história daquele parlamento sobre a questão das armas foi o Nuno Melo portanto está aqui alguém a falar com vocês que vem defender os partidos que está um bocado a defender os partidos tradicionais da democracia portuguesa mas é verdade é que foi isto que eu experienciei Nuno Melo do CDS o Nuno Melo tem intervenções no parlamento europeu ele ia-me mandar de alta a baixo como eu hoje em dia não vejo alguns políticos cá fora desses partidos ele só peca por defeito podia mandar mais ainda é pá eu digo é esta direita que eu gostava de ver representado e que parece que se anda a desvanecer cá eu gostava muito do Chicão por acaso ele também teve uma existência política muito breve mas eu sei porque é que ele caiu eu não vou estar a discutir isto contigo fora da câmara posso dizer mas eu sei porque é que o Chicão cai e limite-me só a dizer isto Roma não paga a traidores ora aí está pronto então o governo à direita é isso um governo à direita mais benéfico até mesmo que vá pelo PSD o PSD tem dois talentos e é assim se alguém é do PSD e está a ver vão buscar a Andréa Neto e vão buscar o Simão o Simão Cristalvão Ribeiro o PSD tem dois tesouros nacionais nesta legislação de armas a Isabela Onete defendeu-nos com uma garra que eu digo é isto o PSD que eu quero ver vi ali naquela comissão passou na ARTV eu digo a defender os nossos interesses das armas contra a PSP a dizer que a PSP tinha quem estava lá não é aquele serviço aquele núcleo que tinha um poder discricionário conseguimos pôr o João Manoel Pureza do bloco do nosso lado porque percebeu que havia da parte da polícia um excesso de poder discricionário e como eles são anti-polícia e difando da polícia puseram-se do nosso lado nós conseguimos fazer um trabalho com uma petição com 10 mil assinaturas que conseguimos pôr naquela comissão com o troca aqui com o troca ali com pequenas nuances eu vi naquela comissão o momento mais lindo de democracia que eu alguma vez vi em Portugal porque ninguém escondeu as suas vontades tínhamos um problema tínhamos pessoas representadas a dizer qual era o problema e o que é que se havia de mudar e eu vi toda a gente a negociar e em concordância de negociar houve sempre bandeiras que a detenção ao domicílio que é um ataque à propriedade privada o próprio António Gamer disse aqui isso é uma questão ideológica que há sempre bancadas que vão ser a favor e bancadas que vão ser contra lei de castelo a direita vai defender sempre mais uma lei de castelo que é lei de castelo para quem não sabe é nós podermos defender com poder letal a nossa propriedade mas onde não havia esse problema porque felizmente Portugal ainda tem resquícios de tal esquerda e direita das armas não serem um problema de esquerda e direita eu vi ali um momento lindo de democracia eu não estive lá porque só se pedia levar 5 pessoas e nós mandámos para lá os nossos maiores super talentos o presidente da Associação Portuguesa de Criminologia um inspetor da Polícia Judiciária que em data futura se vocês tiverem aqui aquele homem sentado vocês vão ficar malucos ele até é tendencialmente de esquerda assumidamente mas é um para falar disto é um gajo para a marca pistola foi uma especialista em penas portanto uma penalista eu fiquei a saber o que era uma penalista porque as nossas penas relacionadas com as armas são tão elevadas uma pessoa quase leva uma pena inferior por ser pedófilo do que se tiver uma arma em situação irregular então como há uma desproporcionalidade tal também está indigitámos também uma penalista para assessorar portanto eu sou o gajo do marketing eu mandava a promover a petição a fazer estes vídeos para puxar às massas não é? de verbalizar estas coisas eles são os doutores da coisa eles é que estão ali a dizer não doutor mas a portaria não sei o que é colítico não sei o que não sei o que mais e veja lá essas pessoas é que foram lá e essas pessoas é que tinham que ir lá mas eu vi na ARTV vi pessoas da polícia a mentir e aí podem ir comigo para o tribunal que eu estou-me a cagar a mentir aos deputados desta nação perguntam-lhe a eles e respondem-me galhos e eu explico a qualquer juiz porquê e profundamente com as filmagens do canal ARTV e vi deputados no fundo aquilo que aconteceu foi uniram-se os partidos todos contra o Ministério da Administração Interna na pessoa de quem eu já falei aqui porque chegou-se à conclusão não a Diretiva Europeia por exemplo quando se ouviu lá na Diretiva Europeia a maior parte deles não a leu pensavam que era para restringir mais tinha a ver com atentados terroristas não a Diretiva Europeia era uma carta se nós fizessemos uma transposição direta da Diretiva Europeia liberalizávamos ainda mais ainda mais ficávamos ainda melhores era o melhor que nos podia acontecer e à exceção do que fez a República Checa é até aí que conseguimos ir não conseguimos ir para além disso pá eu vi é com o que eu vos digo eu fiquei estupefacto o quê? o João Manuel Pureza aqui em concordância estamos a conseguir chegar a um consenso não nos estamos a estramar a esquerda está a falar com a direita isto é surreal isto é surreal porque é que não estão todos a sorver ódio uns pelos outros não tem uma polarizante esse aqui entre a direita e a esquerda eu estou-vos a dizer eu fiquei muito porque é que não são sempre assim porque é que isto não funciona melhor para questões importantes da vida das pessoas e porquê que isso aconteceu? porque houve de facto uma mobilização não passou nos médias aliás o que é importante porque é que passa nos médias hoje é os sorteios do cartão prémio e é o Hernani de Carvalho e passar nos médias é uma garantia de que vai haver polarização exatamente e depois conseguimos ah conseguimos também o juiz desembargador João Rato militante do PS esteve lá levou um certo ar seleto e tal juiz desembargador nós tivemos o cuidado de nomear militante do PS sentado lá sou doutor isto e aquilo ou seja algum que alguém levantou algum deputado ou sou doutor você não sabe o que está a dizer um juiz desembargador especializado naquela legislação continuamos com o mesmo problema não há quadros especializados para legislar uma legislação que tem 200 e tal artigos fora a lei do tiro desportivo que tem mais de 70 ou 80 e continuamos aqui a ter esboços feitos por pessoas que não têm especialidade não é chamado não são chamadas as pessoas da área para legislar sobre aquilo aquilo é legislado por exismo e por isso é que nós temos certos problemas na lei coisas que não fazem sentido nenhum e por isso é que a lei das armas é chamada na gíria a manta de retalhos é uma manta de retalhos é corta-se de um lado cola-se do outro e pronto aquilo não liga não liga e depois tem o tal problema que respeita os princípios de direito constitucional que eu já expliquei aqui o há maior e há de menos o tratar iguais de maneira diferente e outros tantos mais não é? e tudo isso é desrespeitado infelizmente mas isto são questões de natureza técnica que é difícil de explicar mas tudo isto para provar que é por isso que eu digo que a batalha é cultural e naquele momento conseguimos um bonito momento de democracia onde eu tive orgulho opa por incrível que pareça tive orgulho nos meus parlamentares todos sem exceção ótimo ainda bem é um momento raro para um libertário admitir isso deve ter sido lindo mesmo o Francisco Costa já perguntou mais uma vez quem quiser apoiar o canal 10 Centrado como pode fazer? muito obrigado eu já vi que teve Malta seguidora tua que já respondeu ele mas fica aqui o teu palco para dizer como é que pode apoiar o teu projeto a forma melhor de apoiar o canal 10 Centrado é através do Patreon eu não utilizo muito os inscritos do Youtube porque o meu canal é Armas e um dia o Youtube vai me meter na rua esse dia vai chegar eu só não sei quando e um dia vou ser bonito daqui e eu não vou deixar os contactos das pessoas que me querem apoiar aqui ainda por cima a plataforma Youtube leva mais comissão do que o Patreon então eu prefiro descentralizar descentralizar para várias plataformas várias coisas para quando me banirem de uma só me tirar um pilar da casa e eu ter os ovos todos no mesmo cesto fazendo um canal de Armas não então a maneira principal é o Patreon podem fazê-lo desde um euro e meio por mês e têm acesso antecipado aos vídeos temos um encontro de patronos onde acontecem muitos barulhos uma festa do coração um fogo de artifício e essa é a forma principal de me ajudar o meu canal com 2500 subscritores eu espero que já esteja nos 2600 tem cerca de 34 patronos portanto eu tenho uma grande grande ajuda da minha comunidade e agradeço-vos a todos por isso o meu canal é de facto uma extensão da minha família e quem lida comigo quem se encontra comigo sabe que isso é verdade sabe que eu não digo isto de ânimo leve a muito a vocês muito eu devo quantos é que tinhas? eu tinha menos de 2600 antes de vir para aqui agora já tens mais e basta ter mais depois a maior parte das views vem depois da live como sempre aí até ir para a malta quem não gostar do Patreon pode me apoiar através do YouTube sendo membro do YouTube eu dou os mesmos direitos de acesso antecipado e basicamente é isso podem também visitar na loja lá em Lisboa ajudar o negócio ao qual eu pertenço também é uma forma de me ajudar mesmo quem não tem licença pode ir lá comprar um canivete pode comprar uma lembrança para alguém nós até vendemos louça vendemos tudo um pouco quem quiser ver a glock que o João há um bocado estava a mencionar que não pode mostrar aqui a live quer explicar as pessoas live não podemos mexer em armas sim é verdade nós temos peraí peraí deixa eu deixa-me dar para ter pronto isso é importante o YouTube tem regras felizmente agora estão mais clarificadas portanto era um bocado arbitrário uma pessoa fazia uma coisa e depois de repente descobri que o canal tinha desaparecido o YouTube agora tem umas regras mais especificadas para as armas de fogo nas lives não se pode tocar em armas se é que a Maria Marlene está ali eu estou aqui e pronto desde que ninguém lhe mexa a live não vai abaixo se eu me mexer para mostrar uma característica qualquer para fazer procedimentos de segurança porque sempre pegamos numa arma tem que se fazer procedimentos de segurança o que é que acontece? a live cai e eu tenho muitos problemas de monetização a monetização os anúncios são a minha fonte de rendimento mais pequena e é muito como eu vos tinha dito há bocado é muito mais pequena que as outras sim, sim, sim e isso apesar de ser um mau sinal é um bom sinal e tenho muitos problemas às vezes tenho que carregar o mesmo vídeo quatro vezes então lá há um gajo na Índia há recibos verdes que vê aquilo há um que me deixa passar aquilo para ver e o vídeo é o mesmo quem quiser ver quem quiser ver o vídeo que fizeste da Glock é de geração 5 aquela, não é? sim, sim geração 5 é do exército português igual lá do exército português vai lá ao canal e vai ver Marlon Henrique diz sou brasileiro vivo cá em Portugal há três anos o melhor canal armamentista em Portugal é o 10 centrado e o Miguel diz apertem com ele que o João chora já ficou quase emocionado aqui olha, cabrão estou no domingo para que tu murro nas ventas eu vou estar no domingo com o Miguel Vicente Portugal Preppers ele diz grande João um forte abraço irmão tenho também uma grande live com o Paulo do Portugal Preppers num estúdio assim um pouco como o vosso não correu a 100% mas a nível de conteúdo falámos da questão das armas e do prepping da preparação que é também para quem está a pensar que isto as armas é só maluquinhos ali fazemos uns ensaios o que queres dizer com isso do prepping? o prepping é nós termos a consciência isto por exemplo pós-libertário isto é muito automático eu tenho que ter reservas de comida porque se a comida faltar eu sou responsável por ter comida ou tenho que ter meios de captura de comida ou de engariação uma pessoa pode semear pode caçar há muitas maneiras de conseguir comida tem que ser agorista exatamente eu tenho que ser responsável pelas minhas necessidades mesmo que haja um colapso geopolítico e quem anseia e quem ambiciona por um estado mínimo isso já vem inerente mesmo quando não há colapso geopolítico isto por exemplo no Alentejo é uma vida normal é ter a minha horta ter as minhas reservas ter os meus enchidos criar um animal para depois processar para mudar para muito tempo tudo isso são coisas que eram naturais na nossa sociedade e agora estão a ser cada vez menos e as pessoas vivem num mundo de faz de conta em que acham que isto não tem um preço que isto é automático não e as coisas não aparecem na prateleira do supermercado de forma automática e as pessoas têm a memória de peixe eu já trabalhava isto foi cerca de 2011 houve a greve dos transportadores dos camionistas do combustível das matérias perigosas eu cheguei a não conseguir ir trabalhar sabem porque é que eu fui trabalhar porque no Alentejo naquelas vilas pequenas onde não há bomba de gasolina toda a gente tem uma reserva de combustível então havia pessoas que moravam 5 km da cidade ficaram em casa ligaram ao chefe ah sabe eu não consegui trabalhar porque não tenho como ter combustível não havia combustível em Évora acabou o combustível eu sei que chegámos ao extremo que só já havia uma bomba tinha gasol especial e gasolina 98 e não sei o que e eu como tinha reservas fui sempre trabalhar quer dizer que para mim foi um odiar de ir à bomba porque isto passar quando isto passar e o meu combustível de reserva durou mais tempo do que a greve portanto eu depois quando acabou a greve fui à bomba enchi também os jarricãs e levei para a minha reserva porque eu moro num sítio onde eu tenho que tomar conta de mim se não há bomba de gasolina à porta de casa quando vamos à bomba vamos ter aqui um volume de reserva e por isso é que o prepping é acima de tudo uma maneira de nos consciencializar para o mundo real vai falando que eu estou mostrando o canal dele nós vivemos num mundo virtual mundo cidadino que nós vivemos hoje em dia é virtual só no dia no dia em que acabar a internet a metade desta geração nova dos 20 anos para baixo tem um colapso mental porque não consegue fazer swipe no TikTok 10 em 10 segundos não sabem o quanto fazer nós temos tanta coisa no telemóvel tanta tanta até aplicações do banco disto daquilo e do outro há pessoas que já não têm uma reserva de dinheiro em casa é isso por exemplo é verdade ter 100 ou 200 euros em notas então quando houver aqui um sei lá um choque eletromagnético pifa-nos as telecomunicações todas há alguma pessoa que tenha um rádio PMR um Okie Talkie em casa não sei nem o que é isso eu tenho eu tenho e tenho logo lá na minha vila com mil habitantes 7 ou 8 gajos também têm sabem quando isso acontecer nós temos um protocolo combinado vamos ligar os rádios se alguém tiver uma necessidade há 7 ou 8 vizinhos já estamos a saber dessa necessidade isto é comunidade isto é comunidade foi voluntário não foi preciso o Estado convencê-los a fazerem não porque nós estamos consciencializados consciencializados do que é o mundo o mundo é assim não é de outra maneira o mundo em que nós vivemos é exceção isto agora estamos aqui é pá olha queres uma pizza ligai o Uber e tal e o gajo aparece aí à porta sai pagamento da conta isso é faz de conta isso está assento em pilares de barro desmorona à mínima coisa é verdade é verdade o que é verdade é olha vamos fazer uma cabidela tens aí umas galinhas vamos já tratar disso pronto tu tinhas que comer outra coisa mas arranjava-se um arroz um arroz o arroz eu como exatamente arranjava-se um aliás até porque a cozinha a cozinha lentejana por ter havido tantas necessidades no pré 25 de Abril tem montes de pratos que são vegetarianos porque sim sim e muito bons por exemplo a minha mãe faz um feijão com batatas com poejos pá aquilo é dos pratos vegetarianos que eu mais gosto de comer e comida sempre deste puto é uma comida que se faz estou mostrando aqui o mais hardcore mete um ovinho até porque protein animal era um luxo até há um tempo atrás era um luxo estou mostrando aqui o canal do Portugal preppers achei interessantíssimo e um promenor havia uma estatização de espécies animais havia as chamadas caçadas reais só os monarcas é que podiam caçar galinholas fazões e isso podia dar até crime de lesa pátria um gajo ser apanhado com um fazão não isso é para o senhor feudal caçar tu caças paradizes e codronizes piolhosas fazões é para o senhor feudal quando vem passear e coisa portanto exerciam um monopólio sobre a natureza mas sem fazer nada para cimentar sem fazer nada para proteger para fazer aumentar para conservar porque era apenas por benefícios sim era por decreto pois é que eu sou extremamente contra isso da mesma forma que sou a favor de um proprietário rural que tem um processo de caça turística onde ele gasta dinheiro para importar água para dar dinheiro aos veados e aos gamos porque houve uma seca no Lentejo e as charcas secaram aqueles gajos que defendem a natureza é a natureza a falar entretanto eles começam a andar doentes não têm água criam uma febre hemorrágica qualquer e matam os veados todos na Península Ibérica o tipo tem aquilo gera mete lá a aguinha para tratar deles para tratar da sua fauna e impede ali um surto de uma doença qualquer são animais muito sensíveis mas depois com o excedente que se cria rentabiliza aquilo pois a natureza a dar lucro a natureza perpetua-se isto é que eu defendo os senhores feudais não isto é meu por decreto e se tu apanhares um faizão porque estás a morrer de fome corta-te a cabeça exatamente queres falar aí do papo? é, acho interessantíssimo isto aqui tem uma live aqui diz ó armazenamento de alimentos avançado porra sobrevivência no dia a dia fogo e ancestralidade cara não conhecia não conhecia eu vejo muito destes canais na América nós temos é que é fera basicamente tens o meu mas de pré-eper tens 3 ou 4 bons porra já me inscrevi aqui já no canal qual o nome dele? é Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro está aqui até que é live de mexicar armas exatamente olha é um estúdio maneiro olha ali é um estúdio alugado que nós tivemos a oportunidade de ir lá é aqui live com você também aqui né dois anos é pôr MRE caseira de sobrevivência olha lá só as ceninhas que duram não é mais tempo é meal ready to eat por exemplo olha ali fruta desidratada o MRE caseiro por exemplo para quem é vegetariano é muito importante porque se houver um programa qualquer estatal de emergência não vai há duas coisas que não vai ter em conta hábitos alimentares e alergias alimentares claro e vamos imaginar por exemplo uma pessoa que a minha filha tem alergia aos ovos minha filha come tudo como eu e é mais viciada na caça que eu mas não pode comer ovos as MREs tem montes de produtos que têm as meal ready to eat militares é uma das formas sim é uma das formas que se houver um cataclismo é um dos recursos que está logo ali à mão e que é fácil distribuir já tem porções portanto dão-te um pacote daqueles aquilo diz lá para quantas horas é que é tem os talheres tem o forno químico tem tudo é um dos um dos mecanismos que há em caso de emergência embora o nosso exército tenha muito boas cozinhas de emergência aconteceu por exemplo nos incêndios de pedrógão usar-se esses mecanismos nós temos muito boas cozinhas de campanha mas lá está não prevêem essas questões quem por opção não come isto ou aquilo ou até por motivos de saúde eu tenho amigos que são vegans por motivos de saúde certo quem tem alergias alimentares portanto é fundamental nesses casos eu por exemplo eu comecei a ficar consciencializado para isso porque a minha filha tem uma alergia eu não quero que haja um cataclismo e depois ela começa com uma resposta qualquer porque tomei ovos em demasia nós já estamos a fazer um tratamento para ela começar a ganhar tolerância porque a própria médica disse que com os níveis que ela tem nós podemos induzir controlando nós as porções e ela consegue superar essa alergia ela está num nível baixo que é superável isso é ótimo mas nesta fase do campeonato de chapéu quer dizer exige mais responsabilidade sem dúvida alguma exatamente o Helder Gomes aqui diz de novo ele está gostando está assistindo o podcast que excelente orador sempre a surpreender o João perguntei ao João se ele não sente que as pessoas o acham maluquinho já não nos sentimos sozinhos se a resposta for afirmativa Ganda Helder as pessoas te acham maluquinho eu acho que quando dizem assim este gajo é um ganda maluco eu não acho isso o detrator da pessoa eu também não eu se a minha posição é de consciência e se a sei explicar se não é por achismo se não é o típico comentário o Ventura é fascista porquê? não sei se não é uma se é uma opinião que eu consigo portanto racionalizar racionalizar e até depois estarmos em desacordo e no entanto tivemos uma conversa positiva pusemos ideias diferentes se as minhas ideias são fundamentadas nisso por mim tudo bem eu tenho todo o gosto em falar com alguém que seja contra armas de fogo que acho que não que isso deva ser erradicado da sociedade por exemplo nos grupos de prepping ainda há pessoas que acham por exemplo que o javoli não deve ser controlado e eu dei o caso do Parque Natural da Arrábida o Parque Natural da Arrábida foi criado para defender a fauna de aves marinhas que faz ninho no chão foi para isso que ele foi criado para defender ali aquela costa não roubar o habitat a essas aves depois é um dos propósitos e bem acontece que tudo o que tiver no chão o javoli come nós chamamos Parque Natural eles chamam Buffet e então basicamente temos um Parque Natural de javalis entretanto as aves estão a deixar de haver e eles têm a fome e quem vai à Arrábida àquela zona das praias diga-se se eu estou a mentir eu era miúdo ia lá comprar gelados e havia gatinhos gatos abandonados e os senhores dos cafés davam comida para tratar os bichinhos até eram as crianças faziam festinhas e não sei o que eram os gatos ali do bar sabes o que é que eu estou a dizer os javalis começaram a comê-los já não há gatos já não há gatos já não há gatos na Arrábida não olha o Bene Barbosa que é do Brasil ele tem um livro espetacular também que é mentiram para mim sobre o desarmamento e ele tem uma frase ele diz isto se o diabo tivesse um pet era o javali é o que ele diz é isso sim porque o o o javali é um animal mais ganancioso e mais malicioso no hábitat natural que o homem é é mesmo pá mesmo quando quando há pessoas que por iniciativa própria acham que o homem não deve intervir na natureza eu tento sempre puxar a questão do javali porque o javali é de facto um ser nefasto que nem sempre foi só que há aqui uma certa uma certa problemática em explicar o problema porquê? porque o lobby da caça quer continuar a caçar é um bom negócio gera negócio por exemplo a nossas pingardarias se começar a deixar de haver javalis nós vamos baixar muita faturação mas isso vai acontecer isso vai acontecer um dia como tudo a natureza tem ciclos claro nós só estamos a controlar o ciclo pelo não expandir nós não conseguimos vender se o javali está a expandir está a expandir ponto final é um ritmo exponencial porque o javali e já lá vou o javali era um animal que estava mais ou menos enquadrado na natureza sem causar grandes problemas porque sempre houve javalis no tempo do rei Dom Carlos o javali tem um código genético de 36 cromossomas e agora tem 40 tem umas pinguinhas de sangue de porco doméstico e foi isso que disputou estes comportamentos novos de praga em que há porcas que estão a dar de mamar e já estão pranhas outra vez tem uma fertilidade ligada à abundância de comida que vem do porco doméstico que criam todo o ano isto é surreal não há nenhum animal que faça isto na natureza a não ser o homem uma mulher consegue estar a dar de mamar uma ninhada e já está a pranhas outra vez porque aquilo é um bicho que funciona assim há abundância cria-se fazem 3, 4, 5 ninhadas e depois metem o focinho no chão por exemplo outro grande problema com a questão do javali ainda não ouvi um gajo falar sobre isto e tenho um amigo meu que é biólogo e que é anticaça não é totalmente anticaça mas que é maioritariamente anticaça que ele é um pioneiro em consciencializar as pessoas para o problema dos anfíbios em Portugal alguns estão autóctones estão a ficar em extinção por causa da urina e das fezes que os javalis deixam nas poças porque eles quando vêem uma poça de água vão-se lá esfregar por causa dos parasitas aquela lama alivia os parasitas é uma defesa que eles têm para além de fazer um casaco de barro para quando eles lutam uns com os outros porque o javali só precisa lutar até à morte com aquelas presas que ele tem só precisa lutar até à morte nessas charcas de inverno que são tão fundamentais para as rãs os sapos as salamandras nós temos espécies de salamandras lindíssimas lindíssimas eu não tenho nem uma lá na minha casa utilizam esses aquifros temporários do inverno para procriar os javalis destroem tudo tudo aves que façam ninho no chão chapéu coelhos os coelhos estão mais protegidos porque estão em tocas e tocas de uma distância que o fecinho do javali não chega lá tanto mas as lebres fazem uma cama nas palhas e elas defendem-se pela camuflagem os lebrás pequeninos chapéu chapéu também se controla a raposa e o sacarrados que são outros predadores que são controlados pelo homem mas o javali é o pior o javali é um animal que não respeita a cadeia alimentar que come os animais ou seja os outros animais são alimento dele e o que esses animais comem são também alimento para ele por exemplo a perdiz come semente ele sou preciso como os ovos da perdiz os perdigotos e come a semente que a perdiz come não respeita a cadeia alimentar tem toda uma série de questões que a questão do javali por isso é que o javali é caçado no Brasil e no Brasil não há caça no Brasil só há dois tipos caça é proibida no Brasil só há dois tipos de caça que é controlo de predadores é o bufalo d'água e é só em algumas regiões do Brasil porque foi introduzido e o bufalo d'água depois também entra na água e faz e cria conflitos a nível da biosfera autóctona e o javali o javali o javaporco porque depois há cruzas e há é tem o javaporco exatamente que é que nos Estados Unidos é o chamado o feral hog o porco faral não chamam o javali chamam-lhe porco faral porque tem a ver com isto em Portugal tem-se chamado sempre javali pronto há diferentes nuances e agora temos ainda outro problema que é a progressão da febre suína da peste suína africana também que pode trazer problemas para os animais domésticos temos agora vou dar um exemplo temos agora uma febre circular agora nos animais que é uma febre hemorrágica que em Espanha matou milhares de veados de cervos de veados coros por aí agora não matou animais domésticos porque é uma doença que há antibióticos e nos animais de criação que apanham aquilo pá, ficam ali um bocado ranhosos mas dá-se os antibióticos na comida está bom para consumo humano e não morrem não morrem animais não tiram rentabilidade os animais têm bem-estar porque são tratados até aí na natureza quem andou a espalhar comedores com antibióticos foram os caçadores para ver se sobravam alguns veados não foi nenhum animalista certamente não foi ninguém do PAN não foi ninguém do PAN foram associações voluntárias ligadas à caça que quiseram preservar essa biosfera porque quando a natureza dá lucro perpetua-se o que mais mexe até às vezes nesses problemas que nós vemos no reino animal é que muitos deles foram originados na nossa primeira intervenção sim, mas algumas delas se calhar eram inevitáveis dos tempos da altura eu reconheço isso sim, o caso da Austrália tem uma praga de coelhos eu só gosto de ter sempre muito exatamente porque foram introduzidos lá sem um predador natural e depois o homem fez a pior coisa que podia fazer em vez de deixar os predadores lá caçar os coelhos introduziu as águias e as águias descobriram que os coelhas correm muito menos que os coelhos exatamente as águias são horríveis o que é o coala não foge? ah pá está logo a afiar a faca é mais gordinho e tudo e sabias que as águias o Benjamin Franklin não queria a águia como símbolo nacional americano sabias disso? pá, não deixes escambar a conversa para o futebol está tudo bem porque a águia é um animal muito oportunista é um animal horrível sim, sim a maior parte da malta nunca se calhar viu uma águia mas as águias são enormes as águias principalmente as baldigles lá americanas são enormes a garra de uma águia é maior que a minha mão eu já vi vídeos de águias a caçar lobos para a malta ter noção caçar lobos uma águia ataca um lobo a outra vai por cima e mata um lobo águias roubam presas da boca de raposas quando não roubam a raposa quando não levam a raposa é loucura é loucura as águias tipo há vídeos de águias a levar bebés a caçar gatos é cenas assim cães pequenos tudo e mais alguma coisa é loucura e então Benjamin Franklin não gostava dessa atitude das águias dizia que elas eram oportunistas que eram pássaros nefastos e que não representavam bem os valores da América e ele criou a cobra muito por causa do Thread on Me ou o Peru que era o Turkey o Peru americano pronto história engraçada assim aqui à parte ou uma pergunta importante aqui o Tripman pergunta onde é que um cidadão normal pode entrar em contato com esta cultura existem grupos ou clubes basicamente o motivo do meu sucesso é que eu estou aqui numa demanda sozinho não tenho concorrência se as pessoas procurarem informação não vou encontrar se me encontrarem a mim estão safos pronto um telefonema eu tento perceber o que é que a pessoa pretende e de onde é que a pessoa é e dou aconselhamento em função disso por exemplo eu estou aqui nesta zona aqui de Famalicão já estou a aconselhar o clube Tiro Bracar Augusta que em termos de infraestruturas é só o melhor fantástico e diz-me uma coisa estou a bocado deste um exemplo que eu fiquei com uma dúvida mais prática tu disseste que para ter um spray de pimenta tu precisas da licença de caçador é isso? não é lá está é por acumulativa porque os sprays de defesa são classe E e como eu estou na classe C inclui as outras e o tiro desportivo classe E? é afetação não é classe o único classe é o caçador eu continuo a ficar confuso eu só entendi a licença dos e porto de arma de tiro desportivo é uma licença para uma afetação e a licença dos e porto de arma dos caçadores é uma licença para uma classe e não me faças explicar porque porque senão temos que ir para o decreto de lei do tempo de Salazar pronto basicamente é por aí em resumo se eu tiver licença não mas há uma licença própria só para spray que é para 6 anos e que se pode pedir também a pessoa tem que fazer uma carta a dizer que tem medo e que anda nos transportes públicos malta que já por exemplo que é atirador desportivo lá de Lisboa eu ajudo muito a fazer as cartas pá é escrever que vai transportes públicos com a pistola na mochila e quer um meio de defesa senão arrumou-lhe a pistola diz que que nem sempre tem carro que tem que emprestar à mulher ou qualquer coisa e que se dirige porque pode fazê-lo não há nada que diga que seja proibido que faz o uso dos transportes públicos para ir para a carreira de tiro e treinar não podendo usar a pistola porque vai com cadeadas munições à parte usar essas coisas para ter um meio de defesa porque sente-se que pode ser marcado porque é assim uma pessoa que vai para a carreira de tiro e sai naquela paragem claro eles sabem não? o criminoso em Portugal é muito oportunista não é tão violento não é tão violento é muito oportunidade e ainda bem que assim é mas as pessoas ficam marcadas quando tem aquelas rotinas rotina é meio caminho andado para ser apanhado na curva e tu falou da Espanha como é que é a regulação por exemplo de armas na Espanha até assim Espanha é um país mais liberal que Portugal mas aqui a Maria Marlene é proibida na Espanha e é mesmo? é essas coisas engraçadas da lei não mas é por causa do calibre porque há países que têm um sonho erótico com calibres proibidos Portugal não tem o mínimo e o máximo e acabou somos iguais à América nesse sentido por exemplo dá para ir até o ponto 50 sim em Espanha o calibre .223 Hamilton ou o calibre .556x45 também designado como .556 NATO é agora o nosso calibre das armas do exército das FN-SKAR por isso é que eu disse que a minha arma partilha os mesmos carregadores e as mesmas munições ok esse na Espanha e na França e num outro país eram proibidos porque eram militares mas podia-se ter maiores mais potentes mais perfurantes mais energéticos uma mera um mero cálculo de energia energia é igual à massa vezes o quadrado da velocidade se percebe que é estúpido é só estúpido é um pensamento estúpido e depois lá está em Portugal pelo menos aqui em pro o A maior e a de menos quer dizer se pode ter um bom ponto 50 porque é que não pode ter uma coisinha desta então nunca houve a questão dos calibres em Portugal Espanha tem de facto algumas melhorias os tempos de espera por exemplo para desbloquear as armas como a minha Glock o tempo de espera cai há 4 anos na Espanha é só um ano que é o que diz a diretiva europeia é 12 meses e o importe lá e caça desportiva na Espanha eu diria que é tão bom como Portugal outra coisa em Portugal nós temos e vocês desculpem-me há uma coisa que nós vemos muito em Hollywood e na América que são os silenciadores em Portugal não há silenciadores mas há uma coisa exatamente igual que se chama moderadores homologados da União Europeia e em termos de potência de supressão de som os nossos que não se podem chamar moderadores supressores ou silenciadores somos temos das melhores legislações da União Europeia mas tu também precisas de uma licença para isso? não são de venda livre o Rodrigo manda os filhos dele lá à loja comprar eu vendo um carro de mão cheia é depois regras no fabrico por exemplo eu não posso fabricar um em casa em caseiro tem que ser feito por um fabricante que tenha uma alugação não podes não podes não deves eu nem digo aqui o que é que anda à venda no AliExpress que é para não vos arranjar problemas eu não quero estar aqui a sugerir isto porquê? porque eu estive na Eslovénia e na Eslovénia há gajos que mandam ouvir filtros de óleo do AliExpress e aterracham nas armas eu cá não podia fazer isso eles chamam-lhe filtro de óleo em teoria tipo Austin Powers filtro de óleo em teoria e alegadamente tu como impressora três dentes vai ar não mas é assim os americanos têm uma corrente que eu sou muito fã por isso é que eu sou a favor de que haja regulação mas de que se deixe as pessoas ter porque havendo um comunitarismo dentro do tiro o setor privado autorregula-se se nós alienarmos as pessoas criam-se fenómenos de lobo solitário exatamente pessoas que não vão ter apoio de pessoas mais veteranas a dar a formatar essas pessoas isso pode ser feito a nível privado os clubes fazem isso hoje em dia por exemplo eu estou num clube que tem acesso a uma base militar para fazer tiro e criou-se um sistema de meritocracia quando estás numa licença não podes só com um instrutor do clube depois sobes já podes ir a uma mas não podes ir a outra mas já tens algum acesso e depois quando tens estás na licença máxima aí já podes tu marcar para ir às tuas sessões portanto há ali uma espécie de um escudar por isso é que eu gosto de mandar as pessoas primeiro para o tiro desportivo porque na caça não se sente que somos tão avaliados embora somos também mas não há tanto esse sentimento de teia que se autorregula por assim dizer então eu gosto de mandar o pessoal para os clubes por causa disso e a pessoa também sente um certo regozijo em nós alcançarmos qualquer coisa eu comecei aqui mas agora estou aqui esse percurso é muito gratificante é uma gamificação da coisa exatamente então eu gosto muito de mandar as pessoas para aí porquê? porque isso cria boas práticas inevitavelmente e o fenómeno do lobo solitário pessoas que entram aqui que não entram por uma teia que ajude a mostrar diferentes opiniões diferentes experiências e que não que não esteja estruturada por graus de importância pode criar lobos solitários e até em Portugal e eu tenho que dizer isto até em Portugal existem alguns lobos solitários que acho que tem armas não sei de onde tem impressoras até que tem armas legalmente mas são bichos do mato não se dão com ninguém aparecem tipo na prova de renovação os atiradores esportivos têm que fazer pelo menos uma prova por ano para renovar a licença se já desbloquearam novos calibros são duas por ano eu por exemplo tenho que fazer duas por ano e aparecem seis em seis meses não tem que ser seis em seis meses posso fazer até no fim de semana uma no sábado ou no domingo ah ok mas são duas diferentes sim são dois eventos diferentes entendi mas esses gajos aparecem lá aparecem lá tipo parece que se iram da cave assusta aqueles assustadores assustadores podem fazer fogo e não dizem nada a ninguém não dizem boa tarde existem existem e esses gajos se é daquela malta que um dia se vai fazer filme sobre eles são os tais gajos que acham que os satélites estão a ouvir o que têm na cabeça e não sei o que felizmente eu quero acreditar que quem lhes passou os atestados médicos sabe o que está a fazer toda a gente sabe que com o dinheiro despejando dinheiro sobre os problemas eles nesse caso resolvem-se é fácil de resolver mas eu quero estou em querer que me paquei algo ainda há ali alguma teia que os faça ter medo de fazer certas coisas mas não é um problema felizmente Portugal não tem problemas com armas legais não tem sim sim há existiu alguns problemas existiram alguns problemas para trás relativamente à violência doméstica por exemplo ameaças de mulheres com armas matar o amante da mulher isso aconteceu na estrada onde eu moro quando meu pai tinha a minha idade aconteceu lá na freguesia vizinha também mas atenção os caçadores antigamente e eu sou contra isso digo já que sou contra isso queriam ter uma espingarda iam à junta de freguesia tratar de um papel e passavam a ser caçadores iam à PSP com um usiporte de arma ou mandavam lá alguém com um usiporte de arma com um registro criminal e tinham um usiporte de arma e tarde se percebeu temos que limpar essa geração essa geração tem que sair de cena e se renovar e tarde se percebeu que tem que se dar uma formação a estas pessoas oito horas fechado numa sala a falar de do que é que são as consequências e do que é que mais até do que o manuseio por ser um grande atirador tem que se explicar o que é que advém quais são as consequências e as obrigações que essa pessoa tem por se ter candidatado a ter uma arma inclusivamente e dou os parabéns à PSP pela forma como ministra os cursos de técnicos e cívicos até no fim tem aulas de primeiros socorros com fotos explícitas de gente que tem ossos de fora que levou tiros amigos isto não é para brincar e mostram de fotos explícitas de gás que levaram tiros à queima roupa de caçadeira aquilo abala bocados das pernas aos gás o cuidado o cuidado por exemplo de você ter uma arma em casa com as crianças por exemplo com os maiores problemas o primeiro cuidado e digo já é ensinar é instruir a minha filha tem 6 anos desde os 4 que eu deixo uma faca num lado qualquer ela sabe que não pode mexer e não mexe e vos garanto que não mexe o primeiro cuidado de segurança e a primeira segurança é a educação isso é o primeiro a parte disso porque nas armas a segurança é redundante há mais do que uma norma de segurança para chegar ao mesmo resultado a segurança é redundante e deve ser desde que há estatística de acidentes no tiro desportivo que a estatística em Portugal é zero não há acidentes no tiro desportivo houve um acidente nos anos 30 ainda não havia estatística porque ainda não havia as federações que existem hoje em dia apareceu no jornal numa prova de tiro um gajo de um tiro e nem o próprio matou-se há 100 anos daqui a bocado há 100 anos estamos a falar de que se há algum problema está curado certo já houve por exemplo por maus adereços mal construídos já houve um ricochete de uma limalha coisas sem perigo para a integridade física para a vida da pessoa ainda precisamente disciplinas que se usam óculos proteção óculos balísticos de proteção e então estamos a falar de situações que os próprios regulamentos federativos ou seja que são privados não estão sobre a alçada do Estado e as regras de segurança que são delineadas pelas carreiras de tiro portanto pelos privados isto autorregula-se a malta diz assim ah não coisa deve ser livre porque não se autorregula olha eu aqui na questão do tiro onde se podiam matar todos uns aos outros autorregulam-se muito bem exatamente a malta às vezes confunde o ser libertário com o ser a favor de total não legislatura até a própria anarquia confundem-na com falta de legislação ou de normas ou regras ou até confundem-na com desordem e não tem nada a ver com isso tem a ver com ordem mas natural embora eu não seja dessa aula devo concordar que sim que é verdade o narcocapitalismo tem a ver com a não agressão e não tem a ver com o caos não tem nada a ver com o caos nada a ver com o caos olha o Fortunato Silva diz aqui ó quando é que vais me dizer boa noite ó Nato Nato boa noite Nato e o Carlos Silva diz ó Lorde a representar a classe condignamente Lorde a primeira Primeiro Ministro Lorde a Primeiro Ministro sou bem sou bem sou bem eu votava nesse caso eu votava nesse caso eu digo-vos muito sinceramente num mundo perfeito em que o Partido Libertário forma governo eu provavelmente vou cair na administração interna ou na defesa ou em ambos porque faço um afuera e junto as duas coisas com o Secretário de Estado para cada lado também para haver um bocadinho da tal separação de poderes que eu não posso ser hipócrita mas era um super ministério que eu fazia epá e a nossa tropa ia ficar tão motivada os nossos polícias olha só o facto de ter um ministro que chegava ao pé deles e dizia-lhe assim aperta a puta da segurança do cólder que eu estou a ver que isso está desapertado eu já estive ao pé de polícias tem a segurança do cólder desapertada chega lá um gajo saca-lhes a pistola e a corona exatamente e eu não fazia isso mas agora faço sempre que eu tenho certeza disso vou-lhes lá dizer primeiro porque ele é meu empregado que eu também pago o ordenado dele e segundo porque eu quero o bem dele e o bem da sociedade e se ele não agora como eu trabalho na área e estou a partir de domingo vou ficar oficialmente ligado também à parte da formação e da arbitragem também e sou diretor técnico de um clube de tiro no meu clube de tiro seja a polícia seja o instrutor do GOI seja das operações especiais no meu clube de tiro aí se eu vejo qualquer coisa eu tenho poderes para chamar a pessoa e para dizer olha de acordo com as nossas regras não podes fazer isso é isso mesmo mas pronto isso é uma questão à parte e é uma coisa que e depois é assim ao mesmo tempo que fazia isso dizia assim olha quanto foi a última vez que daste tiro? ah dei há dois anos dei 15 tiros é pá pronto não leves a mal mas tens pouca formação não te sintas culpado pá está tudo bem sei que estás a dar o teu melhor o problema está na instituição e pronto é pá há dinheiro há dinheiro para certas coisas e para dar munições aliás pois há aqui outra questão que agora depois vou me esquecer um que tem a ver com o que o Helder falou que pagou o curso onde foi ele não podia ir sendo polícia não podia requerer à entidade levar a arma dele da polícia pagar ele as munições e ter uma formação extra paga por ele com o formador da polícia em que ele paga um gratificado ao formador da polícia e ele paga as munições porque ele quer investir na formação dele isso é proibido e altamente desencorajado e isso isso é de loucos é de maluco é completamente eu quero os meus polícias que querem ter formação de tiro e que estão dispostos a pagar a pagar do bolso deles eu quero que eles possam fazer tiro as glocks que nós temos vão morrer de velhas porque não dão tiros portanto elas elas podem dar milhares e milhares não vou dizer milhões mas milhares e milhares e milhares de tiros no laboratório do laboratório da polícia judiciária do porto temos lá registros de testes de stress às pistolas glock de um dos tais que eu deixo dos tais que eu mencionei que vos pode dizer o que é que uma pistola glock é capaz de fazer as nossas pistolas glock estão novas estão novas eles podiam pagar lá está incentivo a privado não é e se já que estamos numa de socialistas pronto tinha que ser através do formador da polícia para a formação ser institucional é pá deixem os homens dar tiro pelo menos não impeçam é o mínimo o que é que muitos fazem pedem autorização para ter uma arma pessoal igual a da polícia se é que a glock também é líder mundial por causa disso pois eles querem ter igual a de serviço e depois pagam com essa arma cursos fora muitas vezes vão para a Polónia para outros sítios porque cá não podem fazer felizmente que se fez alguns naquela altura por causa de um outro homem muito corajoso que é o Henrique Fernandes da perdão do GISP que é o grupo de intervenção e serviços prisionais que é basicamente as operações especiais da guarda prisional que teve a audácia de fazer alguns cursos de formação onde o Helder foi onde eu conheci o Helder e que onde ele pá ele fez tudo por tudo para quem que quisesse fazer formações pudesse fazer eu fui a minha primeira formação lá foi de espingar de repetição vulgarmente descrita como shotgun e foi lá que eu conheci o trabalho dele e pá e toda a gente achou aquilo o máximo apareceu lá um tipo do meu amigo da brigada de trânsito da GNR e disse assim eu estou aqui a fazer o curso de shotgun porque eu tenho certificado da GNR para usar a shotgun em serviço eu fui fazer a renovação deram-me dois cartuchos eu fiz pum nem dá para carregar está certificado meu amigo está profissional e foi pagar um curso num dia demos 110 tiros é assustador e depois eu digo a certas polícias olha o meu curso de IPSC que é do tiro dinâmico sacado cólder trocado carregador aquele tiro mais dinâmico o meu curso de IPSC no fim de semana demos 350 disparos ok vocês dão tanto tiro como é que podem aquela malta mais alienada e tal não é por maldade não diz isto por maldade pensam que a polícia está no topo e que os outros estão abaixo a polícia está no topo a dar a vida pela sociedade a fazer o trabalho de polícia mas disparar disparar é igual para todos olha o meu curso pronto podia ter sido melhor mas choveu demos só 350 tiros olha curiosidade as armas das forças de segurança do exército já clarificaste as armas das forças de segurança são todas as Glock da PSP da PSP da PJ são o SEF tinha algumas Beretta PX4 também é uma boa arma a italiana é essa não é? e também é um construtor reputado só que a Beretta é mais cara a Beretta não é aquela que tem o canal à mostra? sim mas a PX4 não tem essa é a M9 que é sempre a que aparece nos videojogos M9 ou 92F tem as duas designações quando estão corretas a maioria dos videojogos tem designações erradas por causa das patentes e das publicidades é como os jogos de carros nunca têm os carros com a marca e os clubes de futebol têm outros nomes é por mesmo motivo e então às vezes há mal ah isto é uma M15A4 não isto é uma AR15 só que eles não podem pôr a AR15 não tem que pagar os direitos a arma light ou qualquer coisa olha o Pedro Silva que faz uma questão que eu vou colocar um cenário Lorde dá aí tua opinião sobre o atirador ir com o carro carregado com várias armas para carreira de tiro e a única defesa que pode ter é um spray de pimenta podem ter os que têm eu tenho se ele for só atirador desportivo e não pedir a licença para o spray nem o spray tem aliás há um caso muito famoso em Louros arredores de Lisboa que marcaram dois gajos a sair do campo de tiro tiram os pratos e eles tinham por norma parar no multibanco para levantar dinheiro porque tinham que pagar a dinheiro lá no clube não havia multibanco então eles paravam sempre no multibanco antes do coisa ficaram marcados foram saltados no multibanco mas não lhes roubaram dinheiro nem cartões roubaram as armas roubaram as armas do carro isto existe isto acontece porquê? porque nós transportamos verdadeiros arsenais verdadeiros arsenais que nós civis felizmente em Portugal podemos estar muito bem equipados e não podemos fazer nada e nem podemos dizer assim à polícia fazer uma carta uma exposição ao diretor nacional dizer assim olha eu tenho 20 armas tenho pistolas Glock munições que são consideradas só para forças militares como é o caso da munição 9mm tenho munições para estas armas vários carregadores e miras eletro-óticas eu levo isto tudo para a carreira de tiro porque eu estou habilitado para o fazer então eu queria pedir a licença do Ziport da arma B1 sujeitar-me sujeitar-me à formação para saber usar aquilo saber em que circunstâncias é que me posso defender com arma para ter uma arma de defesa não Portugal não tem problemas eles não dizem porquê mas quando foram consultados pelo poder político não é porque isto agora não há problemas ninguém rouba ninguém somos um país pacífico uma situação hipotética de alguém por exemplo desculpa desculpa interromper não te esqueça que vais dizer só porque foi o Pedro Silva só quer dizer uma coisa os calibros que se utilizam para defesa em Portugal são uma anedota são uma anedota o 6.35 não serve para nada a não ser para os americanos utilizam o calibro 6.35 muita gente não vai saber o que é mas na América é o calibro número 1 para uma coisa fazer anedotas sobre armas e aqui armas de defesa armas seja do que for há aquela velha anedota que é já consegui repelir um urso um ataque de um urso com uma 6.35 até o fizeste como até eu estava a lanchar no campo com um amigo meu dei um tiro no joelho do meu amigo o urso com o meu amigo eu fugi mas essas são as únicas permitidas para quem tem a B1 são permitidas as pistolas 6.35 não há pistolas novas portanto andamos com em termos de armas de defesa andamos com um parque extremamente velho de armas que provavelmente quando for preciso não vão funcionar munições muito antigas porque há pouca munição nova da cena de produção nova muita gente tem munições antigas que pode falhar eu já fiz vários testes com colecionadores que vi munições de lotes antigos a falhar é uma munição que não é propensa à fiabilidade e nos revólveres a mesma coisa estamos pouco melhor estamos pouco melhor eu se tivesse que me defender em Portugal seria com um revólver e é o que a maior parte das pessoas faz sério? porquê? por outro motivo por um encosto? não, numa pistola tu não podes usar munição na câmara tens sempre que fazer sacar e tchac tchac e depois é que podes disparar no revólver a munição está direta é só puxar e disparar mas era mais ou menos aí que eu ia por exemplo imaginamos que eu sou um caçador tenho licença ou se calhar tiro esportivo também estou aqui na minha casa pronto eu posso ter as armas em casa sim sim é onde elas devem estar não podes ter balas não podes ter os caçadores não, calma, calma situação estou numa videovigilância vejo dois, três gajos aqui rondando a minha casa tentando forçar a entrada na videovigilância vejo estou lá com o quarto de cima vejo que eles entraram na casa eu não posso usar essas armas para me defender vendo por exemplo na videovigilância que eles estão armados eu tenho muito medo que alguém ouça aquilo que eu vou aqui dizer e se um dia acontecer alguma coisa diz que me ouviu a dizer isto aquilo que eu vou dizer não é aconselhamento legal oficial é a minha opinião e cada um de vocês faça o que fizer está por sua conta e risco e é responsável por o que fizer eu não sou nenhum órgão oficial mas vou dizer isto com base na minha experiência eu posso sim defender defender a minha vida in extremis porque está na constituição porque havia algo que atentasse à minha vida e usei os meios que tinha à disposição apesar de não serem afetos a essa afetação eu tenho que conseguir provar em tribunal duas coisas uma delas é que eu tive tempo de perceber a ameaça efetivamente e depois posso dizer que estava escuro e vi uma coisa que não vi a espingarda era um cabo de vassoura isso é subjetivo o juiz pode aceitar ou não ok depois eu tenho para quê? porque eu só posso ir buscar a arma ao cofre quando tenho a certeza de que estou a ser estou em risco de vida para quem não tem videovigilância abre a porta olha peraí que eu vou só buscar a espingarda está bem? pausa, tempo por isso que eu coloquei o videovigilância pronto o termo o videovigilância ajuda muito a questão de primeiro perceber que há uma ameaça à integridade física aí sim a pessoa pode ir ao cofre tirar o cadeado municiar a arma e depois tem que empregar a arma sempre mediante advertência tem que adverter pode ser verbalmente mas tem que adverter verbalmente ou com um tiro para o ar um tiro alto que em certas armas é o maior perigo para a existência humana no Brasil morre um monte de gente com bala perdida sim sim cá em Portugal acham que não mesmo a polícia em certas situações já dizia um tiro para o ar aquilo é um perigo uma hora a bala caia mas pronto lá está o que eu digo os homens que estão na rua fazem o melhor com o que têm claro e pensam neles ensinaram-me assim é assim que eu vou fazer porque assim eu estou protegido pela instituição sim pronto e os homens que estão na rua dão o seu melhor e fazem o melhor com fazem omeletes sem ovos como eu tinha dito de outra vez eu vou buscar a arma municiar a arma tenho que empregar a arma com uma própria personalidade eu no fim abro a porta passam-me dois gajos com dois putos de 14 anos pesam 40 quilos cada um e não trazem uma faca não trazem um pau eu se calhar vou ter problemas entendi entendi perfeito eu tenho que provar depois vou ao tribunal vou ser condenado por homicídio na forma tentada ou qualquer coisa do género e vou ter que provar a minha legítima defesa isto acontece sempre em Portugal sempre a não ser que não haja testemunhas não haja registro de ocorrência no campo há montes de vezes que param um carro na pilha da cortiça há um gajo que sai do dentro do monte com a espingarda pumba 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 os gajos metem-se dentro do carro e não levam a cortiça não houve ocorrência foi lá quando há ocorrência foi muito à faroeste essa descrição é isso mas é mas acontece todos os meses de maio junho julho e agosto e se calhar de uma vez por noite em certos sítios que eles estão sempre à espera que o guarda esteja de folga lá está o tal oportunismo quando se emprega a arma é sempre visando uma zona não letal ok ok pronto e imediatamente se parar a ameaça tem que de imediato se acionar os meios do Estado se não se acionou antes olha eu tenho uma arma vou dar um tiro no gajo mas venham porque isto está a acontecer se não o fizeram antes façam-no logo prestem assistência médica se tiverem que prestar se não for um perigo para vocês porque depois tudo isso vai ser contabilizado e depois estão na mão de um juiz e depois os juízes estão a ter formação com a PSP e deviam estar a tê-la com a PJ e depois boa sorte a arranjarem um advogado bom que perceba disto porque a maior parte percebe patavina porque isto é uma especialidade isto devia ser uma especialidade por si só lei 52 o regime jurídico de armas e munições devia ser uma especialidade por si só mas sabes que em 95 ou mais por cento dos casos só o facto de ver uma arma seria um fator de suazor enorme em Portugal porque é tão raro isso acontecer que seria um fator enorme eu até me lembro de ver um vídeo em que estavam a tentar arrombar uma casa e não sabiam que estava alguém em casa achavam que a casa estava desocupada e a pessoa estava dentro de casa e as peritavam pela porta e disse estão a tentar arrombar a casa e conseguiam ver arrombar arrombar finalmente conseguiram deitar a porta partir a fechadura e abriram a porta e a pessoa só está lá com uma dessas exatamente igual a que tu tens lá apontada e eles viram que começaram a fugir logo imediato ele nem tem que fazer nada só disse malta então e eles começaram a fugir porque eles não foram preparados para isso percebes e a maior parte da malta como tu dizes em Portugal felizmente não é de violência é mais oportunista não é assim sim sim é tipo olha é a casa de um imigrante é a pessoa que está fora de trabalho é os idosos isolados nos montes do Lentejo que não tem a rede exatamente na fraude minha aconteceram muitas libertinagens nesse aspecto infelizmente que não passaram nas notícias eu falo disso na live que fiz com o Paulo de Guerreiro do Portugal Preppers eu falo um bocado disso e porque é que houve um grande sentimento de insegurança nessas zonas nessa altura e porque é que isso houve um certo despertar por parte de muitas pessoas houve muita gente me procurou a dizer isto está no caos e eu sinto-me inseguro e eu também aquilo que eu disse a essa pessoa é o que eu estou a dizer aqui porque eu nunca na vida vou ser acusado a não ser que seja mentira de incentivar alguém a fazer alguma coisa que seja iludal eu sou e serei sempre eu não estaria aqui com a Maria Marlene com bandeira de segurança com cadeado com todas as outras coisas tratadas para poder trazer aqui a arma não estaria aqui de outra forma porque todos temos que ser embaixadores do tiro quando escolhemos defender estes direitos que eu considero direitos naturais inalienáveis tem a ver com a autopreservação esta questão das armas temos que ser embaixadores não podemos ser libertinos tenho aqui mais algumas perguntinhas para ti tu não mencionaste a GNR que arma é que a GNR usa? é a Glock também foi uma aquisição conjunta Glock 19 igual agora até tem a geração 5 que é melhor que a primeira geração a Glock não tem segurança não tem patilha de segurança e eles exigiram que tivesse foi a maior cagada que o nosso ministério alguma vez fez aquilo é uma cagada agora felizmente a geração 5 já tem uma segurança noutro sítio que pelo menos pode-se ignorar pode-se ignorar que aquilo tem porque a Glock foi desenvolvida para não ter seguranças tem 3 ou 4 seguranças passivas para não se flagre um disparo infortuito e qual é o racional de não ter a segurança? de não ter um não sei como é que se chama uma patilha de segurança se para cima não dispara para baixo dispara pronto qual é o racional da Glock não ter? a Glock desenvolveu a arma com o propósito de que se pudessem equipar exércitos com muito pouca formação e então quis minimizar os comandos da arma e centrou a questão da segurança com com o emprego do dedo do gatilho que a primeira coisa que nós aprendemos com as armas é que a posição normal do dedo do gatilho é estendida ao longo do guarda-mata é esticado verdade isto é a posição normal e no gatilho é a exceção é porque é a nossa vez de esperar o normal quando se impunha uma arma é não ter o dedo no gatilho é ter o dedo estendido ao longo do guarda-mata outra curiosidade que tu mencionaste de forma muito breve mas eu gostava de explorar tu disseste aí ah não vou mencionar aqui a questão relativamente aos políticos os políticos podem ter podem ter uma licença especial para ter armas que mais vantagens é que esses gajos têm que a população normal não tem os políticos têm uma licença do Ziport d'Arma que é a licença do Ziport d'Arma especial e depois quando saem de políticos têm a B que é a mesma coisa ou seja fica vitalícia exatamente só para isso já vale a pena política podem portar portar debaixo da roupa uma pistola de qualquer calibre não têm restrições de calibres sem nunca terem sido polícias podem mesmo fazer porto o que se chamar de concealed carry porto d'Arma defensivo sim quando se diz político esqueceu o que eu disse sobre nunca ir para a política ou afinal já quero ir para a política só para ter isso mas se diz deputado municipal quem eu não sei até onde é que vai mas está logo acho que é logo no primeiro artigo da lei à exceção de por exemplo os os inspectores tributários nem sequer polícias são estão investigam crimes de natureza económica no computador de contas e não sei o que eles não se prendem eles mesmos eles podem ter podem ter uso e porte de arma sem restrição de calibre também para fins defensivos tipo cargos de escrivão no tribunal empregados judiciais que nem sequer têm fator de não estão em perigo por exemplo um tipo é juiz é pá e condena a 25 anos de prisão o maior barão da droga tudo bem faz sentido é pá eu acho até um juiz é caro de formar e eu é que pago eu acho bem que ele se possa defender que é para durar uns anos faz todo sentido portanto por todos os motivos até porque é um bom negócio eu acho que ele se deve defender os políticos é pá se eu acho que se eles se sentissem mais inseguros se calhar eram mais justos com as legislações que passavam não sei se eles sentissem que há menos impunidade com as políticas que metem em prática se eles sentissem que este povo corno um dia se passava da cabeça e fechava o paradeiro porque nós temos ainda temos cento e tal mil caçadores temos um como se estuma dizer ainda temos um gigante adormecido e os políticos sabem disso pois é que querem diminuir diminuir e proibir proibir porque ainda há um gigante adormecido e a PSP e a GNR tem ótimos operacionais nas equipas especializadas temos gajos a dar cartas lá fora do melhor que há para quem para gajos que eu conheço mesmo muito à frente nas tropas especiais por aí fora mas no grosso modo da coisa as pessoas não é que não sejam capazes tão mal formadas não há assim tanta competência e quando falo competência não falo em competência humana de policiar de tomar conta de ser os guardiões da sociedade falo aqui obviamente na minha questão no meu ónus que é a questão do emprego das armas não é? temos aqui temos aqui maneiras de fazer muita coisa e depois há outra coisa que vocês não se podem esquecer que agora lembraram-se com a greve dos polícias os polícias também não são de Marte a quem é que eles se iriam aliar se houvesse acontecesse qualquer coisa eu sei de que lado estaria e sei quem é que estaria do meu lado é a minha suposição pô, eu acho que tens uma confiança muito grande na polícia não sei se tinha tanta confiança não, não é a questão da polícia é é que eles são formatados a cumprir ordens eles são formatados a cumprir ordens mas a primeira a primeira coisa que eles fazem e na fraude me ias cumprir a primeira coisa que eles fazem e muitos sabem disto é jurar defender a constituição não é político nenhum é a constituição da república portuguesa engraçado que isso não aconteceu na altura da fraude meia infelizmente não aliás o o Mário olha vou-te dar um exemplo um gajo um gajo que falou uma coisa muito acertada o Mário Machado ele disse aqueles gajos que foram lá ao Admir lá aquelas casas do Zemar e não sei o que era meter em todos baixa por caganeira porque aquilo pá não era pronto pronto lá falou das coisas dele e não sei o que epá mas não eles metem baixa alguns não estou a falar de todos não estou a generalizar mas quem está nas esquadras sabe do que é que eu estou a falar mete em baixa é quando não quer ir trabalhar o Natal quando não quer ir trabalhar o Ano Novo eu já por exemplo já fui a um serviço de armas explosivos um departamento de armas explosivos o funcionário que é especializado naquilo estava a fazer porta de armas porque pá porque saiu a escala mas os gajos no Natal não quiseram ir pronto se calhar até tem reivindicações justas para isso não estou aqui a discutir isso mas se calhar para defender a constituição também merecia uma baixa olha como fazem os pilotos da TAP sim 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 podemos ser a favor ou não das greves que eles fazem e tudo mais epá não há serviços mínimos há coisa não sei o que epá estou doente sim 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 qual é que foi o político que disse que o que lhe chateava não era a desobediência não era a desobediência civil era a obediência civil epá agora foi saco carneiro não não sei quem foi mas já tem o meu respeito não sei quem foi não sei se foi saco carneiro já pesquisa aqui já o que me preocupa não é a desobediência civil é a obediência civil isto foi muita sapiência nessa frase no pós 25 de abril naquelas alturas quentes grande frase grande frase é então vou apontar essa apontem epá gostava de ter a tua confiança no que diz respeito à atitude constitucional das nossas forças de segurança porque nós já tivemos a prova contrária há dois anos atrás eu vou às carreiras de tiro e eu te vendo armas posso dizer que quando atendo um polícia sou um autêntico confessionário pá acredito pá por isso é que eu entendo muito bem o Helder o Faria esteve aqui também sim sim o Faria Dias embora o Faria Dias lá está como não está como ele não lhe ensinaram a gostar do instrumento que é a arma ele estava aqui a demonizá-la sim 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 é verdade e a culpa não é dele cada pessoa tem a sua atitude a culpa não é dele por isso é que eu comentei e comentei o meu podcast é tão necessário porque não lhe ensinaram a gostar daquele instrumento e a explicar que aquele instrumento não serve só para suicídios nem tem culpa nenhuma dos suicídios aquele instrumento acaba por instrumentalizar um problema muito maior que é o problema psicológico das nossas forças de segurança porque se veem fechados numa teia em que só encontram solução um ponto de fim à sua vida é triste e isso é muito triste muito triste por isso é que eu tenho confiança não tenho em todos mas tenho em alguns e sei que não iria ser não iam tocar as cornetas e vinha a guarda peritoriana toda boa bom ouvir bom ouvir Deus queira que tu tenhas razão Deus queira eu tenho algumas fontes para saber que não é tão linear assim Deus queira eu acredito um pouco nisso também a realidade do Brasil é que eu concordo quando se calhar for óbvio demais que isso aconteceria se calhar até de uma forma bastante natural o problema é quando existe todo um aparato que controla a tua mente a pensar de uma certa maneira e isso aconteceu também há dois anos atrás mas é por isso é por isso que podcasts como o Azuga TV canais como o meu nós temos cá abrir as mentes para quê? para ganhar a batalha cultural é isso mesmo é isso tens razão estou aqui há dois anos falando que esse gajo vai virar político agora vou dando um monte de argumento vem você dar o melhor argumento para ele eu não quero obrigado João obrigado vou estar na Assembleia da República a dizer assim eu só estou aqui porque quero a licença de porto arma esse aqui eu me leio não esqueçam dele tem você tem o Manuel Morgado não esquece desse cara aqui não essa é uma máquina olha mas eu quando for fazer política sou eu e a minha motosserra é assim mesmo vamos os dois olha eu tinha outra eu tinha outra pergunta que era eu tinto um só de curiosidade pá lembrei-me assim que era quais são as armas mais vendidas de cada categoria qual é a pistola mais vendida em Portugal? é a Glock a Glock sim indiscutivelmente há Glockes a pontapé e vender Glockes é como vender gasolina a margem é daquelas margens de supermercado mas nós temos que vender temos que ter Glockes para vender e temos que vender Glockes não é porque é melhor é porque é mais estandartizada o exército tem Glock a polícia tem Glockes os filmes aparece a Glock é uma arma também historicamente já importante o Gasson Glock faleceu infelizmente este ano e deixou um grande legado porque ele fazia varões decortinados e outras coisas do género e entendeu fazer uma pistola revolucionária e juntou tecnologias que já existiam numa receita revolucionária ele não inventou nada mas ele criou uma receita um pouco daquilo um pouco daquilo um pouco do outro e revolucionou a indústria tu podes falar parece bitcoin né? tu podes falar uma média de preço de uma Glock hoje em Portugal? eu não sei quanto é que é em bitcoins mas o canal deixa de entrar também tem carteira de bitcoins tem duas carteiras de bitcoins uma no on-chain outra no lightning que é para ser mais barato os donativos podem encontrar essa informação nos nossos grupos do whatsapp que estão na descrição dos nossos vídeos fantástico nós também temos na descrição e uma Glock neste momento anda na casa normal anda na casa dos 750 euros é carinha sim mas uma Beretta custa mil e tal por exemplo uma bom mas mas eu já vi preços eu gosto você dizer custa mil e tal já partei eu gosto muito de ver vídeos sobre armas sim nunca mexer numa arma sequer mas eu gosto muito de ver quer dizer estou a mentir nunca mexer numa pistola vou dizer assim não também estou a mentir lembrei-me quer ver me lembrar vai calma alegadamente alegadamente não os homens eu não gosto de mentir eu não gosto de mentir mas esqueci-me também se nunca tocaste uma pistola talvez eu possa ajudar com isso pronto qual que é das maneiras o meu ponto era o seguinte pelo menos desmuniciado e descarregado eu já me esqueci do meu ponto o que é que eu ia dizer das vendas das armas das classes das armas eu costumo ver alguns vídeos na teoria eu acho que percebo muito mas não percebo nada e então eu vejo eu vejo muitos vídeos e a pô a malta partilha são muito mais baratos mas absurdamente mais baratos por exemplo três vezes mais baratos do que o que acabaste de dizer nos Estados Unidos nos Estados Unidos uma Glock já está nos 650 dólares por aí também depende da Glock sim e depois há uma coisa nos Estados Unidos como são um país às direitas bens essenciais não pagam impostos e uma arma é um bem essencial bomba drop da maica essa também dá para uma t-shirt e quando houve lá aquela história da fraudemia o Supremo Tribunal disse que aquilo tinha que estar aberto para mais farmácias porque as lojas de armas são lojas essenciais isso é outro nível isso é outro nível isso é outro nível tu entende porque eu falo que quero ir para os Estados Unidos é outro nível pá mas não vais para a Califórnia se é piso para a Califórnia Nova York New Jersey Massachusetts fica cá porque isto é proibido lá Maria Marlene lá é proibida não não exatamente é Texas ou Florida e carabinas carabinas é sim eu vou aqui um bocado arriscar sim sim a carabina mais vendida é uma carabina de ferrolho da Winchester que é o Winchester XPR fabricada aqui em Portugal na fábrica de Viana do Castelo na séria? porra preço no meu distrito? imédio agora neste momento a mais básica anda nos 660 euros tá bom caramba ok achei que era mais caro e 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 vai um bocado ultimamente não se está a vender espingardas para haver uma hegemonia de algum modelo porque há um super hábito de espingardas enormes pessoas estão a dar espingardas umas às outras o tio tem uma espingarda toda a gente já ouviu uma história de que olha vai que adocar licença na família ninguém é caçador ninguém sabe das outras licenças ninguém é caçador é o português comum diz isto pois até às vezes algum vai descobrir ah mas se inscreveres num clube tirou os pratos podes ficar com as armas como tirador esportivo nem tens de caçar eu nem gosto que esta atividade seja de tal maneira conectada que isto acontece em portugal a caça com as armas a ponto de que armas é sinónico de caça eu sou um defensor da caça mas isso é mau boa isso é mau faz sentido porque afasta muita gente exatamente isso é mau eu vou-te a dizer eu pronto sabes que eu sou vigno há 7 anos quase há 7 anos por opção e de forma ética eu acho que vivo no século 21 tendo essa opção eu decido não a tomar e eu reitero-te a liberdade para isso sim sim ainda bem eu sou vegano mas é pro proxy agora eu muito muito tempo achei que a única hipótese de armar-me em portugal era efetivamente uma licença de caçador e tu podes ter licença de caçador e isso afastava-me mentalmente afastava-me mentalmente da questão podes ser caçador e não caçar vais ao multibanco todos os anos pagar o imposto à gran casa que é a licença de caça desde que faças isso está tudo bem pronto fantástico então já posso ter já posso ter a de caçador eu acho que foi aqui logo nos inícios do podcast que você descobriu com alguém que a gente conversou que não necessariamente era só sim sim lembro de você falar isso era uma coisa que eu pensasse muito para ser sincero vamos tentar terminar aqui eu já sou aqui tem uma pergunta só para a Malta aqui matar rapidamente Malta se tiverem perguntas é a hora agora tem um comentário também Nuno Fonseca diz o João é da família da minha mulher e é um poço de conhecimento pomba epa obrigado obrigado por esse comentário e a única coisa que eu quero dizer é como já disse há pessoas por trás da cortina que têm sido os meus os meus os meus professores pá estão-me a arrepiar olha e que que eu risco-me a dizer que caminho aos ombros de gigantes gigantes que carregam-me ao colo e eles são 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 que me tornaram naquilo que eu sou e é a eles que eu agradeço para ficar emocionado pô porque sim porque eles merecem e são muito maltratados pô aí está fica aqui as palavras também para eles olha o não eu jogo aqui com outra pergunta já falo do elas já viram o super johnny gamer pergunta tens experiência com petardos de alta potência? não eu com pirotecnia não tenho experiência nenhuma pirotecnia por acaso não 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 dou muito para aí o que é isso? petardos? é um um estaleto uma bomba de carnaval que é perigosa até ah ok na minha opinião mas lá está eu não quero estar a falar pirotecnia como depois hoje saias falar sobre armas se não é a minha área estou calado há coisas no entanto do interesse tático por entre aspas há granadas de estouro estilo flashbang que se pode ter legalmente ok e há granadas de fumo também que se pode ter legalmente que tem uma uma certificação uma homologação europeia à semelhança dos moderadores homologados que se pode chamar silenciadores os silenciadores é proibido mas o moderador é o que é? e depois temos depois vamos lá fora e nós temos os melhores moderadores da Europa e você lê é espetacular e compra-o sem licença e não sei o que incrível pode chamar-me de silenciador o Luís Corrêa diz a minha Glock aqui na Suíça custou-me 400 euros e o Private Secure está na África comprei uma Taurus 1500 euros com dois carregadores sem munições uma Taurus é o que? é uma pistola ou de uma? é uma pistola que é fabricada no Brasil ficou com uma antiga fábrica da Beretta em 1985 eu conheço essa marca as forjas Taurus compraram a eu pensei que era de fora a marca do Brasil a Taurus a Taurus a Imbel e a Rossi não estou a esquecer de mais nenhuma a Taurus a Rossi e a Imbel o Sicar aqui nosso membro de vez em quando ele comenta aqui vai estar assistindo a HK USB eu da HK só gosto das armas longas da G3 da MP5 da SLB2000 que é uma carabina de caça também é boa mas não é tanto estilo militar vá digamos assim nas pistolas eu não gosto das armas curtas da HK mas é um gosto pessoal que tem a ver com a ergonomia e eu sou patrocinado pela Valter a minha pistola é uma Valter a pistola que eu uso na competição é uma Valter e eu só comprei uma Glock para poder dizer mal à vontade quando é que as Valter são mais caras que as Glock não é? sim sim mas lá está mas também são muito melhores isso aí é quase que uma pergunta de ICS de Counter-Strike é uma pergunta do tipo é USP é USP ou Glock é teorista e contra-teorista é uma pergunta do tipo gostas mais loiras ou morenas? mas o que eu tenho que escolher? o Leonardo Santos pergunta onde posso comprar flashbangs? nas lojas de Airsoft e tem por nome de Thunder B Thunder B não é B? é Thunder B a Malta comenta aqui usam CO2 não são piratecnia e aquilo num cómodo destes num tamanho deste o gajo fica as unidas os ouvidos não tem nada de flashante mas a nível de desorientação tímpanos e não sei o que aquilo é potente pode servir para dissuadir uma pessoa sem ótimo sim o Marco Marques comenta aqui o João tem uma particularidade de grande possibilidade de descendências de família de descobridores pergunte-lhe em quem é caramba olha é o Marco que deixou o tamanho de comentário lá no grupo estás a ver? quase todos os descobridores do mundo quando foram para algum sítio meteram-lhe o nome da terra de onde vinham Nova York Nova Jersey Nova Delhi no Brasil também há de haver uma série de cidades com nomes portugueses então e Cuba? e as ilhas que estão ao lado de Cuba como é que se chamam? Barbados a família Barbado é das maiores famílias de Cuba do Alentejo eu sou o Lorde Barbado é junto eu estava num time de CS que éramos os Lordes e então eu fiquei o Lorde Barbado lembras-te que os times de CS tinham sempre primeiro o nome da equipa sim, Lorde primeiro da equipa depois havia os bests havia os killers havia os não sei o que eu entrei para uma equipa internacional que era os Lords e o Lorde Barbado vem daí que é o meu nome do meio se calhar se calhar e isto vai até um bocadinho ter com os livros que eu recomendei e com as histórias dessa altura há uma grande teoria de que a coroa portuguesa não tinha dinheiro para todas as campanhas e para todo o conhecimento que tinha derrotas de navegação e pagou um espião para se infiltrar ele fez uns trabalhos no norte de África porque era bastante moreno e essa é a razão pela qual ele escrevia tudo ao pormenor como se fosse um relatório militar estamos a falar de Cristóvão Colombo onde há uma estátua dele em Cuba do Alentejo caraca e ele escreve tudo ao pormenor a autobiografia dele os relatórios dele são das coisas mais detalhadas tipo calçou o sapato de direita e da esquerda e não tece uma palavra sobre as suas origens nunca uma pessoa que é obsessiva compulsiva com o detalhe nos seus relatórios de navegação não escreve uma palavra sobre as suas origens escreve tudo sobre as suas rotinas ponto foi experiências antigas por se é que se sabe onde é que ele andou e por onde é que passou tens de voltar cá só para falar de história isto é pronto é tudo por mero interesse agora acho muito estranho isto é apenas uma é apenas olhar para a evidência e para a repetição dessa mesma evidência qualquer navegador para onde foi pôs da terra o nome da terra natal ou da cidade que o financiou para ir lá ou da coroa é tão e cuba e barbados não sei é curioso porra nunca tinha pensado nisso é brutal a malta pergunta tem muitas perguntas agora de repente ainda joga excesso tenho lives no meu canal a pedido dos patronos os patronos às vezes pedem-me coisas pediram-me para trazer a porcaria da arma eu aqui a correr riscos criminais quase não porque como já disse já deixei o disclaimer legal quer dizer financiaram-me a minha viagem cá e uma coisa foi uma campanha que eu não estava à espera que resultasse tão bem são fantásticos e só prova de que o canal deixa a entrada é um projeto que tem razão de existir e às vezes pedem-me coisas desse tipo para jogarem só para vos dar um exemplo eu tenho um patrono no Canadá então vou falar nele pessoalmente porque é um caso interessante eu de repente acordo e tenho um patrono no Tear Máximo do Canadá isto é um flop eu não estou aqui a pregar após do Canadá ele é do Canadá casado com uma portuguesa está a pensar em se vir embora porque o Trudeau está a proibir tudo e ele descobriu o meu canal obriga a namorada a traduzir tudo o que eu digo porque ele não sabia que Portugal era tão fixe que maneiro o quê? podes ter isso em Portugal 100.50 e há R's e não sei o que mais pronto algumas chatices as licenças demoram tempo e tal e aqui tens no tempo também sim bom tempo se tiveres paciência é para aqui em Portugal sim tranquilo até estamos a liberalizar em algumas coisas felizmente estamos com um caminho positivo não estamos a tornar-nos numa América mas estamos a ficar um bom mediano dentro dos nossos parceiros europeus isso é ótimo dentro daqui eu tenho passado por vários países e tenho ido a encontros internacionais para quem não sabe eu viajo de avião com as minhas armas tens ouvido isso sobre isso sim exatamente tenho passaporte europeu para as minhas armas também que se chama cartão europeu da arma de fogo e dentro da união europeia pronto estou é como se estéssemos na América mudar de estado funciona da mesma maneira e aqui é uma coisa em que eu acho que o federalismo foi bom porque se resolveu um problema que é a livre circulação de pessoas e mercadorias que é a união europeia que eu defendo é essa exatamente foi original não é dos eleitos que eu não elegi essa eu não defendo exatamente a malta pediu aqui embaixo pediu para ler a pergunta do Helder Gomes as armas das forças armadas podem facilmente partilhar carregadores e munições em intervenções conjuntas em caso de guerra espero que entenda a minha pergunta sim Helder a minha arma eu posso partilhar carregadores como a FN secarem munições e a minha glock é a mesma coisa portanto a nível da arma primária e secundária e eu não estou a ver eu sou um grande defensor isso vai aparecer depois nas linhas programáticas do PL isto que eu estou aqui a falar para não me estender mais a questão da intervenção privada na defesa nacional e liberalização de algumas coisas portanto eu não estou a ver civis e uma milícia civil ou para tanques ou para lança-roquets ou baterias anti-aéreas isso inevitavelmente tem que ser para um quadro profissional e estamos a falar de equipamentos que custam milhões de euros mas como como homens de terreno como os americanos descrevem o minute man ou rifle man eles têm um ditado que é every man is a rifle man em cada homem é um carabineiro por assim dizer sim temos possibilidade disso de trocar carregadores munições tanto nas pistolas como nas carabinas portanto podemos de uma forma muito rápida se houver uma reserva populacional equipada com este tipo de armas haver uma concertação numa causa comum portanto eu aqui falei também colapso político para o mal também posso falar para o bem e vamos imaginar que há uma situação de invasão e eu quero defender este tal negócio mau que eu tenho que gramar que é Portugal não é eu tenho capacidade de consertar de forma rápida com o exército profissional de partilhar carregadores armas e munições foi falar para a Malta para a Malta perguntar a Malta já vi várias perguntas a Malta já está começando a se despedir mas eu vou aqui rapidamente no Fernando Barros tem várias perguntas que ele está sempre com a gente ele fala boas não estou a conseguir acompanhar por causa do trabalho tinha montes de perguntas mas de certo que vou ter respostas a ver tanto esta live como o canal do convidado que já subscrevi vai ter as suas respostas os que ainda não subscreveram tomem-se coração a Maria 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 Marlene Maria Marlene coração com Maria Marlene é um pouquinho é diferente eu sou muito de afetos eu costumo dizer um outro dia num grupo do Prepping há uma pessoa que vamos falar aqui de um tema tabu armas não sei o que defesa não sei o que e vocês já viram a minha foto de perfil no Facebook eu estou assim a apontar e tenho a pistola no coldre e respondi assim ah eu não acredito nisso eu vou me defender com abraços e beijinhos muito bom malta se tiverem últimas perguntas é agora vamos fechar daqui a nada o Leonardo Santos rapidamente estou a pensar em comprar uma Arminius HW322LR vale a pena? primeiro se for comprar compra uma versão com alça de mira regulável por causa do tiro de 25 metros segundo não são armas muito fiáveis pode acontecer que pica uma munição pois não pica pica depois não pica eu tenho um review no canal onde falo sobre isso é um dos meus melhores vídeos e eu tenho uma arma dessas portanto posso falar com conhecimento de causa não é a coisa mais fiável do mundo mas são baratinhas se o constrangimento é económico queres ter uma arma barata para dar uns tiros vai-te coçar essa urticária nós pessoas das armas temos muitas urticárias diferentes urticária por uma carabina urticária por ir dar tiros urticária por um carregador por uma não sei o que por uma mira temos muitas comissões isto é um problema dermatológico e depois só passa com a aquisição de novas coisas é isso vai comprar a Maria Marlene fica logo sem comissão mas só dura pouco tempo também depois aparecem outras coisas como eu digo no meu vídeo 20 armas é aquilo que um homem normal deve ter para sanar as suas necessidades básicas exatamente básicas Francisco Costa comenta parabéns aos três essa live foi muito boa ajudou muito a aprender sobre a nossa lei das armas João muito obrigado por tudo eu é que agradeço ter pessoas como o Francisco Costa a apoiar o meu projeto eu é que tenho a agradecer e muito rapidamente aqui também não precisa estender muito tripman acho que o João já falou mais qual a sua opinião acerca da nossa indústria de armamento somos atrasados irrelevantes temos bons equipamentos competitivos é preciso investir? é pá a indústria do armamento é uma indústria global e ultimamente está mais preocupada em criar armas que se adaptem a legislações para poder continuar a vender do que propriamente tem de desenvolver olha portanto os grandes culpados do atraso dessa indústria é naturalmente o Estado porque é o culpado de tudo o que é atrasos e burocracias e é sempre o empecilho não é? portanto se o Estado saísse da frente e deixasse as empresas de armas desenvolverem melhores equipamentos de pontaria melhores materiais para a arma funcionar melhor de ser mais durável ser mais ergonómica ser mais divertida porque eu também avalio as armas pelo componente de diversão e armas que se deve comprar só pelo facto são divertidas e armas por exemplo que eu tenho que eu sei que se um dia tiver que introduzir a minha filha ao tiro que vai acontecer com ar comprimido aos 10 anos e com fogo aos 14 a minha filha com 14 vai dar tiro real pode-se qual é a legislação nesse aspecto? 10 anos é ar comprimido e a partir dos 14 se pode fazer tiro com ponto 22 que é a munição dos jogos olímpicos a partir dos 14 já pode pedir uma licença de arma? sim e ter arma em nome dela porque faz por tiro desportivo tem que estar acompanhada por um tutor ou por um representante do clube e vai inclusivamente podem tirar o cartão europeu viajar com as armas e para as competições lá fora vai ser ótimo tudo aproveitar a falar-me de ar o Diniz Cotrim 17 anos ele pergunta pergunte ao João se para pressões de ar também é preciso qualquer permissão a este ponto já não duvido as pressões de ar são de aquisição livre a maiores de 18 anos podem ser usadas nas suas propriedades ou em propriedades que tenham autorização portanto cuidado o pessoal que vai para a mata e são matas do estado ou uma coisa qualquer é preciso a autorização do proprietário e podem ser compradas desde que livremente apenas com o cartão de identificação com o BI com o cartão de cidadão ou passaporte cartão de residência também dá portanto para os estrangeiros que estejam agora a chegar podem fazer tiro de pressão de ar que é as carabinas de pressão como dizem lá e é até 24 joules de potência e calibre até 5,5 milímetros a partir daí têm restrições também são legais mas só com licença boa tu achas que é uma boa introdução à malta que esteja curiosa é a escola é a escola eu comecei por aí e tenho vídeos precisamente eu podia por exemplo fazer um vídeo era muito mais atrativo para quem ir ver comecei agora tirei eu a licença já comprei uma pistola e não sei o que eu disse não escola do tiro e isto tem a ver também com a gênese de Portugal são aquelas pressões de arte cano articulado que toda a gente teve um amigo que teve uma toda a gente deu tiros no quintal de alguém que tem uma eu dei quando era miúdo quando era meu avô essa é a escola do tiro já é um instrumento perigoso já é um ali não é como uma arma de airsoft deste não bate nos olhos não faz mal a ninguém por exemplo já é um instrumento perigoso mas é uma ótima introdução e é a escola mãe da precisão a escola mãe eu foi por aí que comecei ainda hoje pratico embora menos mas por exemplo ao nível do meu concelho que não há carreiras de tiro não há nada relacionado com tiro há um outro campo de tiro aos pratos de algumas reservas de caça que são privados não há nada aberto ao público no meu concelho de Montemor mas ainda há competições nas festas da aldeia ainda há competições de tiro ao alvo tanto que eu sou campeão da minha freguesia e sou campeão do concelho de Montemor Novo mas também é brincadeira não é? 3 horas e meia para dizer que é campeão não era para tu só ganho uma coisa na vida tem que dizer caralho vou dizer o que é que sou campeão nacional de cana articulado e no campeonato nacional última vez que participei acho que fiquei no top 40 portanto 30 não sei o que portanto campeão tem que falar é isso agora no meu concelho sou o maior da minha aldeia como dizia o gato fedorento o gato dá tanto tiro que até tem o pulso ali todo engessado olha para mim isto é uma avaria profissional mostra para cá não dá para ver aqui a mão foi uma eu parti este braço porque eu eu tenho duas paixões na vida as motas e as armas e a dada altura só para vocês perceberem como é que o ser humano funciona e como é que o libertário funciona eu em casa tinha armas tinha pai caçador embora meus pais sejam divorciados convivi sempre com o meu pai tinha o meu avô materno caçador e estavam sempre a dizer é pá porque é que não queres a espingarda teu avô o país à caça eu só me fiz caçador aos 29 anos 28, 29 foi uma coisa que eu entrei por compreender por me debruçar e por achar que aquilo era para mim e também por questão da herança porque alguém tinha que dar a alguém eu disse as espingardas cá de casa não vão para destruir nem vão para ninguém vão para mim eu tive aquele eu sou o que sou hoje porque o meu avô não tinha a quem dar a primeira espingarda e depois tornei-me neste gajo que está aqui e e então perdi-me aqui um bocado com o raciocínio e estávamos a falar de estávamos a falar de do Núpulos ah mota já eu parti este braço de mota porque fiz motocross federado inclusivamente a única vez era o que eu queria dizer a única vez que tinha Vila Nova de Famalicão sim fiz 5 anos e foi ao final das regiões que é uma prova que junta os campeonatos regionais numa só prova que foi aqui na pista ao pé do Jumbo de Famalicão havia uma pista de motocross sim sim oxa é nice exatamente foi a única vez que vinha Famalicão pô caramba tu é um gajo de todas as artes é pá profissões então acho que já fiz tudo tudo eu tenho tive azar ao princípio eu entrei no mercado de trabalho na crise do Sócrates onde não havia trabalho foi uma altura péssima para ter 18 anos e entrar no mercado de trabalho e então e então já fiz tudo já te forjou é isso é sim hoje em dia trabalho na minha área que é o multimédia e webdesign trabalho na minha empresa deixam-me gerir parte do site e também tenho também questões dou críticas sobre a nossa publicidade a nosso marketing embora eu esteja neste momento mais dedicado às vendas propriamente ditas porque graças ao meu trabalho na internet há pessoas que sentem uma dívida para comigo não comprar nem que seja uma arma das armas todas que eu tenho no espólio não lhes interessa nenhuma mas sentem aquela dívida não este gajo eu as outras todas que vou ter não teria se não fosse este gajo e eu muitas vezes convido as pessoas vão ter a loja não podem comprar nada não compram mas eu explico as coisas vão lá ver eu meto lá as pessoas à frente das marias marlenes todas ali todas em biquíni ali na estante olha que és a mais escura ou a mais comprida ou a mais magrinha ou a mais boa como é que tu não vai comprar com gajo desse vendendo olha o carinho que ele tem para vender e depois até digo assim olha aquela não compras que eu já comprei pronto é um problema que eu tenho não é mas todo mundo tem problema eu agora cheguei às 20 estou a acalmar estou a acalmar algumas tinha repetidas já vendi tinha repetidas sim incrível ele troca cromos é como fosse cromos fica aqui a promessa de que se algum dia tirar provavelmente vou tirar se algum dia tirar a primeira arma vou estar a comprar até pá é pá vamos a isso vamos a isso o Nuno Fonseca que diz ele que falou da família ele falou filho da escola de 94 forte abraço toda a escola 17 filho da escola olha eu não sou filho da escola mas sou filho de um filho da escola e agora não vou dizer nada porque é para só nós procedermos isto é isso fica só entre vocês eu gosto de mostrar os comentários o meu pai é filho da escola eu não fui porque não me deixaram ser filho da escola mas o meu pai é filho da escola e eu sou filho de um filho da escola um grande abraço Bruno Paiva diz aqui boa noite Malta só consegui chegar agora também está sempre com a gente um abraço um abraço Bruno um abraço o Luiz Alfaia faz uma pergunta interessante dia 10 de março esse voto libertário vai para onde? opa não precisa dizer é assim eu vou ser muito honesto se estivéssemos em 2019 e após chega com uma cruz garrafal com aquele programa eu até pensava mas porque é que queremos um partido libertário está aqui está aqui Mises Mises estava tudo lá porra é pá e com um dos maiores super talentos desta questão da legislação das armas foi colega de curso do André Ventura e é amigo pessoal dele é sério? sim que isso e portanto eu tenho a certeza que quando for preciso pôr o Chega a defender esta causa ele ainda não fez e isto não dá votos falar sobre isto não dá votos os partidos fogem desta temática como o diabo foge da cruz é usado só como o pessoal diz que é um não problema exatamente mas há de haver uma altura que isto bate na Assembleia da República e bate para proibir e vamos precisar de fazer oposição e como eu disse se houver um governo minoritário pode-se fazer muita coisa boa se houver mobilização das pessoas se houver petições se houver estas pessoas que eu estou aqui a falar se entrarem em jogo como entraram na outra legislação faz-se muita coisa boa podemos ter outra vez um bonito momento de democracia incluindo os blocos desta vida incluindo o PS têm todos ali uma oportunidade de não transformar isto numa feira numa coisa polarizada porque não tem que ser não foi durante anos até 2006 nunca foi nós continuámos com a lei do tempo do Salazar e toda a gente era feliz portanto vejam bem e eu se fosse em 2019 era redondamente para o Chega agora neste momento o Chega cada vez mais se afasta de mim só tenho pena que a IEL também se afasta cada vez mais de mim é que é mesmo isso é exatamente portanto aquilo que eu quero dizer é que não estou já disse Chega logo de início para dizer que não tenho vergonha de assumir essa similitude que também não tenho vergonha de dizer que há coisas que concordo aliás quando quando Carlos Guimarães Pinto entra para a IEL o presidente missionário da IEL tem uma reunião connosco no Partido Libertário num dos nossos congressos só para teres noção e onde eu fiz perguntas complicadas até questões com a União Europeia que eles são europeístas eu inicialmente tornei-me libertário porque fui a um congresso tornei-me membro do PL e perguntei qual é que é a opinião sobre a UE e ainda foi o Fernando Sobrinho fundador da associação que agora infelizmente tem estado um pouco mais afastado mas que é um dos grandes ideólogos também e fundador indiscutível um talento indiscutível e deram uma resposta que eu queria ouvir têm defendido com unhas e dentes o que nós temos que ter para nos ajudarmos para evoluir é uma livre circulação de bens e mercadorias e que temos que proteger este perdeiro de ameaças externas e é isso e é isso que eu defendo e aí ele também se afasta de mim portanto eu estou aqui indeciso mas já estou a dar dois partidos para não dizerem que eu não respondi é isso eu acho que é muito parecido com aquilo que temos vindo a falar a ele não só por questões europeístas mas também por questões sociais porque apesar por exemplo eu acho que é um dos meus programas favoritos que nós avaliámos até agora do Chega? não o da IEL qual é o problema? não qual é o problema do Chega? o Chega tem coisas economicamente até melhores que a IEL é uma do cravota na ferradura mas depois economicamente piores que as do PCP foram dois gajos foram dois gajos escrevendo um libertário eu vi eu vi a vossa voz eu vou utilizar uma palavra lentejana eu estou descolhoado com aquele programa isso não faz sentido porque e com todo o respeito para as palavras que foram ditas ontem que é uma estratégia que tem a ver com o tal trauma que nós temos que aludir um pouco porque temos um trauma temos sido de colónia romana temos um trauma é triste infelizmente é ai então se o Estado desaparece crede mas depois vão para outros países é pá isto aqui é muito bom sabes o hospital onde eu fui é privado é triste mas depois quando estão cá na Santa Terrinha ai crede o Estado não abre outro hospital pá isto é uma maçada olha tem que ter seguro as pessoas até parecem os imigrantes acontece isso às vezes com os imigrantes eu fui imigrante eu vivi três anos em Angola durante três anos diferentes fui e vim fui e vim 2008, 2010, 2012 portanto também me sinto um bocadinho imigrante e eu vejo estas reações e penso assim opa mas lá é melhor e te sentes lá melhor é porque lá é diferente tens que cria essa diferença para cá exatamente mas não pois cá é o Papa é o Estado Papá que eu costumo dizer que é o Estado por causa das armas que é o Estado Mamã é o Estado Papa Papa tudo é mais essa expressão certa olha não sei aqui se tu conhece a Inês Barbado comentou o primeiro campeonato foi mandar tiros de ovos podres nas traseiras da casa da CO sim sim é a minha prima minha prima também da Cuba do Alentejo é barbado é verdade um beijo prima um beijo obrigado por estares aqui porque ter a família próxima nestas coisas é também bom porque muitas vezes a nossa família não acha não sabe metade das voltas que eu dou nestas coisas e é sempre bom também um beijo um grande abraço pronto última pergunta agora para a gente fechar o Samuel Moreira já fez mais de uma vez e fez de novo aqui mais uma vez questiono se na opinião e visão do João o tiro desportivo e o crescimento do mesmo pode ajudar a mudar a opinião pública em relação às armas é assim eu tenho esta opinião em relação às touradas em relação à caça são questões fraturantes mas são questões que eu apoio no entanto eu consigo ver uma coisa aliás até se fizermos uma viagem no tempo anterior ao PAN isto estava a acontecer as pessoas vão naturalmente de forma natural pela evolução civilizacional sem extremismos vai haver naturalmente menos pessoas ligadas a essas atividades as pessoas vão ter outros interesses agora há computadores há playstation qualquer dia vai haver umas overboards que voam do chão vai haver outras coisas novas e vão ter o fenómeno de novidade e vão ser diferentes é como andar a cavalo andar a cavalo no século XIX era uma ele de locomoção havia carroças havia coches entretanto o cavalo hoje quem é que anda a cavalo? hoje em dia é uma coisa lúdica mas não foi preciso proibir os cavalos não foi preciso dizer que o cocó dos cavalos estava a criar aquecimento de estufa não, apareceram outras coisas e até digo isso também em relação e não me vou esquecer de responder à pergunta até digo isso também em relação à proibição do chumbo se deixar a indústria evoluir para me oferecer uma coisa que é melhor naturalmente o chumbo vai ficar relegado ao obscurantismo só para atirar com armas muito antigas em sítios onde se pode reciclar os campos de tiro fazem reciclagem pode ser um problema no aquífero mas no campo de tiro não é sabem porquê? porque a reciclagem de matérias-primas dá um dinheirão aos clubes então os clubes têm todo o interesse que não haja lá um baguinho no chão privado é a economia circular exatamente então se o chumbo vale não sei quanto porquilo vamos apanhar não vai ficar na terra está a desperdiçar dinheiro ali se te fizes uma nota de 20 euros no chão não te agachas para apanhar claro pronto para responder eu tenho que estar aqui também a defender o alentejo agora saiu o sotaque alentejano é assim mesmo gostei o Samuel perguntou a questão do tiro desportivo o tiro desportivo eu vejo o tiro desportivo a suplantar a caça basta ele ser interessante que não é porque um puto está na playstation a jogar CS e está espreita para o canto e dispara faz um magdum até carregar e não sei o que e chegas ao tiro de precisão vá agora apontas para ali respiras sem um tiro isso não diz nada aos putos os putos não conseguem entrar a tomar atenção 30 segundos a uma coisa há disciplinas dinâmicas muito giras para e tem que naturalmente passar primeiro pelo pelo dentro tem que aprender a andar para depois aprender a correr mas aquilo tem que estar ali ao alcance não podem pensar que é ao fim de 4 anos isso é inalcançável a maior parte das pessoas hoje em dia que entram no tiro desportivo entra sai por desinteresse é pá isto não me diz nada pá tenho isto não dou tiros e parte do meu coração se o tiro desportivo se tornar aliciante sobretudo para as camadas jovens como um desporto de ação vejam até antes da fraude me chegar o airsoft estava a ter um crescimento eu sei porque eu venho daí eu fiz airsoft e às vezes ainda faço esporadicamente para treinar certas coisas prepping andar no campo com equipamento com mochilas saber ler uma carta topográfica eu aprendi isso no airsoft usar uma bússola coordenadas eu às vezes ainda faço para tentar reciclar um bocadinho infelizmente não tenho tido tempo que agora tenho estas coisas todas sabes que eu vejo aqueles vídeos de airsoft americanos em que não sei se são americanos mas maltenho interessante de snipers sim em que eles até fazem aqueles vídeos de quando estás em alguém assumes que a pessoa parte da boa vontade do jogo sim é um jogo de honra um jogo de honra joga com honra eu vejo também eles levam isso muito a sério no airsoft eu acho que é uma excelente forma de introdução só para responder ao Samuel sim se o tiro desportivo der um salto evolutivo para haver disciplinas mais dinâmicas mais atrativas logo na primeira licença não necessariamente com calibres maiores porque os calibres maiores têm uma maior sensação são mais realistas mas são bastante mais caros o ponto 22 é muito barato é aquilo que democratiza o tiro eu dou muito tiro de arco para mim e de 22 apesar de ter calibres não é? porquê? porque é barato é barato depois tem um coice pequeno as senhoras as senhoras dão ótimas pistoleiras de 22 às vezes até me envergonham porque pronto tiram bem não é? primeiro porque o mundo das armas é um bocado machista as armas longas são feitas para a altura de um homem para o comprimento de braços de um homem então as senhoras normalmente por causa disso atiram melhor com pistola também quando sai uma carabineira boa é uma carabineira boa atiram melhor com pistola e o 22 não tem muito coice é uma munição barata depois o que é que acontece graças ao 22 tens homens homens com 80, 85, 90 anos ainda a praticar que dá gosto lá vêm eles e tal o pistolinho e tal já só fazem tiro parados de precisão com calmex e pá e aquelas pessoas são felizes seguras e têm muito a ensinar e têm boas histórias para contar as senhoras a mesma coisa os jovens a mesma coisa é barato nós temos eu por exemplo eu tenho filhos tu também vais ser pai pois é pá os meus parabéns boa sorte boa sorte eu meto a minha filha no tiro quer que aquilo seja relativamente parado porque senão vou à falência tem que ser acessível então quer dizer eu não sou contra haver calibres pequenos no início da jornada nem sou contra a jornada mas a jornada tem que ser gratificante nós temos que ter recompensa logo no início senão vale a pena e eu nasci e os meus tutoriais os meus vídeos mais antigos se forem ver para trás de qualidade de fundo de garagem serviram para motivar o pessoal para não desistir dessa viagem ao princípio eu só me focava nisso malta não desistam e andava para o país fora a mostrar atividades que eram giras e explicava como é que elas se faziam porque as pessoas pensavam que eu tinha que ter licenças do arco da velha para fazer aquilo e o Samuel que também é também é patrono do canal Desce Entrada e é um dos nossos maiores super talentos em tiro dinâmico de espingarda o instagram dele é uma coisa doida vou estar com ele não sei se vou estar com ele no domingo mas com o pessoal do clube dele vou estar no domingo que vão lá abaixo ao meu clube é verdade se nós queremos ele também é um grande abaixador do tiro farta-se de trazer pessoal para o tiro com os vídeos dele tornou-se muito uma pessoa como eu mas mais vocacionada para a atividade desportiva ele treina muito treina em casa faz vídeos de dry fire em casa com cartuchos secos que não têm pólvora não têm nada que é só para treinar e carrega e dispara e repete e tira e fora e não sei o que para a malta se entusiasmar porque o que acontece é que a malta gasta este dinheiro todo tira estas licenças todas e depois vê que a gratificação é muito pequena e vê os outros que já passaram por essa viagem a divertirem-se à grande com as pistolas dos meninos grandes não é eu como disse e é uma opinião impopular eu não sou contra os quatro anos de progressão sou contra não haver alternativas nesses quatro anos para o pessoal se entusiasmar e poder fazer aquilo que realmente gosto mas tu também disseste que aqui o clube por exemplo do Bracara Augusta está a tornar a prática do tiro esportivo também mais interessante sim 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 por exemplo há disciplinas que existem que nós fazemos força para a federação as lançar eu gosto de acreditar que dentro da federação já sou um grande mobilizador eu e algumas pessoas minhas pares e o facto de eu fazer estes vídeos aliás já houve uma queixa contra a direcção do Estádio Nacional de Amor com um vídeo meu portanto tentaram dinamizar ali umas coisas e eu fiz um vídeo a anunciar com o regulamento e impressa em papel e o link do vídeo mandaram numa queixa formal à direcção do Estádio Nacional de Amor que é uma instituição estatal e aquela carreira de tiro que está lá que é a carreira de tiro que mais serve Lisboa fizeram uma queixa da alteração do regulamento com o vídeo meu pronto portanto eu estou a crer que já ajudei a criar ali uma pequena uma pequena mudança que denota-se denota-se eu hoje vou à carreira de tiro o ambiente é outro e a forçar a federação a dar oportunidade a outras disciplinas dentro do encontramento legal mas eles também não podem sair do encontramento legal e das possibilidades das infraestruturas o grande problema de Portugal é a falta de infraestruturas o investimento numa carreira de tiro é um investimento perigosíssimo porque é muito elevado com um retorno muito baixo e a qualquer momento a polícia pode embirrar com qualquer coisa e fecha aquilo e o investimento é para o bochecho ninguém diria que é preciso de um investimento assim tão alto é é só ter segurança a nível de é pá mas aposto que há uma carrada de obrigatoriedades quando fores lá ao Zé Manel Gonçalves um dia pergunta-lhe o que é que ele acha é na Bracar Augusta no Bracar Augusta em Viana conheces? eu sou mais de Viana aproveita há uma carreira de tiro que é carreira de tiro da gala que serve à fábrica e é da polícia também que fazem lá provas mas é o Bracar Augusta que organiza o Ayres Fernandes pergunta boa noite João conhece algum campo de tiro na zona centro Castelo Branco ou Guarda? grande abraço e obrigado pelo controle o interior do país é o sítio do país que não tem infraestruturas nenhumas todas as infraestruturas são no litoral do país são todas na Orla Costeira desde o Algarve que tem Costa Lente de Jura não há nada mas também é a região talvez que está menos intrínseca nisto por exemplo Évora é a região que tem mais licenças do Ziport de arma a nível nacional é tudo caça é uma zona muito forte o Leonardo Santos aqui acho que tentou ajudar ele dizendo costumo ir ao campo de tiro de Santiago do Cacém Santiago do Cacém é no Lentejo não é em Castelo Branco sim o Badojo é no Lentejo sim sim é no Lentejo Litoral lá está mas é um campo de tiro aos pratos pronto olha o Nuno Fonseca que acho que aí conhece alguma coisa da tua família e tal diz Zuga TV sou o vosso seguidor e engraçado é que esta é a minha primeira live o resto é ouvir de fones a trabalhar como soldador muita mal tem visto que ouve a gente no trabalho principalmente de noite fotos fonezinhos não vê portanto é muitas vezes no Spotify não não está tudo atualizado no Spotify dessa vez mas por um acaso ele veio nessa live que acho que tem alguma ligação sim sim muito legal eu estou a reconhecer a foto do profil ah pronto um grande abraço felizmente a família deixa a entrada tem cada vez mais parentes e epá eu não consigo sou muito mal com caras e com nomes sou péssimo eu uma vez quando comecei a namorar com a minha namorada passei por ela e não a reconheci eu sou muito ruim de cara portanto e tinha 17 anos portanto não tinha nenhum problema de demência eu te desculpa epá mas pronto só para vocês verem sou péssimo com nomes também caras não mas nomes são horríveis mesmo pronto Maltinha acho que é isso a gente vai começar a finalizar deixa eu só aqui pegar o João Descalço que lembrou a gente Malta é verdade é verdade 15 mil subscritores muito obrigado agradecemos a todos vocês e agradecemos também as pessoas que aceitam conversar com a gente aqui como o João como o Helder como o Hugo ontem o Helder Gomes também e eu gostava de mandar um grande abraço ao João Descalço porque foi uma live do Caraças foi do Caraças dizer as coisas que ele disse aqui ele às vezes até baixava a voz falava baixinho que é uma defesa dele claro eu gosto muito de estudar essas coisas a cara das pessoas a forma como as pessoas reagem foi uma live do Caraças mesmo daquelas de cortar a faca foi é uma live que não se encontra de qualquer lado não adorei mesmo só aqui adorei é que o gajo podem falar melhor ou pior que eu gajo para falar o que eu aqui falei eu arranjo mais eu conheço mais alguns alguns até não sabem mais não falam porque não podem falar aquilo que ele falou aqui pah grande a João Descalço é muita coragem é mesmo um grande abraço para ti pah João grande abraço para você meu amigo João pronto o Leonardo está perguntando a 200 anos só para terminar onde posso comprar a Granada só se for a fingir só se for a fingir mas já que estamos aqui a falar também da ética da caça desculpa um país nórdico por causa da questão animalista de não utilizar matilhas de cães para afugentar os javalis as matilhas são usadas não é para matar os javalis são usadas para os afugentar porquê? são pagas pelos caçadores os caçadores não pagam para pôr a espingarda em que está numa árvore e ver os cães a lutar com os porcos pagam para os porcos passarem que é para lhes poder atirar portanto essa ideia é de logo pela base capitalista da coisa é errada mas num país nórdico entrou ali uma coisa epá não as matilhas não sei o que então temos que arranjar alternativas então começaram a licenciaram em vez de ser matilheiros tinha outro nome para espantar a caça com granadas então tira-se para a moita uma granada e o porco sai começou a aparecer animais feridos de toda a espécie como podes imaginar isso é absurdo mas isso vê às vezes o irracional e gajo de esquerda lá defendem que aquilo é que era porque agora aos cães já não se propensia lutas de animais usa-se uma granada de estilhaços que é muito a melhor e depois começou a aparecer animais feridos e mortos deve ser uma morte péssima que é entrar um estilhaço de metal a ferver para o corpo adentro e aquilo não ser o suficiente para matar é diferente de um tiro um tiro de carabina normalmente bem colocado é na hora é como se desligar uma ficha é o bom da evolução tecnológica das armas e do poderio dos calibros e da energia é que tornam o abate mais humano por exemplo um abate de arco há quem diga que é muito humano é humano caraças porque ele corre 120 segundos a sangrar é mais humano porque dá menos hipótese tens de aproximar mais é mais íntimo é mais íntimo sim é preciso uma astúcia do caçador para se aproximar mais mas assim que lhe espeta a flecha eu dou um tiro na cabeça fica faz assim é como se desligares uma luz da corrente e uma flechada são 120 segundos a correr e a jorrar sangue e a morte é puro sangramento portanto isto a ética da caça tem muito que se lhe diga muito mesmo a melhor ética seria não fazer caça mas é pá só estou a provocar só estou a provocar se tu achas isso da mesma forma que tu falaste dos macacos quando ele falou dos macacos disse assim eu sou contra mas não a proibiria dos macacos sim sim do controle de predadores dos macacos até usaste o Yellowstone como exemplo que introduziram o predadores eles introduziram o lobo e basicamente reformaram completamente o Yellowstone então eu também te digo assim vai ver um documentário que se chama Ducks Unlimited quem é o presente isso é em VHS preto e branco quem é presente é o John Wayne e vais perceber como é que a caça salvou as aves aquáticas na América vou ver sim senhora vou ver transformou-se o imposto num contributo direto para agricultores porque na América as licenças de caça são à espécie e ao se perceber o que é que se tinha que fazer que acordos transnacionais é que se tinham que fazer para salvar as aves aquáticas há há agricultores que a única coisa que fazem é criar condições de nidificação para patos e as aves aquáticas na América estão a subir todos os anos todos os anos há cada vez mais patos a indústria dos apitos dos patos e o carácter é uma loucura e o outro país que não assinou e que está a ser fortemente compensado é o México porque os patos são tantos que migram cada vez mais para baixo então agora já há caçadas aos patos no México que estão a aparecer também e depois isso gera turismo gera receitas e tal porquê? porque os impostos dos duck stamps estão a ir para os sítios certos e onde eles criam onde eles nidificam são guardados com unhas e dentes há alguém que chega ali claro porque existe um incentivo correto exatamente e aquilo dá mais dinheiro que qualquer outra indústria e o que é que beneficia? o ecossistema todo porque depois os patos estão lá estão os peixes estão as plantas pelo ovos mesmo com atenção estás a ver? eu fui buscar uma cena que eu disse e eu nem me lembrava não é porque há exemplos ele falou dos macacos eu falei não falei nada dos macacos hoje sim sim dos macacos dos pássaros e não sei o que pode acontecer que a questão é que não podemos ser facciosos da mesma forma que eu te disse sim a Yellowstone meteram perdedores resolveram foi um espetáculo mas nos anos 50 atingiu-se o mínimo de aves aquáticas na América e foi o programa Ducks Unlimited que salvou os patos e hoje em dia há cada vez mais patos, gansos não sei o que eu se calhar gostava de explorar o porquê que se atingiu o limite mínimo de patos aquáticos porque não se estava a defender as zonas de nidificação o problema não eram os caçadores o problema era que quando eles iam para o fazeninho já estava mais uma colheita já estava mais uma exploração tinha sido terra um regato ou um riacho tinha sido terraplanado e descobriu-se não estas bacias de nidificação têm que ser protegidas por culpa do homem mas não foram os caçadores exatamente não mas isso acontece em tudo é isso é esse bom ponto eu só não gosto de cometer tipicamente aquele erro e eu digo muitas vezes aqui no podcast que é eu não gosto de dois maus não fazem um bom estás a perceber o bom ponto? então eu não gosto de resolver um problema com outro problema é só esse eu sou sempre sensível a esse tipo de coisas porque muitas vezes queríamos nessa armadilha dizer não não isto é mau por isso eu vou fazer outra coisa que também é mau e foram os caçadores na América são um lobby fortíssimo com nove milhares claro claro foram os caçadores que se juntaram para criar a Ducks Unlimited porque chegavam às ribeiras para caçar e pá onde é que foi os patos? os patos estão aí para onde? o que é que nós podemos fazer? nós queremos patos pagamos a peso do outro e a Europa tem muito esse problema que também tem uma coisa também tem partes positivas e não vou alongar que é tentaram repopular os patos de forma natural sem ser criados em cativeiro onde é que eles criam? o que é que eles precisam para criar? o que é que eles precisam para fazer amor uns com os outros e nascer muitos patos? haver patos em super hábito porque aquilo que o caçador quer é apenas explorar o super hábito porque quer um bem que é renovável mas finito pode acabar e há uma grande eu aqui falo um bocado mais para os panos desta vida e não para ti há uma grande diferença entre o caçador defensor da natureza e o pano defensor da natureza e não só o anticaçador nós colocamos o capital da biosfera na espécie e não no espécime e isso vai ser sempre uma diferença os panos desta vida vão sempre defender o espécime e vão-lhe até querer dar direitos como se fossem um humano e os caçadores não têm uma visão um bocado bíblica da coisa crescer e dominar sobre todos os animais e todas as plantas para dominar sobre os animais temos que os conservar porque se não houver animais não dominamos sobre nada não é? porque Deus reconheceu-nos uma diferença somos um ser diferente neste planeta eu concordo com isso somos ser cientes sapientes pelo menos devíamos ser sapientes mais sapientes que o que somos se virem o zucar vão ficar mal e então é por isso que há essa responsabilidade primária de proteger e conservar a espécie esse é o capital e é por isso que isto é um tema complexo e eu já admiti aqui várias vezes há problemas no setor da caça há coisas com que eu não concordo e há coisas que eu acho que do ponto de vista ético não são as mais corretas mas a caça no todo eu sou um grande defensor da ética da caça e gosto é de dar estas explicações gosto é de ter estes contrapontos e pronto e te explicar um pouco estas coisas porque a caça lá está pode ser muito muito positiva primeiro porque põe as pessoas no campo e põe as pessoas a ver de perto põe os pés na lama põe-te à chuva de noite de dia põe-te lá e se quiseres aprender é um grande incentivo e há de facto casos como o Yellowstone que meteram lá portadores resolveram sem necessidade da caça por causa é que tinham sido a causa da falta de perdedores por exemplo com grandes caçadas ao lobo por exemplo a Serra da Arrábida tens pequenos latifúndios que nem sequer podem ser terrenos de caça só passam autorizações especiais aos proprietários que se candidatarem vais meter lobos nos quintais das pessoas não dá sim 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 mas as aves marinhas não têm onde fazer ninho porque fazem ninho têm que levantar voo e os javalis comem os ovos quer dizer é um exemplo e o Ducks Unlimited é de facto o grande exemplo de como pegando nos valores do capitalismo do privado conservar melhor que o Estado todos esses valores libertários em que nós acreditamos tirando obviamente as questões de natureza ética da questão da conservação da vida e tal mas o Ted Nugent tem uma frase muito polémica e muito interessante se tu queres matar potenciar o máximo a morte do máximo número de animais possíveis ser vegano não mas essa frase está errada isso está errado e eu descontrou-te isso muito rápido um agricultor passa com um grado de discos mata qualquer rã qualquer sapo qualquer salamandra eu concordo contigo qualquer toupeira isso é verdade que é por isso que quando passam o trator vêm as garças vêm os corvos comem aquela pocaria toda porque está tudo desmembrado eu sei eu sei a seguir plantam e tudo o que lá tiver ainda vivo leva com veneno em cima eu sei para que os veganos comem uma salada de tofu e tenham uma moral do caraças eu sei eu mato um javali por tiro e quando meto lá milho dou-te a comer a todos come os pardais come os melres come os coelhos come as perdizes come tudo sou eu que pago aquilo que eu tenho contra essas pessoas é é convencerem-se de ter uma superioridade moral não é haver um respeito normal tu tens a tua a tua tens a tua decidiste para ti que queres ser assim que eu não tenho as suas convicções e tens o teu direito não interferes nas tuas e não interferes na minha liberdade e nós em conjunto falarmos e resolvemos o problema caso a caso e a Lowstone não teve que meter caçadores não se mete não vai para ali ninguém caçar era o que faltava o Parque Val do Guadiana tens lá os linces ibéricos a proliferar sabes a toque de quê? dos caçadores portugueses que pagam rios de dinheiro para conservar a população de coelhos bravos lá e de perdizes bravas porque ainda são dos últimos bastiões que temos muita caça brava mas só voltando a esse ponto da destruição de vida animal com a agricultura os animais que as pessoas comem não estou a dizer os caçadores os caçadores provavelmente a nível de impacto animal se tu tens que escolher só existem duas opções a pessoa que consome animais por via industrial que são 99% das pessoas 99.9% e o caçador que caça é óbvio que o caçador está a fazer uma melhor ação no que diz respeito ao sofrimento do animal primeiro se eu fizer de forma mais ética possível nesse aspecto que tu referenciaste até com os avanços tecnológicos das armas mas tu tens a terceira opção o que é que os animais comem que as pessoas compram no supermercado o que é que esses animais comem o que é que uma vaca um porco uma galinha come também come plantas e 80% de todos os terrenos da plantação vão para animais são 60 bilhões de animais por ano que nós matamos neste planeta só para alimentar os 7 ou 8 bilhões de pessoas ou seja esse argumento de que os agricultores e o que plantam destrói a vida animal logicamente está correto e é um facto só que 80% desses terrenos já vão para os animais mas esse terreno é plantado porque o mercado assim o dita dita que se está aquele gajo que tem vacas e quer comprar e pode é ilógico e o agricultor vai vender para ali porque se não houver animais o agricultor vai continuar a plantar nós ficamos todos veganos e comemos o trigo e a soja e não sei o que e continuam a morrer os pecharocos não mas é ilógico quando dizes que quando tu és vegano causas mais impacto isso não é verdade então mas isso é da mesma maneira é que um vegano diz a mim que eu sou um assassino é da mesma maneira eu não disse que tu és um assassino não eu estou a dizer os veganos que dizem que eu sou um assassino e depois mandam o bife da alcatra para trás porque está mal passado eu estou a dizer isso seria é tão ilógico não é o Diego Gomes caçador versus vegano vou buscar-te porca não é um versus seria eu vou tentar chegar e aproximar-me de ti até porque eu gosto muito destas trocas de argumentos eu estou a adorar seria lógico da minha parte dizer que tu causas mais sofrimento como um caçador do que qualquer outra pessoa que compra um porco no supermercado também acho ilógico quando se diz que um vegano causa mais sofrimento animal do que qualquer outra pessoa que escolha consumir animais isto também é ilógico percebes por exemplo eu vou dar um exemplo prático no Brasil muita gente diz a Amazónia aquilo é só cultivo de soja na Amazónia estou a destruir a floresta toda mais de 80% desses campos é para alimentar gado é para alimentar gado ou seja aqueles campos não seriam cultivados a Argentina está a desaparecer muito mais do lado da Amazónia está a desaparecer muito mais do lado da Argentina do que do Brasil mas dizem sempre que a Amazónia é brasileira sabes qual é o território que nós conseguiríamos libertar claro que isto é utópico tornar a população é um exercício lógico sabes qual é o território que nós conseguiríamos libertar se toda a gente decidisse aplicar uma alimentação vegetal isto não é um argumento eu não sou o Vigro por causa disto é só um exercício lógico sabes qual é a quantidade de território nós conseguiríamos libertar da agricultura que depois alimenta 60 bilhões de animais por ano que morrem para a nossa alimentação o equivalente ao continente africano é absurdo porque a quantidade de território que tu precisas para proporcionalmente fazer proteína animal ou proteína vegetal é absurdamente maior pronto é normal e muita gente por exemplo defende o que eu também acho ilógico e fazendo aqui um bocadinho de antipanismo ai a agricultura devia ser mais biológica que a malta devia ter a sua vaquinha em casa e acham que isso de alguma maneira defende o ambiente e é muito mais ambientalista não é muito pior querem mais ambientalismo são as fábricas as fábricas de produção em massa é a forma mais ambientalista que existe porque tu tens o menor utilização de metros quadrados por animal não há forma mais ambientalista do que esta por isso é que eu não sou Vigro nem por ambientalismo nem por questões nem por questões de saúde nem nada disso o meu objetivo principal e aquilo que me convenceu eticamente foi a questão de eu posso atualmente tenho a decisão no meu contexto na minha vida nas minhas decisões causar o menor sofrimento possível a animais então é isto que eu escolho fazer se um dia discutires com alguém mesmo e isto não quer dizer que eles são iguais a mim não quer dizer que eles têm os meus direitos só quer dizer que eu os reconheço eu os meus direitos reconheço a minha cadela em casa já me tentei pôr nos pés dessas pessoas e só chega a uma conclusão a única forma da ideologia cega que essas pessoas defendem se tornar realidade é haver uma extinção humana aquilo que essas pessoas apregoam ponto por ponto vai ter a extinção humana de fato deste radicalismo e porque é a única forma porque da mesma forma que há esse cultivo todo para animais se formos ver todas as indústrias que nós consumimos nós eu também não é? telemóveis a roupa e por aí a fora essas indústrias são a causa do desaparecimento de muitos habitats e de muita biodiversidade por poluição dos rios os seis rios mais poluentes do mundo estão na África e na Ásia e são eles que são responsáveis para a maioria do plástico nos oceanos e nós estamos a comprar a esses países está uma nota malta isto é importante portanto não temos moral nenhuma para dizer as nossas fábricas não fazem dióxido de carbono não sei quanto por quilómetro cúbico mas mandamos vir a roupa da China e depois é igual por isso é que eu não me acho melhor que ninguém agora não gosto é que me chamem de assassino e acharem que tem uma superioridade moral do caraças quando na realidade a única coisa que pode cumprir fazer cumprir essa tal agenda de zero sofrimento animal é a extinção humana não há outra hipótese não concordo absolutamente contigo até porque e mesmo assim o universo vai da organização para o caos e um dia tudo se será por isso é que eu nunca sou emocional a discutir estas questões eu gosto bastante de ser racional até porque eu costumo dizer eu nem gosto muito de animais nem gosto muito de animais mas eu não preciso gostar muito de ti para ver alguém a bater-te na rua ir lá a interferir e dizer oh que barra é esta o que é que está aqui a passar então eu gosto de ser muito racional nestas coisas não apaixonado emocional nestas questões porque eu cheguei a esta conclusão e da mesma maneira que cheguei à conclusão para ser libertário para ser de direita e para ser um voluntarista exatamente da mesma forma racionalmente decidi que se eu consigo causar o menor sofrimento possível não zero zero é impossível senão teria que morrer eu teria que me suicidar para causar zero porque eu vivo numa casa a minha casa está ocupado território que se calhar pertencia a uma colónia de formigas sei lá não faço ideia então tu estás correto quando fazes essa acerção no entanto não quer dizer que eu não possa fazer o máximo possível dentro daquilo que são as minhas possibilidades isso é tu liberdade isso é tu liberdade para causar o menor sofrimento possível e eu acho que isso eticamente é a melhor posição que eu posso tomar neste momento essas são as minhas motivações e depois por acaso lembrei-me num comentário teu que já discuti com várias pessoas isto por causa das vacas na Índia e as pessoas as vacas na Índia não sei o que mais olha e as mulheres não poderem conduzir na área absoluta não isso não te dá que fazer isso é um problema dos indianos eles que resolvam até pessoas que são escravas em Marrocos há mercado de escravas em Marrocos isso não te dá que fazer não pá as vacas na Índia é uma hipocrisia e tal pronto lá está isso é uma pensar faccioso extremado não é isto que estamos aqui a discutir aliás eu quando descobri que havia um libertário vegano eu digo vou adorar discutir com este gajo não há muitos não há muitos mas lá está só porque é diferente e só porque é mas eu acho que é consistente o fazes porque é uma liberdade que tu tens eu apoio eu tenho um amigo meu até do colega de escola que se tornou vegetariano ele consome alguma proteína ovos e assim mas tornou-se vegetariano não come carne há 10 anos pá porque ele gosta de beber os copos dele e o médico disse-lhe olha ou deixas de comer carne ou deixas de beber ele não gosta de beber os meus copos de vez em quando fico de beber vegetariano é pá eu por mim quer dizer é com essas pessoas que eu pessoas pela sua liberdade optam por fazer isso é pá tudo muito bem eu não tenho problema nenhum até porque impor o que quer que seja se tipicamente há mau resultado agora é assim eu também não gosto dessas hipóteses que disseste eu fiquei muito triste quando me juntei a certos grupos onde eu procurava falar sobre isto de forma racional com pessoas até fazíamos atividades de rua a única coisa que eu fazia era perguntas e tentar racionalizar e fazer um método socrático para as pessoas pensar sobre estes assuntos estilo Steven Crowder exato change my mind exatamente I'm a libertarian vegan change my mind não era dessa forma que eu fazia mas racionalizar as posições e fazer as pessoas pensarem e chegar as suas próprias conclusões com método socrático muito e eu interstitizia-me muito quando eu tentava fazer dessa maneira e tinha uma corrente de pessoas à minha volta a tentar fazê-lo de forma puramente emocional e a fazer as pessoas também porque se tu tomas uma decisão puramente por razões emocionais nada impede essa pessoa de mudar as suas emoções do dia para a noite e amanhã deixando de fazer isso então eu gosto de ter posições racionalizadas e essa é a minha principal motivação discutindo qualquer que seja a ideia Nuno Fonseca então para fechar aqui quando é que vem no Alentejo barra Algarve olha no Alentejo se calhar vai ser a nossa primeira vez lá quando a gente for fazer eu já estive no Alentejo eu vou muitas vezes ao estrangeiro como Zuga ele está falando como Zuga ele está falando como Zuga eu arranjo visto é só me ter uma navalha no bolso já tem direito a vista já tem direito a vista afiada afiada você não serve para nada se não tivesse a navalha afiada não emprestas uma mulher Matinho é isso olha João foi melhor do que a gente esperava quatro horitas de live a gente está cansado a semana foi cansativa mas porra a gente estava esperando eu fazia mais quatro horas obrigado por teres vindo cá eu não aguento mais não obrigado ele é um velhinho eu ainda sou um novato ainda estou nos meus vintes amanhã a minha filha vai fazer cabelo no porto de manhã tu vê que semana passada com o Elde ela ia numa consulta ela amanhã ela só faz as coisas sábado de manhã por isso é que ele disse boa sorte é isso foi um prazer do cara foi top demais tu és um gajo incrível tu és um gajo espetacular tens uma oratória muito boa também e é assim quando tu sabes do que falas também é fácil ter uma oratória boa porque tu és expert eu tenho aprendido muito com este podcast vocês estão de parabéns por o podcast que criaram e muito me orgulha vir fazer parte da família Zuga TV mas você fala e prova porque ele lembrou de coisas que eu nem lembrava quando ele falou do exemplo do João Descalço por exemplo ele agradeceu acho que eu não mostrei aqui mas ele agradeceu o teu comentário tenho certeza é um joia é, ele é fera ele é fera Maltinha obrigado demais por todos vocês não deu para ler todas as perguntas porque foi uma loucura mais de 100 pessoas o tempo todo na live muito obrigado de verdade vocês que vieram pelo João por favor se inscrevam no Zuga deixem um like nessa live para que mais pessoas se querem vir falar sobre este tema de outra forma ou complementar ou repetir seja o que for venha eu gostava de convidar o Prepper adorava aquele assunto também adorava tenha ele disponibilidade mas também se não tiver ele eu posso nós temos dois canais pelo menos de Prepping um pode ter mais disponibilidade de vir cá que o outro e ambos são muito bons agora fala tanto que naquele podcast estão na realidade quatro canais cada um dos que está lá tem o seu canal estou eu está outro e está outro e está outro se tu puder fazer essa gestão para a gente para vir alguém aqui para ver quem queria e quem é mais fácil eles têm livros também alguns até são escritores há livros de Prepping em português escritos para Portugal portanto podemos também adicionar algumas coisas na biblioteca Zuga TV é isso vamos fazer isso no nosso site vamos fazer lá uma biblioteca e já tenho lá o como é que é Homens Espadas e Tomates Homens Espadas e Tomates também já está no meu Google para eu ler olha João mais uma vez muito obrigado foi um prazer enorme eu sei que fizeste muitos quilómetros para estar aqui espero que tenhas gostado eu adorei e o Rodrigo também adorou eu sinto na energia dele quando ele está a gostar e nas perguntas que ele fez eu só aprendi hoje obrigado por teres feito a gestão aqui das perguntas que eu sei que é muito difícil estar a falar e também fazer esta gestão das perguntas mas foi do caralho a sério muito obrigado Malta espero que tenham gostado foi a primeira vez que abordamos este tema de forma profunda prática com alguém que realmente sabe do que está a falar sabe mesmo do que está a falar porque o nosso podcast principalmente esta versão é tão boa quanto os convidados que temos tem um resumo a live toda foi informativa tem um resumo dessa live que mostra o que o João é quando o Gajo pergunta eu estou pensando em comprar uma Armini um CR não não vem o seu o que 25 metros bota aqui não sei o que ela deu uma resposta de professor tipo especialista e atenção que ela falha as vezes não sei o que eu falei caraca tu és do caraça parabéns e acima de tudo notas tu és uma pessoa do caraças também mais do que um profissional na área mais do que sabes o que sabes isso notou-se sabes quando quando tu falaste daquelas pessoas que tu consideras teus mentores e emocionaste-te aqui à nossa frente e notou-se bastante obrigado mesmo por estares aqui eu espero que o teu canal agora que nós também trouxemos outras pessoas para este tema cresçam bem mais e que nós consigamos fazer este movimento crescer em Portugal de uma maneira bem mais ativa muito obrigado por nos teres ajudado a explorar este tema foi do caraças é isso o Horácio Sabóia pergunta a Valinha comenta a Valinha convidou o jornalista Térgio Tavares estivemos com ele quando? nós estamos com ele toda hora 2, 3 semanas atrás temos live com ele Horácio nós temos uma live com ele que também explodiu estivemos com ele a entrevistar o Eduardo Bolsonaro e o Lorenzoni até foram passaram pelo mentígrafo é isso a nossa live foi eu que comentei o mentígrafo a nossa live foi o mentígrafo foi o mentígrafo é verdade é verdade é verdade eu quando tenho hipótese acho que ela anda para a Espanha agora vai para o Brasil daqui a pouco é seguirem o canal dele no Rumble que está a bombar é o gajo é louco é assim mesmo nós também temos mais presença no Rumble Maltinha obrigado é isso estamos juntos Maltinha sexta-feira fechando a gente agora vai dar uma diminuída nessas lives presenciais porque está muito cansativo mesmo para a gente a gente já tem que fazer programas isso a malta do do Ergit pediu isso em breve teremos o Bruno Fiali com a gente isso que está praticamente fechado o gajo do PS teremos o gajo do Ergit o seu nome dele eu também não você pode saber e teremos o gajo da Alternativa 21 Nuno Afonso um dos fundadores do Chega exatamente e temos o gajo do PS o gajo do PS vai ser mesmo na sexta-feira antes das eleições só se tiverem dúvidas vou estar no PS estamos a ver a gente só abre a sessão para sexta-feira quando é especial eu fiz essa piada veio o Helder Gomes veio o João e vai vir o gajo do PS sexta-feira porque ele também está de longe está lá de Lisboa eu fiz essa piada quando avaliamos eu acho que não cheguei a fazer live mas fiz com a Sariela Rios mas ela também é uma má julgadora das minhas piadas ela casou comigo foi quando avaliamos o programa do ADN ela perguntou então como é que foi não sei o que que acachaste eu disse opa quem tiver decido entre votar no PS e não chega acho que é um bom voto tu falou pra mim assim uma mistura entre o socialismo Magalhães que não comentou ainda diz um boa noite para todos obrigado pela live foi excelente obrigado João um abraço então já te conhece um abraço é isso muito obrigado bora falar pá bora falar Paulo eu vou meter aqui a cunha mas tens que cá vir se não puderes temos aí um suplente do Aragão Portugal exatamente mostramos o canal dele exatamente já demos aqui uma bombada aí no teu canal o do Paulo é o maior tem 6 mil e tal subscritores mas o Paulo é um gajo muito agremiador e criou um círculo em que nós temos correntes vídeos achutados uns para os outros é isso mesmo eu cresci muito graças à ajuda do Paulo o Paulo foi uma das pessoas o gajo tem que colaborar o Paulo e os outros mas o Paulo estou a dizer que está na frente ele até nem é o melhor youtuber digo isto muito sinceramente mas ele sabe tirar o melhor do que ele consegue fazer por exemplo ele é um ótimo entrevistador porque ele dá muito espaço faz perguntas pequeninas muito bem metidas e é nisso por isso é que ele tem estado a apostar nos podcasts porque é nisso onde ele se sobressai é assim mesmo apesar de conhecer e de saber e o gajo tem que fazer mais colaborações sim sim nós estamos como tu dizes numa guerra cultural uma guerra cultural batalha batalha social adorei batalha cultural aqui a batalha não é legislativa é cultural exatamente é verdade é isso para mudar Portugal temos que mudar os portugueses bora fechamos então te faleza com a tua grande frase obrigado 15 mil inscritos chegamos é só o começo eu quero dizer a minha claro força não peraí faz a tua a última é tua vamos pedir e tu terminas o podcast tu termina eu termino o podcast tu és a estrela hoje tu és a estrela malta acompanhem-nos no instagram se ainda não o fazem lá podem interagir connosco e ver quais são os próximos convidados que temos sempre nas próximas semanas nas próximas temáticas juntem-se ao nosso grupo do whatsapp deixem lá que no vídeo se ainda não o fizeram e lembrem-se a ignorância é uma deles a sapiência é nossa até a próxima últimas palavras está na tela muito obrigado à família que esteve aqui a detonar no sexta-feira de debate estamos aqui com a passada sempre das 100 pessoas porra exatamente nunca caiu nunca caiu porque a família que esteve a entrada está lá e a prova de eu estar aqui são vocês que me apoiaram eu não tive medo de pedir e vocês não tiveram medo de estar lá para mim e de me ajudar porque no fundo sabem que eu estou aqui por todos vocês e o resto vocês já sabem eu olho na mira e sorriso na cara o meu nome é João Santos este é o Zuga TV até à próxima um abraço valeu estamos